O Outono da Idade Média parte 2, de João Ezinga, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. 11. A imagem da morte em nenhuma época impôs a toda a população a ideia da morte com tanta frequência e com tanta ênfase quanto o século XV. Ininterruptamente, o chamado do Memento Mori, lembrança da morte, ressoa pela vida. Em seu Directorium Vitae Nobilum, o livro de conselhos para o homem nobre, Dionísio Cartucho adverte, e quando se deita na cama, lembra que, como agora o faz por si mesmo, em breve seu corpo será deitado por outros na sepultura. Em tempos anteriores, também a religião havia incutido com seriedade o pensamento constante da morte, mas os tratados religiosos do começo da Idade Média atingiam apenas aqueles que já tinham se retirado do mundo. Foi somente depois da ascensão das ordens mendicantes que a pregação popular se ampliou, fazendo com que essa advertência se transformasse num coro ameaçador que ressoava pelo mundo com a intensidade de uma fuga. Jamais para o fim da Idade Média, a palavra do pregador juntou-se uma nova forma de representação, a gravura em madeira, que encontrou seu caminho em todos os círculos da sociedade. Esses dois meios de expressão de massa, a pregação e a gravura, só podiam representar a ideia da morte em uma imagem muito simples, direta e vívida, de modo incisivo e violento. Toda meditação sobre a morte feita pelos monjas dos tempos antigos condensava-se agora numa imagem primitiva, popular e lapidar, e sob essa forma, em palavras e figuras, a ideia foi apresentada às massas. Essa imagem da morte foi capaz de assimilar apenas um elemento do grande complexo de ideias e de concepções relacionadas à morte, a noção de perecibilidade. É como se o espírito do final da Idade Média não pudesse enxergar a morte sobre outro aspecto além do da fuga à cidade. Eram três os temas que forneciam a melodia para aquele lamento interminável sobre o fim de toda a glória terrena. Primeiro havia o motivo que perguntava, onde estavam todos aqueles que outrora encheram o mundo com a sua glória? Depois havia o motivo da contemplação horripilante e da decomposição de tudo aquilo que um dia fora a beleza humana. Por fim, o motivo da dança macabra, a morte que arrasta consigo as pessoas de todas as condições e idades, comparado ao horror angustiante dos dois últimos motivos. O primeiro deles, onde está toda a glória de outrora? Não passava de um leve suspiro elegíaco. Ele é extremamente antigo e encontra-se espalhado por todo o mundo cristão e islâmico. Origina-se no paganismo grego, e os pais da igreja o conhecem. Está presente em Afis, e Biron ainda o emprega.2 na Idade Média Tardia. No entanto, ele é especialmente popular. Há indicações dele nos exâmetros de rima pesada do monge Cluniacense Bernardo de Moulay. Por volta de 1140, estiubi gloria nunc Babilonia, nuncubi dirus Nabugodonosor, etidare vigor, elec cirus, qualiter orbita viribus incita praeter erunt, fama relinctur, ilac figitur, ipotuerunt, nuncubi curia, pompaque julia, caesar absti, titru colentior, orbipotentior e psifusti, ponto. Nuncubi merius atic fabricius incius aure, morzubi nobilis et memorabilis acti pauli, diva pelipica vox subi coelica nunc ciceronis, pax subi civibus atic rebelibus iracatonis, nuncubi regulus, autubi romulus, autubi remus. Estate Rosa Pristina Nomine, nomina Nudatenimus, ponto 3 onde está sua glória agora, Babilônia, onde está o terrível Nabucodonosor, e a força de Dario e a de Ciro, passaram, como roda violentamente posta em movimento, restou a fama, que ficou firme, eles apodreceram. Onde estão agora a cura e a procissão Juliana? Desapareceste, César, foste o mais cruel e mais poderoso que o mundo, ponto. Onde estão agora Mário e Fabrício, que o ouro não conhecia? Onde está a morte honrada, e o feito memorável de Paulo? Onde está agora a filípica divina, Demóstenes, e a voz celestial de Cícero? Onde está a paz para os cidadãos, e a ira de Catão para os rebeldes? Onde está Régulo agora, ou Romulo, ou Remo? A Rosa, Roma, de ontem existe como nome, meros nomes conservamos, com menos pedantismo, esse motivo é novamente ouvido na poesia franciscana do século XIII, em versos que, embora tenham uma estrutura mais curta, ainda mantém a monotonia do exâmetro rimado. Jacopo Onidatudi, o bufão de Deus, Jocolator do Mini, foi muito provavelmente o poeta das estrofes a seguir, sob o título Cúmum dos Militatis Subivan na Gloria, porque o mundo entra em guerras por glória a van, Dicubi Salomon, Olintão Nobilis Véu Sampson Obiste, Duques Invincibilis, Etipo Xerabissalom, Vutum Mirabilis, Altindusis Jonatas, Mutum Amabilis, Coocis Arabiti, Seu Sus Imperil, com o Diva Esplêndidos Totus Imprêndio, Dicubitulius, Clarus Elóquio, Véu Aristoteles, Sumus Ingenio. O ponto de interrogação 4 Diga, onde está Salomão, outrora tão nobre, ou Sansão, o líder invencível, onde está? E o belo Absalão, de rosto maravilhoso, ou Terno Jonas, muito afável? Para onde foi César, alto no poder supremo? Para onde foi o famoso rico, crasso, totalmente absorvido na refeição? Diga onde está Túlio, Cícero, famoso pela eloquência, ou Aristóteles, o sumo da razão? Deschamps retoma várias vezes esse mesmo tema. Gerson o adapta em um sermão. Dionísio Cartucho fala dele em seu tratado de Quatoro Minum Novissimis, das quatro últimas coisas do homem. Chastelain o desenvolve no longo poema Limiruer de Morte, o Espelho da Morte. Para não mencionar outros pontos, 5 vilões conseguem imprimir nele um novo acento de doce melancolia na balade diz Dames do Tempos Jadis. Balada das damas dos tempos idos, com o refrão, mas ouçam Tiles Neixes Dantão. De interrogação 6 de onde estão as neves de outrora. Em seguida, ele salpica o tema com ironia na balade diz Seguineus do Tempos Jadis. Balada dos senhores dos tempos idos, no qual, depois de refletir sobre reis, papas e soberanos de sua época, De repente lhe ocorre, elas, Ete-Libon-Rodespagne do Kelgine e Saipas-Lino 1.7 A Edmin, e o bom rei de Espanha, do qual não sei o nome. O comportado cortesão Olivier de Lamarche jamais teria se permitido algo assim em seu liparemente. Ete triumpe diz Dames, o ornamento e o triunfo das damas, no qual lamenta todas as soberanas falecidas de seu tempo à luz desse tema conhecido. O que resta de toda essa beleza e glória humanas, lembranças, um nome. Mas a melancolia desse pensamento não é suficiente para satisfazer a necessidade de um intenso calafrio perante a face da morte. Por essa razão, a época coloca diante de seus olhos o medo mais visível, a perecibilidade a curto prazo, o apodrecimento do corpo. O espírito do homem medieval que renuncia ao mundo sempre apreciou demorar-se junto ao pó e aos vermes. Nos tratados religiosos sobre o desprezo do mundo, todos os horrores da decomposição já tinham sido evocados. Mas a elaboração dos detalhes da representação só vem mais tarde. É somente no final do século XIV que as artes plásticas dominaram esse motivo. Oito um certo grau de expressividade realista era necessário para incorporá-lo de forma adequada na escultura ou na pintura. E essa capacidade foi atingida por volta de 1400. Ao mesmo tempo, o motivo difunde-se da literatura religiosa para a literatura popular. Até muito tarde no século XIV, os túmulos serão adornados com imagens horrivelmente variadas de cadáveres nus, apodrecidos ou enrugados, com mãos e pés contraídos e as bocas abertas, com os vermes se retorcendo nas entranhas. O pensamento sempre se demora frente a esse espetáculo horroroso. Não é estranho que eles não ousem dar um passo adiante para ver como a própria podridão também perece, transformando-se em terra e flores. É realmente religioso um pensamento que tanto se prende ao horror da morte? Ou será a reação de uma sensualidade intensa demais que só assim pode despertar da embriaguez produzida por sua sede de viver? Ou será o pavor da vida, muito impregnado na época traço, a sensação de frustração e desânimo de quem lutou e venceu, preferindo agora a verdadeira rendição, mas que ainda está muito preso a tudo que é paixão terrena? Todos esses sentimentos estão inseparavelmente unidos nessa expressão da ideia da morte. O medo da vida, negação da beleza e da felicidade porque desgraças e sofrimento estão ligados a elas. Há uma semelhança incrível entre a antiga expressão indiana, particularmente a budista, e a expressão cristã medieval desse sentimento. Também ali é encontrada essa aversão à velhice, a doença e a morte. Também ali estão as cores fortes do apodrecimento. O monge de Cluny achava que estava certo quando mostrava a superficialidade da beleza física. A beleza do corpo existe apenas na pele. Pois se as pessoas vissem o que há sob a pele, assim como acontece ao lince da beócia, que vê as entranhas, sentiriam asco ante a visão de uma mulher. Toda aquela graça consiste em mucosidades e em sangue, em fluidos e bile. Se alguém pensar naquilo que se oculta nas narinas, naquilo que se oculta na garganta e no ventre, sempre achará imundice. E se nem mesmo com as pontas dos dedos conseguimos tocar o mu com os excrementos, como podemos querer abraçar o próprio saco dos excrementos? Ponto de interrogação. Novo e desanimado. O refrão de desprezo pelo mundo já havia sido registrado em muitos tratados. Mas sobretudo naquele de Inocêncio 3, de Contemptumundi. O desprezo do mundo, que parece ter conseguido maior difusão somente no final da Idade Média. É de admirar que esse estadista, o mais poderoso e próspero assentar no trono de São Pedro, envolvido em tantos assuntos e interesses terrenos, tenha sido, em seus primeiros anos no ofício, o autor de tal vilipendio a vida. A mulher concebe com imundice e fedor. Ela dá a luz com tristeza e dor. Amamenta com angústia e labor. Ela cuida com empenho e temor. Concipite mulher com imunditia et fetore. Parite com tristitia et dolore. Nutrite com angustia et labore. Custodite com instantia et timore. Dessas alegrias da maternidade não tinham então nenhum valor. Quem alguma vez já passou um único dia inteiramente agradável sem ser ofendido por uma visão, um ruído ou um golpe? Quis um com velnicão de entrotão do chit em sua delectación e jucundanquindanique visus vel auditus vel aliquisictus non ofenderite. Ponto de interrogação. Ponto 11. Seria isso sabedoria cristã ou resmungar de uma criança mimada? Sem dúvida nenhuma, há nisso tudo um espírito de tremendo materialismo que não podia suportar a ideia do fim da beleza sem questionar a própria beleza. E note como, mais na literatura, não tanto nas artes plásticas, se lamenta especialmente a beleza feminina. Aqui, quase não há diferença entre a advertência religiosa para que se pense na morte e na transitoriedade do terreno e o lamento da velha amante sobre a perda da beleza, que ela já não pode mais oferecer. Temos um exemplo em que a advertência edificante ainda se situa em primeiro plano. No convento dos Celestinos em Avignon, antes da Revolução, existia um quadro que a tradição atribuía ao próprio fundador do mosteiro, o rei René. Ele representava um cadáver feminino em pé, com um penteado gracioso, envolto em sua mortalha. Os vermes devoravam o corpo. As primeiras estrofas da inscrição diziam 1. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 7. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 10. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 13. 10. 10. 10. Amante? 13. 21. 22. 22. 24. 24. 25. 25. 26. Xangera em Laidure, vostre santa é em maladia obscura, et ne ferez em simonde que encombre. Se filha vez, vós luz serez um gombre, se ele será requisa e et demandê, et dixas com lamere abandominei. 14. Se viverdes o curso normal da natureza, do qual 60 anos é um número bem grande, vossa beleza em fiura se transformará, vossa saúde, em doença obscura, e não há vez de passar de um estorvo neste mundo. 15. Se uma filha tiverdes, sereis para ela uma sombra, ela será procurada e requisitada, e a mãe será abandonada por todos. 16. Todo sentido pio e edificante está distante quando o vilão compõe as baladas em que a bela ameira, la belle et omier, no passado uma famosa cortesam parisiense, compara seus antigos encantos irresistíveis com a triste decadência de seu corpo velho. 17. Donte pleno e les plus obtius, si bea unes droite, grandinipetes, ses petites jointes orelis, menton fonshu, clervistractes et ses belles livres vermelhes, ponto 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 vírgula li fronte ridé, les chevelx gris, les solarseus shells, les euse steins, ponto 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 quinze que se fez de fronte tão lisa, louros cabelos, arco-cílios, claro senho, olhos de riso, que enredavam os mais sutis, médio o tale, reto o nariz, bem pequenas, juntas orelhas, queixo em cova, claro o matiz e essa bela boca vermelha, ponto, fronte enrugada, cabelos gris, sobrancelhas baixas, olhos distintos a forte aversão pela putrefação do corpo terreno explica a grande importância que se atribui aos corpos intatos de alguns santos, como Santa Rosa de Viterbo. Considera-se uma das glórias mais preciosas de Maria o fato de seu corpo ter sido poupado da decomposição terrena em virtude de sua assunção, ponto dezesseis aqui, trata-se fundamentalmente de um espírito materialista que não conseguia se livrar do pensamento voltado para o corpo, é o mesmo espírito que se manifesta no cuidado especial com que se preparam alguns cadáveres, existia um hábito de, logo após o falecimento de uma pessoa ilustre, retocar os traços do rosto para, que não houvesse nenhum sinal visível de putrefação antes do enterro, ponto dezessete o corpo de um pregador da seita herética dos Turelopinos, que faleceram na prisão em Paris, antes da sentença, foi mantido por catorze dias em um tonel com cal, pois assim, poderia ser queimado junto com uma herética viva, ponto dezoito no caso de cadáveres de pessoas importantes falecidas longe de onde moravam, havia prática amplamente difundida de cortá-los em pedaços e cozinhá-los durante o tempo necessário para que a carne se soltasse dos ossos, que em seguida eram limpos enviados em uma mala para que pudessem ser enterrados com solenidade, enquanto as entranhas e a carne eram enterradas no local da morte. Nos séculos 12 e 13, isso estava tão em voga que alguns bispos e vários reis tiveram esse tratamento. 19 em 1299, e de novo em 1300, o Papa Bonifácio VIII proíbe terminantemente a prática, por ser um abuso de barbárie abominável, praticado por alguns fiéis de modo horrível e sem consideração, detestando a eferitatis abusus, quem escodomorio rebelino minulifidelis improvide prosa e contur. Não obstante, ainda no século XIV, houve algumas ocasiões em que se concedeu a dispensa papal da proibição, e no século XV o costume ainda era honrado pelos ingleses na França. Os corpos de Eduardo de York e Michael de Lapolle, conde de Suffolk, ingleses da alta aristocracia mortos em Asincur, receberam esse tratamento. 20 O mesmo aconteceu com o próprio Henrique V e com Elion Glasdali, que se afogou durante a libertação de Orleans por Joana d'Arc, e também com o sobrinho de Sir John Fastow, que morreu no cerco a Sainte-Denis em 1435.21. A figura da morte havia séculos aparecia nas representações plásticas e literárias sob mais de uma forma, como o cavaleiro apocalíptico galopando sobre um grupo de pessoas jogadas no chão, como o megeira com patas de morcego estendidas para baixo, como no campo santo em Pisa, o esqueleto com a foice, ou com o arco e flecha, por vezes indo em uma carruagem puxada por bois ou ainda montada num boi ou numa vaca.22. Mas a figura personificada da morte não satisfazia a fantasia. No século XIV, surge a maravilhosa palavra macabre, ou como ela soava originalmente, macabré. Eu fiz a dança de macabré. Je fiz de macabré a la danse, diz o poeta Jean Lefebvre em 1376. Trata-se de um nome próprio, seja qual for a tão discutida etimologia da palavra. 23. Foi só bem mais tarde que se extraiu de la danse o macabro adjetivo que para nós adquiriu uma conotação tão precisa e peculiar, que podemos indicar com o termo macabro toda a visão tardo medieval da morte. A concepção macabre de morte na nossa época ainda pode ser encontrada sobretudo em cemitérios de aldeias, onde se ouve o seu eco em versos e imagens. No final da Idade Média, ela se tornara uma importante concepção cultural. A representação da morte juntou-se um novo hipnotizante elemento fantástico. Um arrepio que brotou da esfera da consciência onde habitam o pavor gélido dos fantasmas e o calafrio de terror. O pensamento religioso que a tudo controlava transformou-o imediatamente em moral, convertendo-o em memento mori. Mas gostava de usar toda a sugestão horripilante que o caráter espectral da imagem trazia consigo. Em torno da dança macabra agrupam-se algumas representações a fins ligadas à morte, igualmente apropriadas para serem usadas como elemento de advertência e terror. O conto dos três mortos e dos três vivos é anterior à dança macabra. Ponto 24 ele aparece na literatura francesa já no século XIII. Três jovens da nobreza encontram de repente três mortos horríveis que lhes contam sobre suas glórias terrenas do passado e os alertam para o fim próximo que os aguarda. As figuras tocantes no campo santo de Pisa constituem a representação mais antiga do tema na grande arte. O Duque de Perri, em 1408, fez com que o tema fosse representado nas esculturas do portal da Igreja dos Inocentes de Paris. Porém elas se perderam. Mas a miniatura e a gravura em madeira transformam o tema em um bem público no século XV. E ele também se encontra disseminado na pintura mural. A representação dos três mortos e dos três vivos constitui-o entre a imagem repugnante da putrefação e o pensamento, retratado na dança macabra, de que todos são iguais perante a morte. O desenvolvimento desse motivo na história da arte pode ser mencionado aqui apenas de passagem. Parece que a França também é o país de origem da dança macabra. Mas como ela surgiu, foi como um espetáculo verdadeiramente encenado ou como uma imagem. Sabe-se que a tese de Emile Malley, que considerava que os temas nas artes plásticas do século XV costumavam ser emprestados das performances dramáticas, não passou totalmente em colo minhas críticas. No que diz respeito à dança macabra, contudo, talvez devesse ser feito uma exceção a que a encenação dramática de fato precedeu a representação pictórica. Em todo caso, mais cedo ou mais tarde, a dança macabra foi tanto encenada como pintada e gravada. O Duque da Borgonha fez com que ela fosse representada em 1449, na sua residência em Bruges.25. Se pudéssemos ter alguma ideia de execução de tal espetáculo, as cores, os movimentos, o jogo de luz e sombras sobre os dançarinos traço, compreenderíamos ainda melhor o grave horror que a dança macabra infligia aos ânimos. Melhor até do que nos fazem compreender as xilogravuras de Guillot-Marchantide ou bem, é quase certo que as xilogravuras com que o impressor parisiense Guillot-Marchantide ornamentou a primeira edição da dança macabra e em 1485 foram emprestadas da dança macabra mais famosa de todas. Aquela que, desde 1424, cobriu o muro da galeria do Cemitério dos Inocentes em Paris. Os versos inscritos abaixo dessa pintura mural, preservados na edição de 1485, talvez se baseiem no poema perdido de Jean-Lyfebvre, que por sua vez deve ter seguido um original em latim. Seja como for, a dança macabra do Cemitério dos Inocentes, desaparecida no século XVII devido à demolição da galeria, foi a representação mais popular da morte que a Idade Média conheceu. Dia após dia, no singular e macabro local de encontros que era o Cemitério dos Inocentes, milhares de pessoas contemplaram as figuras simples, leram os versos fáceis em que cada estrofe terminava com um provérbio conhecido, consolaram-se com a igualdade de todos na morte e estremeceram diante do fim. Em nenhum outro lugar essa morte semisca podia estar tão em casa. Ela que, sorrindo maliciosamente, com os passos enferrujados de um velho mestre de dança, convida o Papa, o Imperador, o Nobre, o Trabalhador, o Religioso, a Criança, o Louco e todas as demais ocupações e classes para acompanhá-la. As chilogravuras de 1485 provavelmente reproduzem apenas parte da impressão que causava o famoso mural. As vestimentas das figuras provam que elas não foram uma cópia fiel da obra de 1424. Para que se possa ter uma ideia aproximada do efeito da dança macabra do cemitério dos Inocentes, dever-se é observar o afresco da igreja de Lachaz e de Eau. 26 Onde o aspecto fantasmagórico é ainda mais intensificado pelo estado semiacabado da pintura. O cadáver, que retorna 40 vezes para buscar os vivos, ainda não é de fato a morte, mas o morto. Os versos chamam a figura de Li-Morte, na dança macabra das mulheres, La Morte, trata-se de uma dança dos mortos, diz Mortes, não da morte, de La Morte, vírgula ponto 27. Aqui também não se trata de um esqueleto, mas de um corpo ainda não completamente descarnado, com o ventre ou coberto. É só por volta de 1500 que a figura do grande dançarino passa a ser um esqueleto, como o conhecemos em Obem. Nesse meio tempo, também a imagem de um sósia indefinido se condensou na imagem da morte como ser ativo e individual que põe fim à vida. E o Suela Muerte se herta a todas criaturas. É como começa a impressionante dança macabra espanhola do final do século XV.28 na dança macabra mais antiga. O infatigável dançarino ainda é o próprio vivo, como deverá ser no futuro próximo. Uma assustadora duplicação de sua pessoa. A imagem que ele vê no espelho. E não, como querem alguns, um morto de mesma posição social e valor que partiu antes. Era justamente isso, os sois vós mesmos. O que dava a dança macabra ao seu poder mais horripilante. Também no afresco que decorava a bóbada do monumento tumular do rei René e de sua esposa Isabel na catedral de Angês. Ainda era o próprio rei que estava sendo representado. Via-se um esqueleto, ou seria antes um cadáver. Coberto com um longo manto, sentado num trono dourado, que com os pés chutava para longe mitras, coroas, livros e um globo terrestre. A cabeça apoiava-se na mão ressecada, que tentava sustentar a coroa vacilante. A dança macabra original mostrava apenas homens. A tentativa de ligar a advertência sobre a transitoriedade e a vaidade das coisas terrenas. A lição da igualdade social naturalmente trouxe os homens ao primeiro plano. Por serem os detentores de profissões e dignidades sociais. A dança macabra não era somente uma advertência piedosa. Mas também uma sátira social. E existe uma leve ironia nos versos que acompanham. O mesmo guiote marchante, como sequência de sua edição, apresenta uma dança macabra feminina, para a qual Martial Dauvergne compôs os versos. O desenhista desconhecido da estilo gravuras não esteve à altura do modelo fornecido pela edição anterior. Sua originalidade se resume a ter inventado a horrenda figura do esqueleto em cujo crânio balançam. Uns poucos cabelos de mulher. No texto da dança macabra feminina reaparece imediatamente o elemento sensual. Que também permeava o tema da lamentação pela beleza que apodrece. Como poderia ter sido diferente? Não havia 40 ofícios e dignidades femininas para mencionar. Depois das posições mais importantes. Como rainha, mulher da nobreza etc. De algumas funções de estado ou espirituais. Como abadéce freira. E de algumas atividades. Como mercadora, padeira etc. A lista logo se esgotava. O resto só podia ser completado considerando-se a mulher nos diversos estados da própria vida feminina. Virgem, amada, noiva, recém-casada, grávida. E da mesma forma que também é a queixa sobre o prazer e a beleza. Perdidos ou nunca desfrutados. O que faz o tom do memento morir soar mais estridente. Ainda faltava uma imagem na representação assustadora do ato de morrer. Aquela da própria hora da morte. O susto diante desse momento não podia ser impresso nos espíritos de forma mais vívida do que com a lembrança de Lázaro. Este, após sua ressurreição. Só conhecer o triste pavor diante da morte. Que já sofrer uma vez. E se o justo precisava temê-la tanto assim. O que dizer do picador? Ponto de interrogação 30 A imagem da agonia era a primeira das quatro. Minum novisimis. Quatro últimas coisas do homem. Sobre as quais cabe ao homem refletir constantemente. Morte, juízo final, céu e inferno. Como tal, essa imagem pertence ao campo das representações da vida após a morte. Aqui, por enquanto, trata-se apenas da representação da morte física em si. Estreitamente relacionada ao tema das quatro últimas coisas está Ars Moriendi. Uma criação do século XV que, tal como a dança macabra, obteve por meio da imprensa e da chilogravure uma influência muito mais ampla do que qualquer ideia religiosa anterior. Ela trata das cinco tentações com as quais o diabo acedia moribundo. A dúvida na fé. O desespero com relação aos seus pecados. O apego aos bens terrenos. A falta de esperança em relação ao próprio sofrimento e, finalmente, o orgulho da própria virtude. A cada vez surge um anjo para repelir os ataques de Zatã com o seu conforto. A descrição da própria agonia era um tema antigo da literatura religiosa. Nela se reconhece sempre o mesmo modelo. 31 Shastelline, em seu Miróia de Morte, 32, resumiu todos os motivos a que tratados. Ele começa com uma narrativa comovente que, apesar da solene prolixidade própria desse autor, acerta em cheio quanto a ser feito. Sua amada moribunda o chama para junto de si e, com uma voz entrecortada, lhe diz. Meu amigo, vê minha face. Vê o que a triste morte faz. E não te esqueças jamais. Esta é aquela que tanto amaste. E este é o seu corpo. Feio e sujo. Que para sempre perderás. Ele será a refeição fedorenta para a terra e os vermes. A dura morte põe fim a toda a beleza. Isso induz o poeta a compor um espelho da morte. Miróia de Morte. De início ele desenvolve o tema de estão os grandes da terra agora. E o faz de maneira demasiado longa. Um tanto professoral. Sem nada da leve melancolia de vilão. Segue-se então algo como um primeiro esboço de uma dança macabra. Mas sem força ou imaginação. Por fim ele compõe as rimas da Ars Moriendi. Aqui está a sua descrição da agonia. E o namembro ni facture que ni sente sapio reture. Avanque lesperite soites os. Li coelro que veu te crevier alcorza os. E te sou liévi la poitrine que se veu juindra a suechine. La facis te tainte e te apali. E te lê se elxtre eles em la teste. La parulilu instifai li. Cala langue alpalace li. Li pouxtressa o te ete se elete. Ponto. Les os desjou indente a todos les. E o namembro ou parte que não sinta a sua decomposição. Antes mesmo que a alma tenha saído. O coração que quer explodir no corpo ergue o peito. Que quer se unir à espinha dorsal. A face está pálida. Sem cor. E os olhos velados na cabeça. A fala se foi. Pois a língua está grudada no céu da boca. O pulso treme. E ele arfa. Ponto. Ponto. Os ossos se esparramam por todo lado. Nenhum nervo que não se estenda até romper. Villon conclui tudo isso numa meia estrofe. Muito mais comovente. Ponto. 34. Mesmo assim. Reconhece-se nos dois um modelo comum. La morte lhe faite fremir. Paulir. Lines courber. Les vines tendre. Liconflir. Lachair molir. Jointes et nerfes creosstrietes tendre. Com a morte. Treme em palidece. A veia engrossa. O nariz curva. Incha o pescoço. O corpo amolece. Juntas e nervos. Tudo se turva. E mais uma vez aquele pensamento sensual. Latente em todas essas representações do terror. Corpus femenine. Quitante este tendre. Poli. Sou efe. Cipres cielx. Tifaldrius ses mauxes atendre. Oi. Ou toltvi faleres cielx. Corpo femenio. Suave curva. Tão preciso. Polido e liso. A tais malas também se encurva. Sim. Ouvi vivo o paraíso. Nenhum outro lugar reunia tão vividamente todas as coisas que evocavam a morte quanto o cemitério dos inocentes em Paris. Ali. O espírito sentia o calafrio do macabro em sua plenitude. Tudo contribuía para dar a esse lugar a sombrias entidade. E o horror multicolorido que a idade média tardia desejava tão intensamente. Já os santos, aos quais a igreja e o cemitério eram consagrados, as crianças inocentes que haviam sido mortas no lugar de Cristo, provocavam com seu lamentável martírio aquela compaixão cruel e aquela ternura sangrenta que eram o deleite da época. Foi justamente nesse século que a veneração dos santos inocentes veio com força para o primeiro plano. Possuía-se mais do que uma relíquia dos meninos de Belém. Luís XI ofereceu à igreja consagrada a eles em Paris um inocente inteiro. Um inocente entier. Fechado dentro de um enorme relicário de cristal. Ponto 35. Cemitério dos inocentes era o lugar preferido para o descanso. Um bispo de Paris fez com que colocassem um pouco de terra do cemitério dos inocentes em seu túmulo. Uma vez que não poderia ser enterrado lá. Ponto 36. Pobres e ricos jaziam ali todos juntos e não por muito tempo, pois era tão intenso o uso do cemitério, onde vinte paróquias tinham o direito de realizar seus sepultamentos, que após algum tempo os ossos eram desenterrados e as lápides, vendidas. Dizia-se que um corpo apodrecia em nove dias. Só restando os ossos. Ponto 37. Crânios e ossos eram então empilhados nos ossuários acima da colunata que circundava o cemitério em três lados. Ficavam expostos ali as dúzias, pregando a lição da igualdade. Ponto 38. Sob as arcadas, na pintura e nos versos da dança macabra, via-se e lia-se a mesma lição. Para a construção dos bocharnieres, belos ossuários, o nobre Bolsicaute, entre outros, havia feito uma contribuição. 1.39 no portal da igreja, o duque de Berri, que queria ser enterrado ali, mandar esculpir a cena dos três mortos e dos três vivos. Mais tarde, no século Xvi, ainda se ergueu no cemitério a grande morte, que, agora solitária no Louvre, é a única coisa que restou de tudo o que ali estava reunido. Esse lugar era para os parisienses do século XV como uma lúgubre versão do Palácio Royal de 1789. Em meio ao constante enterrar e desenterrar, era um lugar para passear e um ponto de encontro. Havia lojinhas junto aos ossuários e prostitutas sob as arcadas. Havia até uma reclusa vivendo enclausurada no muro ao lado da igreja. Às vezes um monge mendicante vinha pregar no local, que já era, por si mesmo, um sermão no estilo medieval. Às vezes reunia-se ali uma procissão de crianças. O burguês de Paris diz que 12.500 crianças, todas com velas, levaram o inocente à Notre-Dame e depois o trouxeram de volta. Até festividades aconteciam ali. 40. O horripilante tornara-se familiar. Na ânsia por uma imagem concreta da morte, que implicava abandonar tudo o que era irrepresentável, somente os aspectos mais grosseiros da morte penetraram na consciência. Na visão macabra da morte, faltam praticamente toda a ternura e todo o elegíaco. E no fundo é de uma visão muito terrena e egoísta da morte. Não se trata do luto pela perda de entes queridos, mas do pesar pela proximidade da própria morte, vista apenas como desgraça e horror. Não se pensa na morte como um consolo, o final do sofrimento, o descanso desejado, a tarefa concluída ou interrompida, nenhuma lembrança terna, nenhuma resignação, nada do divino e deptofissorrou, a profundeza divina do sofrimento. Apenas uma única vez ouve-se um tom mais brando. Na dança macabra, o morto dirige-se ao trabalhador. O trabalhador que com preocupação e dificuldade todo o teu tempo viveste, tens de morrer. Isto é certo. Não adianta fugir ou resistir. Da morte tens que ficar contente, pois te libertará de grande preocupação. Mas mesmo assim o trabalhador lamenta a vida, da qual ele muitas vezes desejou o fim. Em sua dança macabra feminina, Martial da Verghne faz com que a pequena menina diga à sua mãe, cuide bem da minha boneca, dos meus dados e do meu vestido bonito. Mas esse tom comovente da infância é extremamente raro na literatura da Idade Média Tardia. Não havia lugar para isso na rigidez pomposa do grande estilo. Nem a literatura religiosa nem a literatura profana conheciam de fato a criança. Quando um Tony de La Salle, em Lee Reconforte, o consolo, vírgula, vírgula 41 quer confortar uma mulher da nobreza por ocasião da perda de seu filhinho. A única coisa que ele sabe lhe oferecer é a história de um rapaz que perder a sua jovem vida de uma forma mais cruel ainda. Assassinado como refém. Para superar a dor. A única coisa que ele pode oferecer é o ensinamento de não se prender a nada que seja terreno. E então ele continua com o que conhecemos como o conto popular a pequena mortalha. A história da criancinha falecida que vem pedir a sua mãe que não chore mais. Pois só assim sua pequena mortalha poderá secar. E ali, de repente, o som se torna muito mais terno do que o memento muri cantado a mil vozes. Será que nesses séculos os contos e as canções populares conservaram sentimentos que a literatura mal conhece? O pensamento religioso do final da Idade Média conhece apenas os dois extremos. De um lado, o lamento pela fugacidade, pelo fim do poder, da honra e do prazer, pela perecibilidade da beleza. De outro, o júbilo pela alma que foi salva em sua bem-aventurança. Tudo que está entre esses dois extremos permanece não dito. Na representação perene da dança macabra e do esqueleto horrendo, as emoções vivas A representação do sagrado, a representação da morte, pode servir de exemplo da vida no pensamento tardo medieval como um todo. O pensamento vivo costuma confluir e se solidificar na imagem. É como se todo o conteúdo da vida espiritual almejasse uma expressão concreta. Como se todo o ouro estivesse cunhado numa moeda. Há uma necessidade irrefreável de dar forma pictórica a tudo o que é sagrado. De dar contornos nítidos a toda representação de caráter religioso. De modo que ela se imprima na mente tal qual uma gravura de traços bem marcados. Devido a essa tendência à expressão pictórica, o sagrado está continuamente exposto ao perigo de tornar-se rígido ou de se externalizar demais. Todo o processo de externalização da devoção popular no fim da Idade Média não pode ser expresso de forma mais concisa do que nas seguintes palavras de Jacobi Burkadi. Em Odexistlis e Betrachtungem. Reflexões sobre a história. Uma religião poderosa impregna todas as coisas da vida e colore cada movimento do espírito, cada elemento da cultura. Sem dúvida, com o tempo, essas coisas reagem à religião. De fato, seu próprio núcleo pode ser sufocado pelo círculo de representações e imagens que outrora ela traíra para dentro de seu campo. A santificação de todos os aspectos da vida tem o seu lado fatídico. E mais adiante, mas, por sua vez, nenhuma religião jamais foi totalmente independente da cultura dos povos e das épocas. É justamente quando ela reina soberana por meio da interpretação literal dos textos sagrados e tudo aparentemente se orienta por ela. Quando ela se encontra entrelaçada à vida como um todo, então, essa vida infalivelmente também haverá de influenciá-la. Também com ela há de se maranhar. Mais tarde, esses íntimos entrelaçamentos com a cultura não lhe serão mais úteis, mas apenas fonte de perigos. Apesar disso, uma religião sempre agirá assim enquanto ela for realmente vigorosa. A vida da cristandade medieval está, em todos os seus aspectos, permeada e saturada de representações religiosas. Não há coisa ou ação em que não se procure estabelecer constantemente uma relação com Cristo e com a fé. De fato, tudo está orientado para uma concepção religiosa de todas as coisas. E há um imenso florescimento da fé interior. Mas nessa atmosfera supersaturada, a tensão religiosa, a verdadeira transcendência, o abandono do aqui e agora podem não estar sempre presentes. Na ausência dessa tensão, tudo que se destinava a estimular a consciência de Deus se regesse numa profanidade terrível e banal. Numa surpreendente mundanidade em volta em formas elevadas. Mesmo no caso de um santo magnífico como Henrique Suso, de quem a tensão religiosa talvez nunca tenha se ausentado, a distância entre o sublime e o ridículo torna-se muito pequena para a nossa sensibilidade não mais medieval. Ele é sublime quando, assim como o cavaleiro Bolsicaute fez por sua amada terrena, rende homenagem a todas as mulheres em nome de Maria. Ou quando dá passagem a uma mulher pobre, pisando na lama. Ele segue os costumes do amor cortês e, no primeiro dia do ano e no primeiro dia de maio, comemora o seu amor pela sabedoria, sua noiva, com uma coroa de flores e uma cantiga. Ao ouvir uma cantiga de amor, na mesma hora ele adapta os termos da sabedoria. Mas o que pensar da passagem a seguir? A mesa. Quando comia uma maçã, Suso costumava cortá-la em quatro partes. Três partes ele comia em nome da trindade. E a quarta parte ele comia em memória do amor com que a mãe divina dava uma maçãzinha para o seu querido filho Jesus comer, e por isso ele comia essa quarta parte com a casca. Pois meninos pequenos comiam as maçãs com a casca. E alguns dias após o Natal, quando o menino ainda era muito pequeno para comer maçãs traço, ele não comia essa quarta parte, mas a oferecia a Maria, para que ela a entregasse ao filho. Tomava as bebidas em cinco goles, pelas cinco chagas do Senhor. Mas, como sangue e água fluíram do flanco de Cristo, ele tomava o quinto gole duas vezes. 2. Eis o elegem a lerlebens besiongem, santificação de todos os aspectos da vida, levado ao extremo. Considerando apenas as formas religiosas, sem por hora levar em conta o grau de intensidade da fé, há na devoção de idade média tardia muitos aspectos que podem ser vistos como excessos da vida religiosa, desde que não se interprete o conceito de um ponto de vista protestante dogmático. Na igreja, ocorreu um aumento quantitativo de práticas e conceitos que, a despeito das mudanças qualitativas que traziam consigo, atemorizavam os teólogos sérios. Não é tanto contra a falta de devoção ou contra a superstição de todas essas novas práticas, e sim contra a sobrecarga da própria fé que o espírito reformista do século XV se opõe. Os sinais da misericórdia divina sempre apostos tornaram-se cada vez mais numerosos. Além dos sacramentos, floresciam de todos os lados as bênçãos. Das relíquias passou-se então aos amuletos. O poder da oração foi formalizado nos rosários. A multicolorida galeria dos santos ganhou ainda mais cores e vida. E, embora a teologia zelasse por uma distinção clara entre sacramentos e sacramentais, que meio existia para impedir o povo de depositar sua esperança e sua fé no mágico e no multicolorido, Gerson encontrar alguém em Alcerre que afirmava que a festa do dia dos bobos, o Zinfeste, a qual comemorava os meses de inverno nas igrejas e nos conventos, era tão santificada quanto a festa da Imaculada Conceição. 3 Nicolás de Clemanges escreveu um tratado contra a criação e comemoração de novas festas. Ele declarou que em algumas delas a liturgia era quase toda de natureza apócrifa, mencionando com aprovação a atitude do bispo de Alcerre, que abolirá a maior parte dos dias festivos. 4 No escrito de Reformatione 5 Pierre d'Ali volta-se contra a contínua multiplicação de igrejas, festas, santos e dias de descanso, contra a profusão de imagens e pinturas, a excessiva e tediosa duração da missa, a doação de escritos apócrifos na liturgia das festividades, contra a introdução de novos hinos e orações ou outras novidades arbitrárias, e contra a intensificação das já excessivamente rigorosas vigílias, orações, jejuns e abstinências. Havia uma tendência a associar um ofício especial a cada um dos pontos de veneração da Mãe de Deus. Havia missas especiais, posteriormente abolidas pela igreja, de devoção a Maria, das suas sete dores, do conjunto de festas marianas, de suas irmãs Maria Jacobé e Maria Salomé, do anjo Gabriel, de todos os santos que formavam a árvore genealógica do Senhor Jesus. 6. O culto da Via Crustes, das cinco chagas, a hora do Angelus pela manhã e a noite, originam-se todos no final da Idade Média. Além disso, há ordens religiosas demais, diz Daili, e isso acaba levando a uma variedade de costumes, ao isolamento e ao orgulho, a exaltação vã de uma ordem espiritual sobre as outras. Ele quer, sobretudo, restringir as ordens mendicantes. A existência delas prejudica os leprosários e hospitais, além dos verdadeiros pobres e necessitados a quem cabem o direito e o título justo da mendicância. 7. Ele quer banir da igreja os vendedores de indulgência, que a maculam com suas mentiras e a tornam ridícula. 8. Onde vai parar a contínua criação de novos conventos femininos, sem meios suficientes para mantê-los? Percebe-se que Pierre Daili luta mais contra o mal quantitativo do que contra o qualitativo. 9. Exceto na crítica e pregação da indulgência, ele não questiona explicitamente a devoção e a santidade de todas essas práticas. Ele se incomoda apenas com o crescimento desenfreado. Ele vê a igreja sufocada sob o peso de detalhes fúteis. 10. Quando Alain de La Roche propaga a sua nova Irmandade do Rosário, a resistência com que se depara-se volta mais contra a novidade em si do que contra o seu conteúdo. Os opositores argumentavam que, confiando no poder de uma comunidade de oração tão grande como é que ela nos imaginava, o povo negligenciaria as penitências prescritas e o clero, o breviário. As igrejas paroquiais ficariam vazias se a Irmandade somente se reunisse nas igrejas dos franciscanos e dominicanos. Dessas reuniões, seria fácil surgirem lutas de facções e conspirações. E, por fim, lançam-lhe mais uma acusação. Aquilo que a Irmandade vende como grandes e milagrosas revelações não passa de ilusões. Fantasias e mexericos de comadres. 9. A veneração semanal dos santos inocentes é um exemplo característico da maneira quase e mecânica com que os costumes religiosos tendiam a se multiplicar quando uma autoridade severa não intervinha para restringi-los. Durante as comemorações do Massacre dos Inocentes em 28 de dezembro, várias superstições semi-pagãs do solstício de inverno mesclavam-se a um sentimentalismo piegas pelo horror desse martírio. A data era considerada um dia de azar. Muitos achavam que o dia da semana em que cair a última festa dos santos inocentes seria um dia de azar durante o ano inteiro. Nesse dia não se devia nem começar um trabalho nem empreender uma viagem. O dia se chamava simplesmente Les Inocentes, assim como a própria comemoração. Luiz XI seguiu esse costume meticulosamente. A coroação de Eduardo IV foi repetida, porque a primeira vez fora realizada no dia de azar. René da Lorena precisou desistir de uma batalha, pois seus lansquinetes se recusaram a lutar no dia da semana dos santos inocentes. .10 de Angerson toma esse costume como motivo para um tratado contra a superstição em geral e contra esta em particular. .11 ele foi um dos que enxergaram nitidamente o perigo da proliferação de crenças religiosas para a vida eclesiástica. Com seu espírito aguçado, e de certa forma frio, ele também percebe algo do fundamento psicológico por trás do surgimento de todas essas crenças. Elas nascem em soluminum fantasiatione et melancholica imaginatione, exclusivamente da fantasia e da imaginação melancólica das pessoas. É uma corrupção da imaginação causada por uma lesão cerebral interna, e esta, por sua vez, é resultado de ilusões diabólicas. Assim, o diabo ainda acaba por conseguir seu quinhão. Trata-se de um processo de contínua redução do infinito às coisas finitas, uma desintegração do milagre em átomos, a cada mistério, mesmo o mais sagrado, adere-se, como uma crosta de conchas num navio, um acúmulo de elementos religiosos externos que o dessacralizam. O próprio milagre da Eucaristia é permeado da superstição mais prosaica e materialista, por exemplo, acreditava-se que não se podia ficar cego ou ter um derrame no dia em que se assistiu à missa, e que não se envelhecia durante o tempo em que se estava na missa. 12. A igreja precisa ficar sempre alerta para que Deus seja trazido para muito perto do mundo terreno. Ela declara ser heresia e afirmar que Pedro, João e Jacó, no momento da transfiguração de Cristo, viram o ser divino tão claramente, como agora eles o fazem no céu. 13. Era uma blasfêmia o fato de uma das imitadoras de Joana d'Arca afirmar ter visto Deus vestindo um longo traje branco com um manto vermelho por cima. 14. Mas que culpa tinha o povo se não sabia fazer as sutis distinções prescritas pela teologia e a igreja oferecia materiais tão ricos para a imaginação? O próprio Gerson não se manteve livre do mal que combatia. Ele erga a voz contra a vã curiosidade. 15. Referindo-se ao espírito de investigação, que quer conhecer a natureza em seus segredos mais profundos. Mas ele mesmo explora com uma indiscreta curiosidade as mais diminutas particularidades exteriores das coisas santas. Sua particular veneração por São José, para cujas festividades ele se empenha de todas as formas possíveis, instigou a sua curiosidade por tudo que dizia respeito ao santo. Ele se aprofunda em todos os detalhes do casamento com Maria, sua vida conjugal, a abstinência de José, a maneira como ficou sabendo da gravidez, quantos anos ele tinha, da caricatura que a arte ameaçava fazer de José, o velho extenuado que Dechamps lamentou e Broederland pintou o traço. Gerson não quer nem saber. José não tinha ainda 50 anos. Diz ele. 16. Em outro lugar, ele se permite fazer uma especulação sobre a constituição física de São João Batista, e portanto o semematerial de onde o corpo seria construído não era nem duro demais, nem fluido demais. Semem e getur materiales qua corpus compaginandum erat, nec durum nem mis nec rursus fluidum abundante e os fluidi. .17 O famoso pregador popular Olivier Maillard costumava presentear sua audiência, após o exódio, com unibeli question teologali, uma bela questão teológica, como, por exemplo, se a Virgem tinha contribuído de forma ativa na concepção de Cristo, a ponto de poder ser chamada realmente de Mãe de Deus, ou se o corpo de Cristo se teria reduzido a cinzas caso a ressurreição não tivesse se interposto. .18 A controvérsia sobre a Imaculada Concepção de Maria, em que os dominicanos formavam o partido da oposição contra a demanda crescente do povo de ver a Virgem absolvida do pecado original, causou uma mescla de especulações teológicas e embriológicas que hoje nos parece pouco edificante. No entanto, os teólogos mais sérios estavam tão obstinadamente convencidos do peso de seus argumentos que não hesitavam em tratar da disputa diante do grande público em suas pregações. .19 Se os espíritos mais sérios tinham essa orientação, não deve causar espanto que numa esfera mais ampla de vida, em razão dessa contínua elaboração dos detalhes, todas as coisas sagradas acabassem por se dissolver numa banalidade, da qual as pessoas conseguiam se elevar apenas de vez em quando pelo arrepio do milagre. A familiaridade com que se lidava com Deus na vida cotidiana deve ser analisada sob dois aspectos. Por um lado, ela testemunha a absoluta firmeza e espontaneidade da fé. Por outro, uma vez enraizada nos costumes, essa familiaridade cria o perigo de que os ímpios, que sempre existem, e também os crentes em momentos de pouca atenção religiosa, profanem continuamente a fé, de forma mais ou menos consciente e deliberada. É justo o mistério mais íntimo, a Eucaristia, que fica exposto a esse perigo. Entre as emoções da fé católica, não há nenhuma mais forte e mais profunda do que a noção da presença imediata e essencial de Deus na hóstia consagrada. Tanto na Idade Média quanto agora, ela é considerada o ponto central da comoção religiosa. Mas, na Idade Média, a familiaridade ingênua e audaz com que se falava sobre as coisas mais sagradas da origem é um linguajar que às vezes pode parecer bastante profano. Um viajante apeia por um momento e entra na igreja de um povoado para ver Deus de passagem, por ver o Herdiel em passante, de um padre, que com a hóstia, segue seu caminho montado num asno, disse, um Deus montado num asno, um Deus sur um asno e vírgula ponto vinte de uma mulher no leito de morte, disse, ela achou que ia morrer e mandou chamar o bonito o Senhor Deus, se cuidou e te transir de lá. Morte, e te se fiste a por ter bealcir e de elx vírgula ponto vinte e um ver o Herdiel, ver Deus, era o termo mais comum para designar a elevação da hóstia. Ponto vinte e dois em todos esses casos, o modo de falar não é profano em si, mas se torna profano quando a intenção é sacrílega, ou quando vem empregado sem pensar, ou seja, tão logo falte o sentimento do mistério, e que profanação o tal língua já trazia consigo, daí até a irrefletida familiaridade, era só um pequeno passo, como no provérbio, deixe por conta de Deus, que é um homem de idade, lá e se esfare de eu, que este homem dá de vírgula ponto vinte e três ou conforme froissart, e ele ora com as mãos juntas, pelo grande homem que Deus é, e te lhe prea mais juentes, por se é o te homem que existe vírgula ponto vinte e quatro, um caso em que se nota claramente como o termo de eu aplicado a hóstia podia contaminar a própria crença religiosa é o que vem a seguir, o bispo de Coutan se celebra uma missa na igreja de Saint-Denis, no momento em que ele vai erguer o corpo do senhor, as pessoas admoestam o Guesa o Briote, o preboste de Paris, que vagava pela capela onde a missa estava sendo celebrada, para que venha rezar, mas Hugues, conhecido espírito forte, responde com uma imprecação, dizendo que não acreditava no Deus de um bispo como aquele, que morava na corte ponto vinte e cinco mesmo sem a menor intenção de zombaria, a familiaridade com as coisas sagradas e a ânsia de representá-las com imagens concretas podiam levar a formas que nos parecem insolentes, as pessoas possuíam miniaturas de Maria que eram uma variação do jogo de xícaras conhecido como Ansgin de Quelder, João no porão, eram pequenas estatuetas douradas, fartamente decoradas com pedras preciosas, cujo ventre podia ser aberto para que fosse vista a trindade, na câmara do tesouro dos duques da Borgonha havia uma dessas ponto vinte e seis Gerson Vilma no Monastério dos Carmelintas em Paris, ele desaprovava tais estatuetas, mas não por causa da falta de devoção demonstrada por uma representação tão grosseira do mistério, e sim devido a heresia de representar toda a trindade como fruto do ventre de Maria.27 A vida estava tão saturada de religião que a distância entre o terreno e o espiritual ameaçava-se dissolver a qualquer instante. Se, por um lado, tudo da vida diária era elevado à esfera do divino, por outro, o sagrado permanecia ligado à esfera do mundano em razão de sua indissolúvel mistura com a vida cotidiana. Já falamos sobre o cemitério dos inocentes em Paris. Aquela quermesse horrenda da morte com os restos mortais empilhados e exibidos por todos os lados. É possível imaginar algo mais pavoroso do que a vida da reclusa senhora enclausurada no muro da igreja, nesse lugar de terror. Mas vejamos agora como os contemporâneos falam sobre isso. As reclusas moravam em uma casinha nova e decente, eram enclausuradas com um bonito sermão e recebiam o salário do rei de oito libras por ano, pagas em oito parcelas.28 Tudo como se falassem de simples beatas. Onde está o patos religioso? Onde ele está? Quando uma indulgência é vinculada às atividades domésticas mais comuns. Preparar o forno, ordenhar uma vaca, arear uma panela.29 Num sorteio em Bergen-Ozoon, em 1518, podiam-se ganhar tanto prêmios preciosos como indulgências.30 Durante as entradas reais nas cidades, em altares colocados nas esquinas, lado a lado com performances maliciosas, muitas vezes de nudez pagantraço. Ostentavam-se as preciosas relíquias da cidade, que eram cuidadas por prelados e oferecidas aos soberanos para que as beijassem respeitosamente.31 Essa aparente distinção entre a esfera religiosa e a secular é mais claramente expressa pelo fato bem conhecido de que uma melodia secular podia ser usada, sem alterações, pelo canto eclesiástico, ou o contrário. Guilhomido Fai compôs suas missas baseado em temas de canções seculares, como o Tangimidadus, Silafácia e Pali, Lomermé. Há um intercâmbio contínuo entre a terminologia religiosa e a secular. Sem objeção, emprestam-se expressões religiosas para as coisas terrenas, e vice-versa. Acima da entrada do Tribunal de Contas em Lili, exibia-se um verso que lembrava a todos como um dia se haveria de prestar contas de seus dons celestiais perante Deus. Lourz Ouvrira, ao som de Boesina e Saja Neraliete Grandchambre diz Comptes.32 Então, ele, ao som das trombetas, haverá de abrir o seu grande geral tribunal de contas. Em contrapartida, o anúncio de um torneio soa como uma solenidade em que se vendem indulgências. Oes, oes, Loneuret e Laloengiete desarmes grande dizime pardom.33 Ouçam, ouçam, a honra e o louvor e o maior perdão conferido pelas armas. Por coincidência, na palavra mistério, misterium e ministerium se confundiam. Essa homonímia ajudava a enfraquecer a ideia de mistério na linguagem do dia-a-dia, na qual tudo se chamava mistério. Os unicórnios, os escudos e a boneca utilizada no país da armes de LaFontaine diz Pleurs.34 como contraparte do simbolismo religioso, isto é, da interpretação de todas as coisas e eventos terrenos como símbolos e prefiguração do divino. Encontramos a homenagem ao soberano transposta em metáfora religiosa. Tão logo a admiração pela autoridade terrena poderá-se do homem medieval. A língua da veneração sagrada serve-lhe para expressar seu sentimento. Os servidores do soberano do século XV não se detinham diante de nenhuma profanação. No processo do assassinato de Luiz Jorlems, o advogado de defesa faz o espírito do soberano assassinado falar ao seu filho, veja minhas feridas, das quais cinco em especial foram cruéis e mortais. 35 – Dessa forma, a vítima é aproximada a Cristo. O bispo de Xalom, por sua vez, não hesita em comparar João Semedo, que foi vítima da vingança dos Urlems, com o Cordeiro de Deus.36 Molinete compara o imperador Frederico, que envia seu filho Maximiliano para casar com Maria da Borgonha, com o Deus Pai, que envia o filho para a terra, sem poupar nenhuma linguagem devota para obter o efeito desejado. Quando mais tarde o Frederico e Maximiliano, juntamente com o jovem Filipe, o Belo, entram em Bruxelas, Molinete diz aos cidadãos que traziam lágrimas nos olhos, vejam a imagem da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, veste-se e figure de la Trinité, lipere, lifios et sanctisprit. Ele oferece uma coroa de flores à Maria da Borgonha, digna imagem de Nossa Senhora, exceto por sua virgindade.37 Não que eu queira deificar os soberanos, diz o arquicortesão Molinete.38 Talvez essas sejam mais palavras vazias do que um sentimento verdadeiro de devoção, mas elas provam mesmo assim a depreciação das noções sagradas em razão de seu uso cotidiano. Aliás, como se pode repreender um poeta menor da corte, quando o próprio Gerson confere aos ouvintes reais de seus sermões Anjos da Guarda Especiais, de hierarquia e posto mais elevados do que aqueles dos outros mortais. Ponto de interrogação 39 Na aplicação de termos religiosos ao erótico, que já mencionamos anteriormente, lida-se, é claro, com algo completamente diferente. Nesse caso, existe um elemento de deliberada falta de devoção e descárnio que não estava presente no modo de falar tratado há pouco. Os dois só estão relacionados na medida em que surgem da grande familiaridade com o sagrado. O escritor de lês 15 Joias de Mariagem escolhe o título em referência às 15 Alegrias de Maria. 40 Já falamos anteriormente sobre a representação do amor como uma observância religiosa. Ainda mais significativo é o fato de o defensor do Romandila Rose empregar termos sacros para designar as partes corporais indecentes e os pecados imundos e abomináveis. Partes corpores e inhonestas e te pecado e imunda atiquitopia. 41 Com certeza, há algo aqui da perigosa aproximação do sentimento religioso e do erótico em uma forma muito temida pela igreja. Talvez não exista exemplo mais vívido dessa aproximação do que a Madonna de Antuérpia, atribuída a Fouquet, que outrora ficava no coro da igreja de Nossa Senhora em Melun, e fazia parte de um díptico com o painel, hoje em Berlim, que retratava o doador de Enes Chevalier com Santo Estevão. Uma velha tradição, registrada no século XVII por Denis Godefroy, diz que a Madonna se assemelha a Guiné-Sorel, a amante do rei, por quem Chevalier não escondia sua paixão. Mesmo considerando todas as grandes qualidades da pintura, trata-se de um manequim que vemos à nossa frente, com a testa raspada e arredondada, os seios esféricos bem separados, a cintura alta e fina, a bizarra e hermética expressão facial, os anjos rígidos vermelhos e azuis que a rodeiam, tudo contribui para dar um toque de religiosidade decadente, especialmente em contraste à representação vigorosa e austera do doador e seu santo no painel ao lado. Godefroy viu na moldura larga de veludo azul várias letras e formadas por pérolas e unidas entre-se por laços de amor, laques d'amor, em fios de ouro e prata.42 Não haveria nisso tudo uma irreverência blasfema para consagrado, não superada nem mesmo pelo espírito renascentista. A profanação da vida religiosa diária quase não tinha limites. A forma musical do moteto, baseada no entrelaçamento de diversos textos cantados, degenerou-se a tal ponto que não se temiam as combinações mais estranhas. Durante a missa, as palavras das canções profanas que haviam servido de tema para a composição, como Baises Moen e Rolges Ness, eram cantadas junto com a letra litúrgica.43 Davi da Borgonha, o filho bastardo de Filipe, o bom, faço entrada como bispo de Utrecht em meio a uma comitiva militar formada apenas por nobres, com a qual seu irmão, o bastardo da Borgonha, foi resgatado em Amersfoort. O novo bispo está completamente armado, como se fosse um conquistador do país, um soberano secular, com o miserotium conquere ou de paz, prince secular, diz Chastelline com evidente desaprovação. Assim ele cavalga até a catedral e nela ingressa em meio a uma procissão com bandeiras e cruzes, para ir rezar diante do altar principal.44 ao lado dessa arrogância borgonha, tensa insolência despretensiosa do pai de Rodolfo Agrícola, o paroco de Baflu que, no mesmo dia em que foi escolhido para ser abade de seu Utrecht, recebeu a notícia de que sua concubina lhe dera um filho e disse, hoje me tornei pai duas vezes, que isso seja abençoado por Deus. 45 os contemporâneos consideravam o crescente desrespeito à igreja como uma deterioração mais recente dos costumes, um soloite estrio ou tempos passem legles e benignemente agenó o quesem militédeles lauteu moote closemente, tonuliche e epiteosamente, mas ao jôrdui, se come besti, um viente a lauteu bienso venti chaperum eti chaperum enteste.46 em tempos passados, costumava-se ser respeitoso na igreja, de joelhos com humildade bem perto do altar, a cabeça descoberta pedosamente, mas hoje em dia, como animais, vai-se muitas vezes ao altar com gorro e chapéu na cabeça. Nos dias festivos, queixa-se Nicolás de Clemanges, apenas poucos vão à missa. Eles não assistem até o fim e contentam-se em tocar a água benta, saudar Nossa Senhora ajoelhando-se ou beijar a imagem de um santo. Se chegassem a ver a hóstia ser erguida, vangloriavam-se como se tivessem feito um grande favor a Cristo. As matinas e as vésperas geralmente são oficiadas apenas pelo padre e seu ajudante. 47 o senhor do vilarejo e patrono da igreja. Com toda a calma do mundo, deixe o padre esperando para começar a missa até que ele e sua mulher tenham se levantado e se vestido. 48 as festas mais sagradas, até mesmo à noite de Natal, são passadas em devassidão, com jogos de cartas, injuras e linguagem escandalosa. Se repreendido, o povo alega que os grandes senhores, o alto e o baixo clero fazem o mesmo impunemente. 49 nas vigílias dos feriados religiosos. As pessoas dançam dentro da própria igreja ao som de canções libertinas. Os padres dão o exemplo. Passando essas noites de vigília em meio a jogos de dados e blasfêmias. 50 esses são testemunhos dos moralistas, inclinados talvez a uma visão sombria demais. Mas os documentos confirmam mais de uma vez essa imagem soturna. O conselho de Estrasburgo servia anualmente mil e cem litros de vinho para aqueles que passavam a noite de Santo Adolfo na igreja em vigília e em oração. 51 um magistrado municipal queixou-se junto a Dionísio Cartucho de que a procissão anual, realizada na cidade com uma relíquia santa, era motivo para uma série de indecências e bebedeiras. Como por um fim a isso? Não seria fácil convencer nem o próprio magistrado, pois a procissão trazia recursos para a cidade. Ela atraía muita gente que precisava pernoitar, comer e beber. Acima de tudo, esse era o costume. Dionísio conhecia o problema. Ele sabia quão indisciplinadamente as pessoas agiam nas procissões. Falando, rindo, olhando com descaramento ao redor. Ávidas por bebida e divertimentos grosseiros. 52 a queixa dele encaixa-se perfeitamente no que diz respeito à procissão dos habitantes de gente para conduzir o relicário de São Lievim até a feira de outem. Em outros tempos, diz Chastelaine, os notáveis costumavam carregar o corpo santo com grande e elevada solenidade e reverência. Em grande ete-alte e solenita ete-reverence. Mas agora é uma massa de malandros e de jovens arroaceiros. Une multitude de respaíli e ete de garçomina e limalvaisi. Eles carregam-no gritando e fazendo o gazarra, cantando e dançando, gozando de tudo. E todos estão bêbados. E ainda por cima estão armados e se permitem as maiores depravações por onde passam. Nesse dia, tudo lhes é consentido sob o pretexto de seu encargo sagrado. 53 a igreja era um elemento importante na vida social. As pessoas iam para ostentar o seu traje mais formoso, para rivalizar em status e dignidade, em cortesia e pulidez. Antigamente, como já foi mencionado, 54 beijar a pátena, lapache, era um motivo frequente para as disputas mais irritantes de boas maneiras. Se um jovem nobre entrava na igreja, a senhora, mesmo com o padre consagrando a hóstia e o povo rezando, levantava-se e o beijava na boca. 55 parece que era muito comum conversar e passear dentro da igreja enquanto a missa era celebrada. 56 o uso da igreja como ponto de encontro aonde os jovens iam para olhar as moças era tão comum que só os moralistas ainda se aborreciam com isso. Os jovens raramente vão à igreja, exclama Nicolás de Clemanges. 57 a não ser para ver as mulheres que ali estão para exibir seus penteados requintados e seus decotes generosos. A honrada Justine de Pizan escreve sem sinal de irritação, se solvente vais o mosteir, que este tolte porveu er-la belle fresche com rose novelle. 58 se frequentemente voa a igreja, é só para ver a bela fresca como rosa nova. A igreja sofria de profanações muito mais graves do que esses pequenos serviços amorosos que aconteciam durante as missas. O amante que oferecia água benta e amada, estendia-lhe a pátria, acendia uma vela para ela e ajoelhava-se a seu lado, não sem fazer sinais e lançar olhares sedutores. 59 até as prostitutas procuravam clientes dentro das igrejas. 60 e ali, mesmo em dias santos, vendiam-se imagens obscenas que corrompiam a juventude. Nenhum sermão ajudava contra tais males. 61 mais de uma vez a igreja e o altar foram maculados por atos imorais. 62 assim como a ida regular à igreja. As peregrinações serviam de motivo para todo tipo de diversão e sobretudo para encontros amorosos. Na literatura, muitas vezes elas foram tratadas como simples viagens de prazer. O cavaleiro de Latour Landry, que leva a sério sua tarefa de instruir as filhas nas boas e virtuosas maneiras, fala das damas ávidas por diversão que gostam de ir a torneios e peregrinações. Como advertência, ele cita exemplos de mulheres que empreenderam uma peregrinação como pretexto para um encontro com o amado. E por isso tem-se aqui um bom exemplo de que não se deve empreender uma peregrinação por um prazer tolo qualquer. Et pour si a si bom exemplo. Comente-l'on-ni-do-it-paz-a-l'e-ra-o-sains-voyages-pour-nulli-foli-plaisance-vírgula. 63 Nicolás de Clemanjas concorda. Em dias comemorativos, as pessoas fazem peregrinações até igrejas distantes não apenas para pagar promessas mas também para cometer desvios mais livremente. Trata-se de uma ocasião para as mais diversas transgressões. Junto aos lugares sagrados, sempre há detestáveis alcoviteiras para atrair as meninas novas. 64 É um caso comum em lês quinze joias de mariage. A jovem esposa deseja um pouco de distração e convence o marido de que o filho está doente porque ela ainda não cumpriu a peregrinação prometida por ocasião do parto. 65 Os preparativos do casamento de Carlos V com Isabel da Baviera se iniciam com uma peregrinação. 66 Não é de admirar que os homens austeiros da devotee moderna vissem pouca utilidade nas peregrinações. Aqueles que empreendem muitas peregrinações raramente se tornam santos. Diz Tomás de Quimpis. E Frederic Van Eylo dedica um tratado especial ao assunto. O contra peregrinantes. 67 Em todas essas profanações da fé. Em razão da mistura descarada com a vida de pecado. O que existe é mais uma ingênua familiaridade com a religião do que uma verdadeira falta de devoção. Apenas uma sociedade totalmente permeada de sentimento religioso e que aceita a fé como algo óbvio. Conhece todos esses excessos e degenerações. As mesmas pessoas que seguiam uma rotina diária de práticas religiosas meio deterioradas tornavam-se de repente suscetíveis, sob as palavras inflamadas do sermão de um monge mendicante, aos extremos do fervor religioso. Mesmo um pecado bobo como a blasfêmia só pode surgir de uma fé forte. Pois em sua origem, como uma invocação consciente, a blasfêmia é o sinal de uma fé na presença do divino, que se faz sentir até nas coisas mais insignificantes. Apenas o sentimento de uma verdadeira afronta ao céu proporciona a blasfêmia a sua atração pecaminosa. Quando a consciência de jurar e o temor diante do cumprimento da maldição desaparecem, a blasfêmia se enfraquece até se tornar a grosseria monótona dos tempos posteriores. No final da Idade Média, ainda possui aquele ímpeto de ousadia e orgulho que fazia dele um esporte aristocrático. Como, diz o nobre ao camponês, você entrega a alma ao diabo e nega a Deus, embora não seja um nobre. 68 Deschamps constata que a prática da blasfêmia já havia se estendido aos mais humildes. Se Chetifniak Nidiajirreniediou etsaemia com acento grave. 69 Não existe uma pessoa humilde que não diga. Eu nego a Deus e a sua mãe. As pessoas rivalizam entre si para inventar novas e espirituosas blasfêmias. Quem sabe blasfemar do modo mais imoral é honrado como mestre. 70 De início, diz Deschamps. As pessoas blasfemavam em toda a França a maneira dos Gascões e dos ingleses. Depois, a maneira dos Bretões. E agora, dos Borguinhões. Ele compôs duas baladas consecutivas sobre as imprecações mais populares para, no fim, dar-lhes um significado devoto. A blasfêmia borguinha, gerenia de eu, eu renego a Deus, virgula vírgula 71 a pior de todas. E atenuada para a gerenia de botas, eu renego as botas. Os Borguinhões tinham fama de ser blasfemadores da pior espécie. Aliás, queixa-se Gerson. A França de um modo geral, por mais cristã que fosse, sofre mais do que outros países desse pecado repugnante, que é a causa de peste, guerras e fome. 72 Até os monges blasfemam. Ainda que de forma atenuada. 73 Gerson propõe que todas as autoridades e todas as corporações ajudem a esterpar o mal mediante regulamentos rígidos e penas leves, que possam realmente ser aplicadas. E, de fato, em 1397 surgiu uma regulamentação régea que renovava os velhos decretos de 1269 e 1347 contra a blasfêmia. Contudo, não com penas brandas e execuíveis, mas com as antigas ameaças de fissurar os lábios e cortar fora a língua. Expressão do horror sagrado à blasfêmia. No registro que contém a regulamentação, há uma anotação na margem, todas. Essas blasfêmias na data de hoje, 1411, estão amplamente em uso em todo o reino, sem nenhuma punição. 74 No concílio de Constança, Pierre Hidalie volta a insistir para que se combata energicamente esse mal. 75 Gerson conhece os dois extremos entre os quais oscila o pecado de blasfemar. Em sua experiência como padre confessor, ele conheceu jovens que, inocentes, simples e castos, vinham-se atormentados por uma forte tentação de negar Deus é blasfemar. Ele os aconselha a não se entregarem por completo à contemplação de Deus e de seus santos, pois ainda não são suficientemente fortes para isso. 76 Ele também conhece aqueles que blasfemam por costume, como os borguinhões, cujo ato, por mais execrável que seja, não pode ser considerado perjúrio, uma vez que não há nenhuma intenção de jurar. 77 Não é possível determinar o momento em que o costume de tratar as coisas da fé de modo leviano se converte em religiosidade consciente, sem sombra de dúvida. No final da Idade Média existe uma forte tendência para ridicularizar a devoção e os devotos. As pessoas gostam de ser consideradas esprit forte e de falar contra a fé como se fosse piada. 78 Os escritores populares são frívolos e indiferentes, como na história das centinoveles noveles, em que o pastor enterra seu cão em solo sagrado e diz a ele, meu bom cão, a quem Deus perdoa, mon bon chin, a que dieu parduinte. E o cão vai então diretamente para o paraíso dos cães. Tote droite ao paradis diz chens, 79 Há uma enorme aversão à devoção hipócrita ou frívola. A palavra é papelarde, hipócrita, está sempre na ponta da língua. O provérbio muito empregado de Géoni Angelotti Vielx Diable, jovem, um anjo, velho, um diabo, ou em belo latim escolar, angelicus juvenis cenebus satanisatianis, é um tormento para Gerson. Assim se corrompe a juventude, diz ele. Elogiam-se nas crianças um semblante descarado, a boca suja e palavrões, indecência no gesto e no olhar. Então, diz ele, o que se pode esperar da velhice de um jovem que brinca de diabo? Ponto de interrogação 80 Entre os próprios clérigos e teólogos, Gerson distingue um grupo de faladores ignorantes e encrenqueiros para quem toda conversa sobre religião é um fardo e uma fábula. Tudo o que ouvem sobre aparições e revelações é rejeitado em meio a gargalhadas e com grande indignação. Outros descamo para o extremo oposto, e aceitam todas as fantasias de pessoas perturbadas. Seus sonhos é delírios de doentes e loucos, como revelações.81 O povo não consegue encontrar o meio termo entre esses dois extremos. Acredita-se em tudo o que videntes e profetas preveem. Mas se um religioso sério ou alguém que pertença ao clero, que muitas vezes teve revelações verdadeiras, comete um simples deslize, as pessoas leigas o insultam, chamam-no de impostor e papelar de, que, está aí em diante, não querem mais dar ouvidos aos religiosos, por considerá-los hipócritas é. Malévolos.82 A maioria dos casos da tão lamentada falta de devoção diz respeito à repentina. Ausência de tensão religiosa numa vida espiritual saturada de conteúdo e formas religiosas. Ao longo de toda a Idade Média, existem numerosos casos de descrença espontânea. 83 Que não devem ser considerados um desvio da doutrina da Igreja por razões teológicas, mas apenas como uma reação imediata. E mesmo que não signifique muito o fato de poetas ou historiadores, que presenciavam os enormes pecados de seu tempo, terem proclamado que ninguém mais acreditava no paraíso ou no inferno. 84 Em mais de um caso a descrença latente tornara-se consciente e se fortalecera, a ponto de ser de conhecimento geral e confessada abertamente por eles mesmos. O Capitão Betis aqui diz a seus companheiros, Boceguineurs, Giai regardemes besongnes et em uma consciência jitiens grandemente de eu avô e corroxia, carja de long tempos jai recontri la foi, et nipuis cruiricuiu soite ariens de latrinité, niquilifius de dieu sida ignaste tante a baisser que o viniste de xiaux descendre em corzo mais de feme, et cruete de que, quanti nos morons, que o neste ariens de ame, jaitenus se lhe opinião de puís que geus congnoissance, et ilá, ten rajus que exalafim.85 Caros senhores, examinei meus assuntos e tenho em minha consciência que contrariei profundamente a Deus, pois é muito já agir contra a fé, e não consigo acreditar nem um pouco na trindade, nem que o Filho de Deus se dignou a se rebaixar tanto que desceu do céu no corpo humano de uma mulher, e eu creio e afirmo que, quando morremos, não há nada de alma. . . . . tive essa minha opinião desde que me tornei consciente das coisas, e hei de mantê-la até o final. Hugo Zalbriot, preboste de Paris, é um antipapista fervoroso, ele não acredita no sacramento do altar, e dele, não comemora a Páscoa nem se confessa. .86 Jacques Duclerc narra diversos casos de nobres que manifestaram sua descrença e recusaram com plena consciência aos últimos sacramentos. .87 Jean de Montreville, reitor de Lille, escreve a um de seus amigos eruditos, mais no estilo leve de um humanista esclarecido do que de um verdadeiro devoto, conheceis o nosso amigo Ambrosius de Melies, ouvisteis várias vezes a opinião dele sobre a religião, sobre a fé, sobre as escrituras sagradas e sobre todos os preceitos da igreja, a tal ponto que, perto dele, Epicuro deveria ser chamado de católico, pois bem, esse homem está agora completamente convertido. Mas, antes de sua conversão, ele foi tolerado no círculo dos primeiros humanistas, repletos de disposição devota. .88 Nesses casos espontâneos de descrença, de um lado estão o paganismo literário do Renascimento e a forma culta e circunspecta do Epicurismo, que já no século XIII, sob influência de Averroes, havia florescido em círculos tão variados. De outro lado está a negação ardorosa dos pobres e ignorantes heréticos que, não importa como fossem chamados, doelopinos ou begardos, ou irmãos do Espírito Livre, haviam ultrapassado a linha que separava o misticismo do panteísmo. Porém, esses fenômenos precisarão ser tratados mais tarde, num outro contexto. Por enquanto, ainda temos de permanecer na esfera da representação externa da fé e das formas e costumes externos. Para a fé cotidiana das pessoas comuns, a simples presença de uma imagem visível tornava totalmente supérflua a comprovação intelectual da verdade do que era representado. Entre o que viam retratado em cor e forma diante delas, as figuras da trindade, as chamas do inferno, os inúmeros santos, e a sua fé nisso tudo, não havia espaço para a pergunta, será verdade? Todas essas representações, enquanto imagens, se transformavam imediatamente em artigos de fé. Graças aos seus contornos destacados e as suas cores vivas, elas se fixavam no espírito com toda a realidade que a igreja podia exigir da fé e até algo mais. Entretanto, quando se apoia diretamente em uma representação pictórica, a fé mal consegue fazer distinções qualitativas entre a natureza e o grau de santidade dos seus diferentes elementos. Uma imagem é tão real e tão respeitável quanto a outra, que se deva adorar a Deus e venerar apenas os santos. A imagem não ensina por si mesma, e a igreja não adverte sobre isso com frequência em seus ensinamentos. Em nenhum outro lugar o pensamento religioso estava tão forte e constantemente ameaçado de ser sufocado pela exuberância da imaginação como no domínio da veneração dos santos. A posição rígida da igreja era simples e elevado bastante. Considerando a ideia da sobrevivência pessoal, a veneração dos santos era natural e inquestionável. É permitido louvá-los um ralos perimitationem e etia reductionem adeum. Da mesma maneira, pode-se também venerar imagens, relíquias, lugares sagrados e coisas consagradas a Deus, na medida em que isso acabe levando a adoração do próprio Deus. 89 Também a distinção técnica entre o santo e o beato comum e o ordenamento do Instituto da Santidade pela canonização oficial, embora fosse uma formalização perigosa, não continha nada que contradicesse o espírito do cristianismo. A igreja estava ciente de que a santidade e a beatitude eram equivalentes, assim como de que a canonização era, de certo modo, imperfeita. Pode-se acreditar, diz Gerson, que infinitamente mais santos morreram e morrem diariamente do que aqueles que são canonizados. 90 Permissão de usar imagens dia de encontro ao segundo mandamento de Deus. No entanto, a igreja as considerava lícitas com o argumento de que essa proibição fora necessária até a encarnação, pois Deus era então apenas espírito, mas com a vinda de Cristo a lei havia sido anulada. Contudo, a igreja queria obedecer incondicionalmente a continuação do segundo mandamento, Não adorabis e anerquicolhes, não as adorarás, nem lhes prestarás culto, Nós não adoramos as imagens, mas honramos e adoramos ao representado, ou seja, a Deus, ou ao seu santo, de quem a imagem é a representação. Escreve Gerson. 91 As imagens servem apenas para mostrar às pessoas simples, que não conhecem as escrituras, no que precisam acreditar. 92 Elas são os livros dos ignorantes. 93 Um exemplo desse pensamento é a oração a Maria que vilão compôs para sua própria mãe. Femmes de suiz por ete et anciene, Kiriens ni sai, Onkes letre ni leos, Aum os tervoidonti suiz paroesiene paradis painte, Ous ontiapes etilus, Etchung inferodampines ontibolus, Lung me fight paur, Lautri joietili esse. 94 Sou uma pobre velha mulher que nada sabe, Nunca consegui ler uma letra. Na igreja que frequento vejo o paraíso pintado com arpas e alaúdes e um inferno onde os condenados são fervidos, Um me causa medo, O outro, Alegria e prazer. A igreja jamais se alarmou com o fato de que, Ao abrir o livro de imagens multicoloridas, Oferecia ao espírito simples tanto material para se desviar da doutrina quanto a interpretação pessoal das sagradas escrituras. Ela sempre julgou de maneira abrando ao pecado daqueles que, Por ignorância e simplicidade, Sucumbiam à adoração das imagens. Já é suficiente, Diz Gerson, Que as pessoas tenham a intenção de agir como a igreja solicita na veneração das imagens. 95 Não nos preocuparemos aqui em saber até que ponto a igreja conseguiu manter a proibição de venerar ou mesmo de adorar diretamente os santos, Não como intercessores, Mas como fiadores de graças solicitadas. Essa é uma questão da história do dogma que deve ser deixada de lado. O que nos interessa aqui é a questão histórico-cultural sobre até que ponto ela foi bem sucedida em manter o povo longe, E dessa adoração. Em outras palavras, qual realidade, qual valor representativo os santos tinham na crença popular tarde medieval? Para essa questão, só há uma resposta possível. Os santos eram figuras tão reais, tão tangíveis e tão familiares na vida religiosa cotidiana que todos os impulsos religiosos mais superficiais e sensuais se ligavam a eles. Enquanto as emoções mais profundas eram dirigidas a Cristo e a Maria, todo um tesouro da vida religiosa cotidiana, acolhedor e ingênua, se cristalizava em torno da veneração dos santos. Tudo convergia para dar aos santos populares uma realidade que os trazia constantemente para o interior da própria vida. A imaginação popular se apossou deles. Sua aparência era tão familiar quanto os seus atributos, e seus horrendos martírios eram tão conhecidos como os milagres surpreendentes. Eles se vestem como o próprio povo. Todo dia podia se encontrar o Sr. São Roque ou o Sr. São Tiago na pessoa de um pestilento ou de um peregrino. Seria interessante pesquisar até quando as vestimentas dos santos correspondiam à moda da época. Certamente durante todo o século XV. Mas em que momento a arte religiosa os retira da viva imaginação popular, cobrindo-os com uma roupagem retórica? Não se trata apenas da preferência renascentista pelas vestimentas históricas. A própria imaginação popular começa a abandoná-los, ou pelo menos não conseguem mais se impor na arte religiosa. Durante a contrarreforma, os santos escalaram muitos degraus, exatamente como queria a igreja, até perderem o contato com a vida do povo. A corporeidade, que os santos já possuíam na forma de suas imagens, era intensificada ainda mais pelo fato de a igreja sempre ter permitido e encorajado o culto de seus restos corporais. E como não podia deixar de ser, esse apego à matéria tinha uma influência materializante na fé, que às vezes levava a extremos espantosos. Quando se trata das relíquias, a fé robusta da Idade Média não teme nem desilusão nem profanação. Os habitantes das montanhas da Umbria, por volta do ano 1000, quiseram matar a pancadas o monge São Romualdo para não perderem seus ossos. Os monjas de Fossa Nova, onde morreu Tomás de Aquino, temendo ficar sem a sua valiosa relíquia, não hesitaram em decapitar, cozinhar e preservar o cadáver do nobre mestre.96 antes. Mesmo de Santa Isabel da Turinja ter sido enterrada, uma multidão de devotos, veio não só cortar ou arrancar pedaços dos panos que envolviam seu rosto, como Também cortar seus cabelos e unhas, pedaços das orelhas e os mamilos.97 por Ocasião de uma festa solene, Carlos V distribui as costelas de seu antepassado, São Luís de França, entre Pierre d'Ailly e seus tios de Berri e da Borgonha. Aos prelados ele deu uma perna para que a repartissem, o que fazem após a refeição.98 Por mais viva e corpórea que fosse a imagem dos santos, eles aparecem relativamente pouco na esfera da experiência sobrenatural. Tudo o que se refere a visões, sinais, aparições e fantasmas permanecem em grande parte separado do imaginário da veneração aos santos. Mas há exceções, claro. O exemplo mais bem documentado da visão de santos diz respeito à aparição do arcanjo Miguel, de Santa Catarina e de Santa Margarida, para aconselhar Joana d'Arc. É bem provável, contudo, que no espírito de Joana a interpretação daquilo pelo que ela passou só tenha se formado gradualmente, talvez mesmo apenas por ocasião dos interrogatórios durante o seu processo. De início, ela fala somente de seu conselho, sem dar a ele um nome. Só mais tarde ela se refere a figuras específicas de santos.99 Em geral, onde os próprios santos se apresentam, trata-se de visões interpretadas ou elaboradas de maneira literária. Quando os 14 santos auxiliares aparecem para um jovem pastor em Frankenthal, perto de Bamberg, em 1446, ele não os vê com seus respectivos atributos. Embora fossem figuras muito distintas na iconografia, mas apenas como 14 querubins completamente idênticos, que lhe dizem ser os 14 santos auxiliares. A fantasmagoria da crença popular espontânea é recheada de anjos e diabos, de espíritos de pessoas mortas e damas brancas, mas não de santos. Só excepcionalmente o santo desempenha um papel na superstição genuína, isto é, independente de toda influência literária ou teológica. São Bertoldo faz engente. Quando algo ruim está para acontecer, ele bate no seu caixão na abadia de São Pedro repetidamente e bem forte. Moute Druete Moute Forte Às vezes a batida vem acompanhada de um leve terremoto, assustando a cidade de tal forma que grandes procissões são organizadas na tentativa de deter o mal desconhecido. Sem contudo, em geral, o medo paralisante se associa a figuras retratadas apenas de maneira vaga que não foram esculpidas e pintadas nas igrejas com atributos fixos, características familiares e vestes coloridas, mas que aparecem perambulando como vultos assustadores, envoltos numa mortalha nebulosa, ou se apresentam num mero brilho celestial, ou vem à tona em terríveis formas ilusórias, pálidas e monstruosas, saídas dos cantos escondidos da mente. Isso não deveria nos surpreender. E justamente pelo fato de ter assumido uma forma tão definida, atraindo e cristalizando em torno de si tanto material para a imaginação, faltava ao santo mistério terrificante. O temor diante do sobrenatural está no caráter indefinido da representação, na expectativa de que algo subitamente poderia se manifestar em um horror novo, nunca antes visto. Tão logo a representação é delineada e determinada. Surge um sentimento de segurança e familiaridade. Os santos com as suas figuras bem conhecidas tinham o mesmo efeito reconfortante de se ver um policial numa cidade grande e desconhecida. A veneração dos santos e sobretudo as suas imagens criavam, por assim dizer, uma zona neutra de fé calma e acolhedora entre, de um lado, o êxtase da contemplação de Deus e os doces arrepios do amor de Cristo e, de outro, os horríveis fantasmas criados pelo medo do demônio e da bruxaria. Poderíamos ousar afirmar que a veneração dos santos, ao direcionar as excessivas efusões e ansiedades religiosas e reduzi-las a imagens familiares, atuou como um calmante e saudável no espírito exuberante da Idade Média. Devido a essa completa expressão em imagens, o culto aos santos acontece do lado de fora da vida religiosa. Ele segue o fluxo do pensamento cotidiano e nele às vezes perde a sua dignidade. Característico nesse aspecto é o culto tardo medieval a São José. Pode-se considerá-lo uma consequência e uma reação ao apaixonado culto de Maria. É como se o interesse desrespeitoso pelo padrasto fosse a outra face de todo o amor e toda a glorificação dedicados à Virgem Mãe. A medida que Maria acendia cada vez mais alto, José tornava-se cada vez mais caricato. As artes plásticas já lhe haviam atribuído um tipo que se aproximava perigosamente de um aldeão rude e ridículo. É assim que ele aparece no díptico de Melchior Broedelon em Dijon. Mas os aspectos mais profanos não foram expressos nas artes plásticas. Em vez de reconhecer José como o mais privilegiado dos seres humanos, que pôde servir a mãe de Deus e criar o seu filho, Eustache de Champs, que não deve absolutamente ser considerado um zombador sacrílego, prefere vê-lo como o tipo do pai de família atenuado e deplorável. Vós que serveis a fêmea e te a infância e as José ptou dizem em remembrância, fêmea e servite to joas tristes, dolãs, e Jesus Cristo guarda em sua infância, a Pietro toite, som fardeu sus salãs, e emplos e os lielques este figurã em si, lesu mulete, por leor fire plaisãs, e te senotion que fez-te em simão de si. Vós que serveis a mulher e aos filhos, recordais sempre de José, ele serviu a uma mulher, sempre triste e dolente, e cuidou de Jesus Cristo em sua infância, seguia a pé, seu fardo atado a sua lança, em vários lugares está representado assim, junto a uma mula, para lhes satisfazer, e então não teve jamais distração neste mundo, se fosse unicamente para consolar pais e famílias zelosos com um exemplo nobre. Até seria aceitável, mesmo que faltasse dignidade à representação, mas deixamos usa José como um exemplo desencorajador para aqueles que desejam se encarregar de uma família. O que José tinha de pobreza? De dureza, de infelicidade, quando Deus nasceu, ele o carregou várias vezes, e montado por bondade junto com a sua mãe, ele os levou sobre a sua mula, eu o vi assim pintado, ao Egito ele se foi. O bom homem está pintado todo cansado e vestido numa túnica e andrajos, uma cajada sobre o ombro, velho, gasto e quebrado. Ele não tem distração neste mundo, mas dele se diz, este é o tolo José. Aqui podemos ver como de uma imagem familiar se desenvolveu uma concepção também muito familiar que profanava todo o sentido de santidade. José permaneceu uma figura semicômica na imaginação popular. O doutor, o doutor, Joanes, e que ainda precisou insistir para que ele o fosse excluído do alto de Natal ou pelo menos que o representassem de forma mais decente, e não só como aquele que prepara o mingau, ni eclesia de irredeatur, de forma que a igreja de Deus não fosse ridicularizada, a vírgula.113 é contra esses excessos indignos que se dirigia ao movimento de Gerson em favor de uma veneração adequada a José, o que o levou a ser incorporado à liturgia com primazia sobre todos os outros santos.104 Porém, como vimos anteriormente, a seriedade do anseio de Gerson não o mantém livre da curiositas indiscreta, que parecia estar quase inevitavelmente ligada ao tema do casamento de José. Mesmo em um espírito sensato, e Gerson, apesar de sua predileção pelo misticismo, em muitos aspectos era um espírito sensato, a reflexão sobre o casamento de Maria sempre acabava se misturando com considerações de conteúdo bastante mundano. O cavaleiro de Latour Landry, também ele um sujeito de fé sensata e bem-intencionada, analisa o caso sob este ângulo, de Elxvost que lhes pousaste-lhe sainte homem José Piquistoite via Oquisete Preudomi, cardiel Vost naestre sob zumbra de mariage Pouro Bera Laloic Lors Coroite, Pouro Echevelis Paroles do Mundo.105 Deus quis que ela se casasse com o santo homem José, que era velho e correto, pois Deus quis nascer sob a sombra do casamento, para obedecer a lei vigente. Para evitar o falatório do mundo, uma obra não publicada do século XV retrata o casamento místico da alma com o noivo divino nos termos de um relacionamento burguês. Jesus, o noivo, diz a Deus pai, se lhe agradar, eu me casarei e terei um monte de filhos e de família. Se eu te plaste, Jimmy Marirayet, Aurai Grant, Fioesondem, Fanzete de Família. O pai faz objeções, pois a escolha do filho foi uma negra etíope. Aqui, a passagem do Cântico dos Cânticos se faz ouvir. Sou negra, mas sou formosa negra, sou sede formosa. Seria uma mesareance, casamento inadequado, e uma desonra para a família. O anjo, que faz as vezes do intermediário, fala em prol da noiva. Apesar de essa moça ser negra, mesmo assim ela é graciosa e tem corpo e membros bem formados. E é capaz de carregar um monte de filhos. O pai responde. Meu querido filho me disse que ela era negra e morena. Certamente quero que sua esposa seja jovem, bem comportada, terna, graciosa e bonita. E que tenha belos membros. Monsher fios madite coelieste noeliette brunete. Certes divoei o que são esposas soetje une. Cortose, joley, gracielse et beliette coeliate boas membres. E então o anjo elogia a sua face e todos os membros de seu corpo, que são as virtudes da alma. O pai dá-se por vencido e diz ao filho, prens lá, care liste plaisante por bien amerson do oxamante. O prens de nos bens largimente, et iluendone abundamente. 106 aceite-a, pois ela é agradável para bem amar o seu doce amado. Agora sirva-se generosamente de nossos bens, e os dê a ela em abundância. Não se deve duvidar nem por um instante da seriedade e da intenção edificante dessa obra. Trata-se apenas de um exemplo de como a imaginação desenfreada podia levar à trivialidade. Cada santo tinha um caráter individual, graças a sua imagem bem definida e expressiva. 107 ao contrário dos anjos, que, com exceção dos três grandes arcanjos, nunca foram retratados em figuras específicas. A individualidade de cada santo era reforçada pela função especial que cabia a cada um deles. Recorria-se a este para uma determinada urgência. Recorria-se àquele para a cura de uma certa doença. Normalmente, um detalhe da lenda do santo ou um atributo de sua imagem dava origem a essa especialização. Como, por exemplo, no caso de Santa Apolônia, que era invocada contra a dor de dente, pois teve os próprios dentes arrancados durante o seu martírio. Uma vez que a tarefa benevolente dos santos havia se tornado tão particularizada, era impossível evitar o aparecimento de um elemento semi-mecânico em sua veneração. Se a cura da peste fazia parte da jurisdição de São Roque, era quase inevitável que a ação do santo fosse considerada de maneira muito direta, e corria-se o risco de esquecer que ele operava a cura graças à sua intercessão junto a Deus, como ensinava a doutrina cristã. Esse é precisamente o caso dos 14 santos auxiliares, que podem ser 5, 8, 10 ou 15, cuja veneração era bastante proeminente no final da Idade Média. Santa Bárbara e São Cristóvão, os mais representados de todos, pertenciam a esse grupo. A esses 14, segundo a crença popular, Deus havia concedido o poder de salvar de perigos iminentes qualquer um que invocasse os seus nomes. E o som de 5 sainz, em la genealogie, et 5 sainctes, a que de Elkes octria benignemente a la fin de Leorvi, que que conqueste cuero les requerrentos perios, que de Elkes e salsera Leors prieres, por que o conque mesais e sages este don que que o C5 servira. Na consciência popular, a delegação da onipotência divina e o efeito. E o efeito instantâneo da prece contribuíam para que se perdesse de vista a função meramente intercessora dos santos. Os santos auxiliares haviam se tornado os procuradores da divindade. Vários missais do fim da Idade Média, que contém o ofício aos 14 santos auxiliares, expressam claramente o caráter obrigatório de sua intercessão. Deus que elegeste santo teu Jorge, etc. Com privilégios especiais acima de todos os outros. De forma que todos que em sua necessidade implorarem por sua ajuda, segundo a promessa de sua graça, obterão o resultado curador de sua reza. Deus que electo sanctus tu Jorgin, etc. De fato, já havia uma superstição. Segundo a qual era suficiente ver a imagem ou a estátua de São Cristóvão para estar a salvo pelo resto do dia de uma morte acidental. 111 Quanto à razão pela qual esses 14 se transformaram em uma companhia da salvação, é preciso notar que, em suas representações, todos possuíam atributos sensacionais que estimulavam a imaginação. Santo Acácio tinha uma coroa de espinhos. Egídio era acompanhado por uma corça. São Jorge por um dragão. Brás se encontrava em um covil com animais selvagens. São Cristóvão tinha o tamanho de um gigante. São Siríaco trazia o diabo numa corrente. Dionísio carregava a própria cabeça embaixo do braço. Erasmo martirizado pelo molinete que lhe estirpa os intestinos. Eustáquio com o cervo que carrega o cruz entre os chifres. Pantaleão como um médico. Junto ao seu leão. Vito em um caldeirão. Santa Bárbara com a sua torre. Catarina com a roda e a espada. Santa Margarida com um dragão. 112 Não é improvável que a especial atenção concedida a esses 14 se deve ao caráter impressionante de suas imagens. Muitos nomes de santos ficaram vinculados a certas doenças. Santo Antônio era associado a várias doenças de pele. São Mauro. Agota. São Sebastião. São Roque. Santo Egídio. São Cristóvão. São Valentino e Santo Adriano. A peste. Eis aqui mais um perigo para a degeneração da fé popular. A doença era chamada pelo nome do santo. Como o fogo de Santo Antônio. O mal de Sainte e Mauro e mais uma série deles. O santo, portanto, era o primeiro a vir à mente dos que pensavam na vida. A doença. Esses pensamentos estavam carregados de emoções intensas. Como medo e horror. Sobretudo onde graçava a peste. Os santos relacionados à peste eram intensamente cultuados no século XV. Nos ofícios das igrejas. Nas procissões e nas irmandades. Como se fossem um seguro de saúde espiritual. A forte convicção de ira de Deus. Reforçada a cada epidemia. Podia se deslocar facilmente para o santo que representava a causa. A doença não foi causada pela justiça insondável de Deus. Mas pela ira do santo que enviou e que deve ser aplacada. Se ele cura a enfermidade. Porque também não poderia causá-la. Com isso. Houve um deslocamento pagão da fé. Que saía da esfera ético-religiosa para a mágica. A igreja poderia ser responsabilizada por isso apenas na medida em que não levou suficientemente em consideração o fato de que seus ensinamentos puros se tornavam confusos nas mentes ignorantes. Os testemunhos da presença dessa noção entre o povo são numerosos o bastante para excluir qualquer dúvida de que, no círculo dos ignorantes, por vezes se considerava que os santos fossem de fato os causadores das doenças. Que saínte Antônio me arde. Que santo Antônio me queime. É uma imprecação comum. Sainte Antônio me arde litre pot. Sainte Antônio me arde la monture. Que santo Antônio queime o bordel. Que santo Antônio queime a cavalgadura. Ponto de exclamação vírgula 113. São maldições em que o santo atua como um demônio do fogo maligno. Sainte Antônio me vende tropes e são mal. Lífero o corpus me bote. Santo Antônio me vende seu mal caro demais. Ele atiça o fogo em meu corpo. Desse modo, Dechamps faz falar o mendigo atormentado por uma doença de pele. E aquele que sofre de gota. Acrescenta. Se não podes andar, tanto melhor. Assim economizas o pedágio. Sainte Morne e te fera fremir. 114. São Mauro haverá de fazer com que não tremas. Robert Gaguin. Que não pode ser considerado um opositor do culto aos santos. Em seu poema diz carne o astúcia versátil do mendigo saudável na França. De valedor um per francião mendicante um varia astúcia. Descreve os mendigos desta forma. Este vai ao chão enquanto cospe catarro fedorento e atribui o seu mal a São João. Outros são afligidos por São Fiacre. O Eremita. Compústulas. E vós, ó Damião, impedis a micção. Santo Antônio queima suas articulações com fogo deplorável. E São Pio torna os aleijados e paralíticos. 115. Erasmo ironiza essa mesma crença popular quando faz com que Teutimus responda à pergunta de Pio qual sobre se os santos são piores no céu do que na terra. Sim, os santos que reinam no céu não querem ser insultados. Quem, ainda em vida, era mais meigo do que Cornélio, mais terno do que Antônio, mais paciente do que João Batista. Mas agora, que doenças mais terríveis eles enviam quando não são venerados como devem ser? 116. Rabelais afirma que os próprios pregadores populares diziam às congregações que São Sebastião era o causador da peste que santeutrópio, por causa da assonância com hidropique, era o causador da hidropesia. 117. Henri Stierney também menciona essas mesmas crenças. 118. O conteúdo afetivo e intelectual da veneração dos santos se fixara de tal modo nas cores e formas das imagens que a visão estética imediata continuamente ameaçava abolir o pensamento religioso. Entre a contemplação do brilho do ouro, a reprodução fiel e meticulosa dos trajes, o olhar Pio que manava dos olhos e a viva representação dos santos na consciência, mal sobrava espaço para refletir sobre o que a igreja permitia e o que ela proibia de oferecer como tributo e devoção a esses seres gloriosos magníficos. Os santos viviam como deuses no espírito do povo. Não surpreende, portanto, que os círculos rigidamente ortodoxos dos devotos de Indesem tenham enxergado na veneração dos santos um perigo para a devoção popular. Mas é surpreendente, no entanto, quando este pensamento aparece de repente num espírito como Deus Taché de Champs, o poeta banal e superficial da corte que, justamente por sua mediocridade, é um excelente espelho da vida espiritual comum de seu tempo. Nifactis Pazles de Elx d'Argente. Dor, de Fust, de Pierre ou Daraine. Que fonte do Latre la gente, Carlo Vragiste Forme Plaisante, Leor Painturidon Timi Plaine, Label Tedlor Reluizante, fonte Croeramainte Pelplin Sertaine, que si sointe de Eupol Sertaine, et servente parpenseis foles teus imagens que fonte caroleses bostiers ou tropemetons, que este tres malfaite, abreif paroles, teus simulacres naurons, ponto, Prince, onde eu croion seu lemente et aurons parfaitement aos champs, partout, car que este raisons, num pas faus de Elx, fenaimente, pierres que non te entendimente, teus simulacres naurons, ponto, 119 não façam deuses de prata, de ouro, de madeira, de pedra ou de bronze que levem o povo a idolatria, pois a obra é uma forma agradável, sua pintura, da qual me queixo, a beleza do ouro reluzente e faz muita gente ignorante do povo crer que esses sejam deuses realmente, e com pensamentos tolos eles servem tais imagens que estão ao redor nas igrejas, onde são colocadas em demasia, isso é mal feito, em poucas palavras, não adoremos tais simulacres, ponto, Príncipe, creiamos em um só Deus, a Ele adoremos plenamente, no campo, em todo lugar, pois isso é razoável, nada de deuses falsos, nem de ferro nem de calamita, nem pedras sem consciência, não adoremos tais simulacres, não se poderia considerar como uma reação inconsciente contra o culto dos santos o fato de defender-se tão ardorosamente a veneração do anjo da guarda no final da Idade Média, no culto aos santos, a fé viva havia se cristalizado demais, as pessoas necessitavam de uma compreensão mais fluida do sentimento de veneração e da noção de proteção, tudo isso podia se ligar à figura do anjo, raramente retratada, e assim retornar ao imediatismo do sobrenatural, e mais uma vez é Gerson, o paladino zeloso da pureza da fé, quem repetidamente recomenda a veneração do anjo da guarda. 120 Mas também aqui há a ameaça de que a tendência à elaboração dos detalhes pudesse prejudicar o conteúdo devoto da veneração. A estudiositas teologorum, ânsia de saber dos teólogos, diz Gerson, faz todo tipo de pergunta a respeito dos anjos, se eles algum dia vão nos deixar, se sabem de antemão se seremos salvos ou condenados, se Cristo e Maria tinham um anjo da guarda, e se o anticristo terá um, se o nosso bom anjo pode falar com a nossa alma sem as imagens de fantasmas, ou se eles incentivam o bem assim como os diabos encorajam o mal, se eles podem ler nossos pensamentos. Quantos são? Essas estudiositas, conclui Gerson, pertence aos teólogos, mas qualquer curiositas deve ficar bem longe de todos aqueles que devem se dedicar mais à devoção do que a especulações sutis. 121 A reforma, um século mais tarde, encontrou o culto aos santos quase indefeso. Por outro lado, não lançou nenhum ataque contra a crença em bruxas e no diabo, e nem quis fazê-lo, pois ela própria ainda estava dominada por essa crença. A razão dessa falta de resistência não estaria no fato de que os santos, em grande parte, haviam se transformado em Caputimortum, ou de que quase tudo que se referia à esfera espiritual da veneração ter se expressado tão plenamente na imagem, na lenda e na oração, a ponto de não existir mais um lugar para o temor reverente. O culto aos santos perder as suas raízes no inimaginável, no indizível, raízes nas quais o pensamento demonológico ainda estava firmemente preso. 122 E quando a contrarreforma volta a cultivar uma veneração mais pura aos santos, ela precisa primeiro podar o espírito com a tesoura de uma severa disciplina, para parar todas as exuberantes proliferações da imaginação popular. 13. Os tipos de vida religiosa O povo costumava viver na rotina de uma religião totalmente exteriorizada, com uma fé muito firme que provocava medos e êxtases, mas não impunha aos ignorantes perguntas ou conflitos espirituais, como faria o protestantismo. A irreverência descontraída e a sensatez do dia a dia alternavam-se com as emoções mais profundas de devoção passional, que de maneira espasmódica se apossavam do povo. Esse contraste contínuo entre um estado de tensão religiosa forte e outro fraco não deve ser compreendido pela divisão do rebanho em dois grupos, os devotos e os mundanos, como se uma parte do povo vivesse sempre na mais alta religiosidade, enquanto os outros fossem devotos apenas na aparência. Nossa percepção do pietismo tardo medieval no norte da Holanda e no sul da Alemanha poderia facilmente nos induzir ao erro. Os círculos pietistas haviam de fato se separado da vida secular da devotee moderna dos irmãos da vida comum e da congregação de Andes e, entre eles, a tensão religiosa se tornara algo normal, e, como devotos por excelência, eles contrastavam com a grande maioria. A França e os países baixos do sul, por outro lado, mal conheceram esse fenômeno na forma de um movimento organizado. Ainda assim, os sentimentos que formavam a base na devotee moderna tiveram ali o mesmo efeito que nas terras tranquilas ao longo do céu. Mas no sul nunca ocorreu essa separação da vida secular. A devoção fervorosa permaneceu fazendo parte da vida religiosa corrente. Ela se manifestava ocasionalmente, mais intensa e mais breve. E a diferença que até os dias de hoje distingue os povos latinos dos povos do norte, os do sul encaram as contradições de forma mais leve. Sentem menos a necessidade de chegar às últimas consequências. Conseguem conciliar com mais facilidade a atitude familiar e irrevente do dia a dia com estas e dos momentos de graça. O menos preso pelo clero, que como uma corrente subterrânea atravessa toda a cultura medieval ao lado de elevada reverência pela posição sacerdotal, pode ser explicado em parte pela mundanidade do alto clero e a degradação do baixo clero, e em parte pelos velhos instintos pagãos. A alma popular, apenas parcialmente cristianizada, nunca perdeu por completo a aversão pelo homem que era proibido de lutar e obrigado a ser casto. O orgulho cavaleiresco, enraizado na coragem e no amor, assim como a rude consciência popular, rechaçava o ideal eclesiástico. A degeneração dos próprios religiosos fazia o resto. E assim, durante séculos, as camadas sociais altas e baixas se deleitaram com a figura do monge indecente e do padreco gordo e glutão. Um ódio latente contra o clero sempre esteve presente. Quanto mais um pregador era veemente contra os pecados de sua própria classe, mais o povo gostava de ouvi-lo. Um tão logo o pregador ataca os clérigos, diz Bernardino de Siena, os ouvintes esquecem todo o resto. Não existe jeito melhor de manter a atenção presa quando o auditório começa a ficar sonolento ou quando sofre de calor ou de frio. Na mesma hora, todos despertam e ficam animados. 2. Se a comoção religiosa intensa causada pelos pregadores viajantes nos séculos XIV e XV tem origem no ressurgimento das ordens mendicantes, são justamente os mendicantes que acabam se transformando, por sua corrupção, em objeto habitual de escárnio e desprezo. O sacerdote digno da literatura popular, que como um pobre assalariado recebe três groutens para ler a missa, ou como confessor é pago por Absoldre do Tote, para absorver a todos. Costuma ser um monge mendicante. 3. Molinete, que é em geral muito devoto, expressa a pilha era usual contra as ordens mendicantes num voto de ano novo. 3. Prions de Euclis Jacobins, por centimangeles Agostins, et les Carmes, soient pendus de escardes, diz Frères Minus. 4. Roguemos a Deus para que os jacobinos devorem os agostinianos, e que os carmelitas sejam enforcados com os cordões dos franciscanos. O conceito dogmático de pobreza encarnado nas ordens mendicantes já não satisfazia mais o espírito. Em oposição à ideia espiritual de pobreza simbólica e formal, começou-se a perceber a verdadeira miséria social. Essa nova visão tem início na Inglaterra, por volta do final do século XIV, onde, mais cedo do que nos outros países, os olhos se abriram para a apreciação dos aspectos econômicos da vida. O autor do poema Estranhamente Sonhador e Nebuloso Tivis e um Ouvilion concerninho Pierre Stiploma foi o primeiro a ver as multidões servis e trabalhadoras, e também o primeiro que, cheio de ódio contra os monges mendicantes, contra os ociosos, os esbanjadores e os falsos aleijados, os valides mendicantes, a praga da Idade Média Traço, louvou a santidade do trabalho. Mas mesmo nos círculos da alta teologia, algumas pessoas como Pierre e Daly não hesitam em contrastar os veripalperes, os verdadeiros pobres, com as ordens mendicantes. Sem dúvida, a abordagem mais séria da fé adotada pela devotia moderna de certa forma contrapunha os seus seguidores às ordens mendicantes. Tudo o que sabemos sobre a vida religiosa cotidiana da época mostra uma contínua alternância entre extremos quase diametralmente opostos. A difamação e o ódio contra padres e monges são apenas o lado oposto de um apego e de uma veneração geral e profunda. Da mesma forma, a compreensão ingênua e superficial das obrigações religiosas dá lugar ao excesso de devoção. Em 1437, depois da volta do rei francês para sua capital, houve uma cerimônia fúnebre muito solene pela alma do conde de Armagnac, a vítima, cujo assassinato marcar o início da turbulência dos últimos anos. O povo se aglomera, mas fica muito decepcionado por não haver distribuição de dinheiro. Pois umas boas quatro mil pessoas, diz o burguês de Paris de modo descontraído, não teriam ido até lá se não achassem que haveria distribuição de alguma coisa. E eles amaldiçoaram aquele por quem antes tinham rezado. Etili mal dirente que é vã preerente por um vírgula ponto cinco. No entanto, esses são os mesmos parisienses que derramavam rios de lágrimas nas inúmeras procissões e se encolhiam diante das palavras de um pregador ambulante. Em Rotterdam, Gilebert de Lanoi viu um padre apaziguar uma rebelião ao erguer o corpus domini. E ponto seis as grandes contradições e as fortes alternâncias de tensão se manifestam tanto na vida religiosa do indivíduo culto como na das massas ignorantes. A iluminação religiosa chega sempre de um só golpe, sempre como uma pálida repetição da experiência de São Francisco. Quando ouviu as palavras do Evangelho como se fossem ordens diretas, um cavaleiro ouve a leitura da fórmula batismal provavelmente pela vigésima vez, e logo se dá conta de toda a santidade e a milagrosa eficácia daquelas palavras. Então, dali em diante, ele se propõe a afastar o diabo apenas com a lembrança do próprio batismo, sem fazer o sinal da cruz. 7 Lígio ou Venceu assistirá a um duelo em que os adversários estão prontos para jurar pela hoste a justiça de suas causas. De repente, o cavaleiro compreende a absoluta obrigatoriedade de que um dos dois juramentos devesse ser falso, que um dos dois haverá de ser amaldiçoado, e diz, não jurem, apenas lutem pela aposta de 500 escudos, sem fazer um juramento. 8 A devoção das camadas mais altas, com o seu pesado fardo de pompis, acive e prazeres desenfreados justamente por essa razão. Tem muitas vezes o aspecto espasmódico que também caracteriza a devoção popular. Carlos V da França tinha o hábito de abandonar a caçada no momento mais excitante para ir à missa. 9 A jovem Ana da Borgonha, esposa de Bedford, o regente inglês da França conquistada, certa vez irrita os habitantes de Paris ao espirrar lama numa processão durante uma de suas loucas cavalgadas. Porém, em outra ocasião, ela abandona uma animada festa da corte à meia-noite para ouvir as matinas junto aos celestinos. E sua triste morte prematura foi causada por uma doença contraída nas visitas aos pobres e enfermos no hotel de E. 10 O contraste entre devoção e pecado chega a extremos enigmáticos na figura de Louis Jorlems, que era o homem mundano mais passional entre todos os grandes servos da luxúria e do prazer. Ele se entrega até mesmo à feitiçaria, negando-se a renunciá-la. 11 Apesar disso, esse mesmo Orleans é tão devoto que possui uma cela no dormitório comum dos celestinos, participa da vida do convento, assiste às matinas à meia-noite e às vezes às cinco ou seis missas por dia. 12 Abominável é a mistura de religiosidade e crime na vida de Gilles de Raiz, que, durante os seus infanticídios em Macheco, manda rezar uma missa em honra aos santos inocentes, para salvar a alma dele, e fica abismado quando seus juízes o acusam de ser um herege. 12 Embora em outros indivíduos a devoção se associe a pecados menos sangrentos, muitos deles encarnam o tipo do mundano devoto, o bárbaro Gaston Pebus, conde de Foix, o frívolo rei René, o requintado Carlos Jorlems, o cruel e ambicioso João da Baviera vai disfarçado consultar-lhe o Inavan Chedan sobre o estado de sua alma. 13 Jean Costani, o servo desleal de Filipe, o bom, um ímpio que raramente assistia a missa e jamais dava esmolas. Sob as mãos do carrasco volta-se para Deus em seu dialeto borguinhão grosseiro com uma invocação apaixonada. 14 O próprio Filipe, o bom, é um dos exemplos mais impressionantes desse entrelaçamento de devoção e mundanidade. O homem das festas luxuriantes e de inúmeros filhos bastardos, o político astuto e calculista, de orgulho e ira tremendos, é um devoto muito sério. Ele costuma permanecer em seu oratório por um longo tempo após a missa ter acabado. Faz jejum quatro dias por semana a pão e água e durante todas as vigílias de Nossa Senhora e dos Apóstolos. Às vezes não come nada até às quatro horas da tarde. Dá muitas esmolas, sempre em segredo. Igualmente sem ninguém saber, manda rezar missas pela alma de cada um dos membros já falecidos do seu secto, mediante um valor fixo. Quatrocentas a quinhentas para um barão, trezentas para um cavaleiro, duzentas para um nobre e cem para um valete. 7.15 Após o ataque surpresa de Luxemburgo, ele permanece tanto tempo imerso em seus breviários depois da missa ainda. Em orações especiais de agradecimento que a sua comitiva, aguardando a cavalo, se impacienta, pois a batalha ainda não havia terminado. O duque bem, poderia deixar para outra hora a reza de todos esses pais nossos, avisado de que o atraso podia ser perigoso. 8.15 Filipe responde apenas, se Deus me deu a vitória, ele há de guardá-la para mim, se de Elmado ou Neve que toire, e o Lame Gardeira, vírgula ponto 16. Não se deve enxergar nisso tudo somente hipocrisia ou um bigotismo arrogante, e sim uma tensão entre dois polos espirituais que é quase inconcebível para o espírito moderno. Isso é possível para eles, pois existe um dualismo absoluto entre o mundo pecador e o reino de Deus. No espírito medieval, todos os sentimentos mais puros e elevados foram absorvidos pela religião, enquanto os impulsos sensuais e naturais, deliberadamente rejeitados, tiveram de se rebaixar ao nível de uma mundanidade pecaminosa. Na consciência medieval coexistem, por assim dizer, duas concepções de vida, a concepção devota, a cética, que se apropria de todos os sentimentos morais, e a concepção mundana, toda ela deixada ao diabo, que se vinga terrivelmente. Se uma das duas predomina por completo, então surge o santo ou o pecador irrefreado, mas em geral elas se mantêm num equilíbrio instável, com oscilações da balança. Vêm-se pessoas apaixonadas, cujos pecados em flor por vezes fazem sua devoção transbordar e explodir ainda mais violentamente. Quando observamos um poeta medieval compor os hinos mais devotos ao lado de todo tipo de profanação e obscenidade, como fizeram Deschamps, Antony de La Salle e Jean Moulinette, então existe menos razão ainda para atribuir essas produções a períodos hipotéticos de mundanidade e arrependimento, como fazemos quando se trata de um poeta moderno. A contradição, não importa quão incompreensível seja para nós, precisa ser aceita. Nessa época, acontecem misturas bastante peculiares de devoção austéria e de amor bizarro pelo esplendor. A necessidade de decorar e representar todos os aspectos da vida e do pensamento com formas coloridas não se restringe a sobrecarregar a fé com pinturas, orivezaria e escultura. Às vezes essa fome por cor e resplendor penetra na ornamentação da própria vida eclesiástica. Frei Tomás reclama violentamente contra o luxo e a opulência, mas o próprio púlpito de onde ele realiza os sermões foi decorado pelo povo com as tapeçarias mais ricas que se podiam encontrar. 17. Pilipe de Mesieres é o tipo mais perfeito de toda essa devoção esplendorosa. Ele determinou nos mínimos detalhes tudo que se referia aos trajes da ordem da paixão que queria fundar. Seu sonho se assemelha a um festival de cores. Os cavaleiros, conforme a sua posição, deverão se vestir de vermelho, verde, escarlate ou azul celeste, o grão mestre e de branco, e igualmente brancos devem ser os trajes cerimoniais. A cruz será vermelha, e os cintos serão de couro ou de seda, com fiveiras de chifre e enfeites de cobre dourado. As botas serão pretas e os capuzes, vermelhos. Também há vestimento dos irmãos da ordem, serviçais, membros do clero e das mulheres é minuciosamente descrita. 18. Essa ordem acabou por não vingar. Durante toda a sua vida, Pilipe de Mesieres foi um grande visionário e idealizador das cruzadas. Mas foi em Paris, no convento dos Celestinos, que encontrou um lugar que podia satisfazê-lo. Por mais rígida que fosse a ordem, a igreja e o convento resplandeciam de ouro e pedras preciosas. Um mausoléu de reis e rainhas. 19. Cristine de Pisão considerava a igreja de uma beleza perfeita. Mesieres viveu ali como irmão laico, participando da vida austera do claustro, mas ao mesmo tempo permaneceu em contato com os grandes senhores e os belos espíritos de sua época. Um equivalente mundano e artístico de Gerard Grote. Ele ainda atraíra para o convento o seu amigo, o príncipe Orlems, que ali encontrou momentos de arrependimento por sua vida dissoluta e também sua prematura última morada. Portanto, não é coincidência que dois amantes do esplendor, Luís de Orlems e seu tio Felipe, o temerário, duque da Borgonha, tenham escolhido, como lugar para desenvolver o seu amor pela arte, as casas das ordens religiosas mais rígidas, onde o contraste com a vida dos monges fazia o esplendor brilhar ainda mais intensamente. O Orlems, junto aos celestinos, e o Borguinhão, com os cartuchos de Champimol, perto de Dijon. Por ocasião de uma caçada na região de Angês, o velho rei René descobriu um eremita, um padre que havia abandonado sua prebenda e vivia de pão preto é frutas do campo. O rei ficou comovido com sua virtude austera e mandou construir para ele um eremitério e uma capelinha. Acrescentou para-se um jardim e uma modesta casa de campo, que mandou decorar com pinturas e alegorias. Muitas vezes ele se dirigia até o seu querido eremitério de Reculé, Soncher Hermitage de Reculé, para conversar com seus artistas e com os sábios. 20. Trata-se de algo que pertence à Idade Média, ao Renascimento ou ao século XVIII. Um duque da Savoia, junto com mais seis cavaleiros da Ordem de São Maurício, se torna um eremita com cinto dourado, capuz vermelho, cruz dourada e bom vinho. 21. Apenas um passo separa essa devoção esplendorosa das expressões de humildade hiperbólica, que por sua vez também são marcadas pela ostentação. Olivier de Lamarche guardava a lembrança de juventude de uma entrada solene do rei Jacques de Bourbon de Nápoles, que, sob a influência de Santa Colette, renunciara ao mundo. 22. O rei, vestido como um miserável, fez com que o carregassem dentro de uma carroça aviltante, exatamente igual a essas carroças em que normalmente se transportam o estrume e o lixo. 23. Tê-lhes sãs a outra diferença e que lês se vieras em coelom porte lês fins e lês ordures comunemente. 24. Atrás deles seguiu um elegante cortejo, e ouvi contar e dizer que ele, em todas as cidades por onde passou, sempre fazia tais entradas por humildade. 25. E o isra compter et dir quinto ao tis les viles ou ilvenoite, e o faz oit semblables em tres para o milité. 26. Diz Lamarche cheio de admiração. 22. De uma humildade não tão petoresca são as instruções, recomendadas por muitos exemplos santos, para que o funeral retratasse de modo comovente toda a insignificância do falecido. 27. O santo Pedro Tomás, amigo íntimo e mestre espiritual de Pilipe de Mesieres, quando sente que a morte se aproxima, faz com que o envolvam no saco, amarrem uma corda em volta do pescoço e o deitem no chão. 28. Com isso ele segue o exemplo de São Francisco, que de fato fez com que o deitassem no chão na hora de sua morte. 29. Enterrem-me, diz Pedro Tomás, na entrada do couro, se possível, para que todo mundo tenha de pisar em meu corpo, até mesmo as cabras e os cães. 23. Mesieres, o discípulo cheio de admiração pelo mestre, quer superá-lo em humildade fantástica. 30. Uma pesada corrente deverá ser colocada em torno de seu pescoço nas últimas horas de vida. 30. Tão logo o espírito tenha abandonado o corpo, ele será arrastado pelos pés, nu, para o couro, ali ficará até o seu enterro, com os braços abertos em cruz, amarrado com três cordas a uma tábua, que deverá tomar o lugar de um ataúde ricamente ornamentado sobre o qual talvez seria pintado o seu vaidoso e mundano brasão de armas. 31. Se D. Leoste Tantiaico e Fustimors Escores diz Princes de Simonde, se Deus o tivesse odiado tanto que o fizesse morrer nas cortês dos soberanos deste mundo, a tábua, coberta por duas varas de lono ou linho preto ordinário, deve ser arrastada da mesma forma até a cova onde a carcaça do pobre peregrino, no empelo, será jogada. 32. Uma pequena lápide vai ser erigida, e ninguém deverá ser avisado da morte, exceto o bom amigo em Deus, Martim, e os executores de sua última vontade. 33. É quase óbvio que esse apreciador de protocolos e cerimônias, planejador detalhista, tenha feito vários testamentos. 34. Nos documentos posteriores, não se menciona mais essa disposição de 1392, e quando morreu, em 1405, Messieres teve um enterro comum nos trajes da sua amada Ordem, a dos Celestinos, e dois epitáfios, provavelmente escritos por ele mesmo. 34. Quanto ao ideal da santidade, quase se poderia falar num romantismo da santidade traço. 35. O século XV não trouxe nada ainda que anunciasse a nova época. 35. O próprio Renascimento não modificou esse ideal. 36. Apesar das grandes correntes que guiam a cultura por novas veredas, o ideal de vida santa permanece, antes e depois da grande crise, o que sempre foi. 36. O santo está fora do tempo, como o místico. 37. Os tipos de santos da contrarreforma são os mesmos do final da Idade Média, que por sua vez não diferem em nenhum aspecto essencial daqueles do começo da Idade Média. 37. Tanto numa época quanto na outra, eles são os grandes santos da palavra inflamada e da ação forjada a ferro e fogo. 38. Em uma, Inácio de Loyola, Francisco Xavier, Carlos Borromeu. 39. Em outra, Bernardino de Siena, Vicente Ferrer, João de Capistrano. 40. Junto a eles estão os estasiados silenciosamente no amor divino, que se aproximam dos tipos santos muçulmanos e budistas, como Aloysio Gonzaga no século XVI, ou Francisco de Paula, Coleta e Pedro de Luxemburgo. 41. Entre esses dois tipos encontram-se todas as figuras que partilham um pouco de cada um dos extremos, e às vezes chegam a reunir essas qualidades na sua máxima potência. 41. O romantismo da santidade pode ser equiparado ao romantismo cavaleiresco. 42. Ambos nascem da necessidade de ver certas representações de uma forma ideal de vida concretizada no indivíduo ou de criá-las na literatura. 43. É notável que esse romantismo da santidade tenha sempre se deleitado, em todas as épocas, muito mais com os extremos fantasticamente excitantes da humildade e da abstinência do que com os grandes feitos para a elevação da cultura religiosa. 44. A santidade não é alcançada por meio dos serviços religiosos e sociais, por maiores que sejam estes traço, mas por meio da devoção milagrosa. 45. Os grandes indivíduos ativos só obtêm a reputação de santidade quando suas ações estão impregnadas da aparência de uma vida sobrenatural. 45. Isso exclui Nicolau de Cusa, mas não seu companheiro Dionísio Cartucho. 45. Nesse momento, é importante observar como os círculos aristocráticos de refinada cultura de pompa, que continuaram a venerar e cultivar o ideal cavaleiresco para além dos limites da Idade Média, se posicionaram diante do ideal de vida santa. 46. Embora os seus contatos não sejam naturalmente muito numerosos, eles existem. 47. Os círculos da realeza conseguiram vez ou outra produzir um santo. 48. Um deles é Carlos de Blois, tio do nosso conhecido João de Blois de Goldishowen. 49. Por parte de mãe, ele descendia da casa de Valois, e pelo casamento com herdeira da Bretanha, Jeanne de Pentevre, se viu envolvido em uma disputa sucessória que preencheu a maior parte de sua vida. 49. Como condição para o casamento, ele teria de adotar as armas e o grito de guerra do ducado. 50. Ele se depara com um outro pretendente, Jeanne de Montforte, e a disputa pela Bretanha coincide com o começo da Guerra dos Cem Anos. 50. A defesa dos direitos de Montforte foi uma das complicações que levaram Eduardo III para a França. 51. O conde de Blois aceita a disputa cavaleiriscamente, e luta como os melhores líderes de sua época. 51. Aprisionado em 1347, um pouco antes do cerco a Calais, foi mantido na Inglaterra até 1356. 52. Só em 1362 ele pôde retomar a disputa pelo ducado, para encontrar a morte perto de Aurai. 53. Em 1364, lutando bravamente ao lado de Bertrand Duguesklin e Belmanoyer. 53. Esse herói de guerra, cuja trajetória de vida parece não diferir em nada daquelas de tantos pretendentes reais e líderes dessa época, desde a juventude levar uma vida de austeridade. 54. Quando o garoto, o pai o manteve longe dos livros edificantes, que não pareciam adequados a alguém com seu futuro. 55. Mais tarde, dormirá no chão, sobre palha, ao lado do leito da esposa. 56. Um silício foi encontrado sob sua armadura no momento de sua morte na batalha. 56. Ele se confessa toda noite antes de deitar-se, dizendo que nenhum cristão deveria adormecer em pecado. 57. Durante o período de cativeiro em Londres, costumava entrar nos cemitérios para, de joelhos, recitaram de profundiz. 58. A quem pede que recite as respostas, recusa-se, dizendo, não, aí jazem aqueles que mataram os meus pais e amigos e queimaram as suas casas. 59. Após a sua libertação, ele pretendia atravessar descalço as terras cobertas de neve de La Roche de Rien, onde fora aprisionado, até Treguer, local do santuário de Santo Ivo, o venerado padroeiro da Bretanha, cuja biografia ele havia escrito no cativeiro. 59. O povo fica sabendo disso e cobre seu caminho com palha e mantas. 60. Mas o conde de Blois escolhe um outro trajeto e machuca tantos pés que acaba impossibilitado de andar por 15 semanas. 66. Imediatamente após a sua morte, seus parentes da realeza, entre eles o genro Luís de Anjo, tentam canonizá-lo. 60. Em Anges, em 1371, corre o processo que leva à sua beatificação. Esse mesmo Carlos de Blois, se é que se pode confiar em Froissart, teria tido um filho bastardo. Ali foi morto em bom estilo supracitado Carlos de Blois, com o rosto voltado para os seus inimigos, e um filho bastardo dele, chamado João de Blois, e diversos outros cavaleiros e escudeiros da Bretanha. 60. Lá foi oxisa em bom covenante lhe diz Messires Charles de Blois, Lívia Eriçus 6. Enemis. 61. Et uns sins fios bastars que sapeloit Messires Jean de Blois. 62. Et plus é oral 3 chevalier et square de Bretagne, .27. 63. Isso é estranho, considerando que Carlos de Blois não era um convertido, mas um entusiasta da penitência. 64. Desde a juventude, devemos supor que Froissart se enganou, ou será que o século XIV admitia contradições que hoje nos parecem inaceitáveis? Semelhante questão não pode ser levantada em relação a Pedro de Luxemburgo, outro santo da alta nobreza da época. Esse descendente do ducado de Luxemburgo, que no século XIV ocupava um lugar muito respeitável tanto no Império Germânico como nas Cortês da França e da Borgonha, é um exemplo impressionante do que William James chama de Tchunderwitte Saint, o santo tolo. 28. Um espírito restrito, que apenas consegue viver em um pequeno e fechado mundo de pensamentos devotos. Ele nasceu em 1369, portanto não muito tempo antes de seu pai Guin ser morto no conflito entre Brabante e Gilderne perto de Baez Willer, em 1371. Sua história espiritual nos leva outra vez ao convento dos Celestinos em Paris, onde o menino de 8 anos de idade já está em contato com Felipe de Mesieres. Ainda criança, já lhe cobrem de dignidades eclesiásticas. Primeiro, diversos canonicatos. Depois, aos 15 anos, o bispado de Metis. Em seguida, o cardinalato. Ele morre em 1387, antes mesmo de completar 18 anos, e de imediato todos os esforços são feitos para sua canonização em Avignon. As autoridades mais importantes se envolvem nessa missão. O rei da França faz a petição, apoiado pelo capítulo da Catedral de Paris e pela Universidade. No processo, que ocorreu em 1389, os maiores senhores da França apresentam-se como testemunhas. O irmão de Pedro, André de Luxemburgo, Luiz de Bourbon, Enguerrand de Coulcy. Devido à negligência do Papa de Avignon, a canonização não se realizou. A beatificação será proclamada em 1527. Mas a veneração, que poderia justificar a petição, já tinha sido reconhecida havia muito tempo e prosseguiu sem interferências. Em Avignon, no local em que o corpo de Pedro de Luxemburgo foi enterrado, e onde diariamente se registravam os milagres mais surpreendentes, o rei mandou construir um convento dos celestinos, imitando o parisiense, que naqueles dias era o santuário preferido dos círculos cortesãos. Os duques de Orlems, de Berri e da Borgonha vieram para colocar a primeira pedra para o rei. 29. Alguns anos mais tarde, Pierre Salmona, quando assistiu a missas na Capela do Santo. 30. A imagem que as testemunhas do processo de canonização apresentam desse príncipe acerta, morto prematuramente, tem algo de lamentável. Pedro de Luxemburgo é um rapaz muito alto, tuberculoso, que desde criança não conhece nada além da austeridade de uma fé rígida e meticulosa. Ele repreende o irmãozinho quando este ri, porque está escrito que nosso senhor chorou, mas não que alguma vez tenha rido. Delicado, cortês e bondoso, é como Froissat o chama, virgem de corpo e um grande ofertante de esmolas. A maior parte do dia e da noite ele passava rezando. Em toda sua vida não houve nada além de humildade. Dois, cortois et debominari, vierge de son corps, motilage almosnier, liplus do jauret de lanuit e o estoit em oroisons. Em tot savi e uniot for zumilita, vírgula ponto trinta e um no começo. O meio aristocrático tentou demovê-lo de seus planos de renunciar ao mundo. Quando ele fala de sair pelo mundo pregando, respondem-lhe, você é alto demais. Todo mundo o reconheceria na mesma hora. Não resistiria ao frio. Como você conseguiria pregar em prol de uma cruzada? Por um instante, é como se conseguíssemos ver o amago daquele pequeno espírito inflexível. Vejo bem, diz Pedro, que estão tentando me desviar do bom caminho para o mal. Tudo bem, tudo bem, se eu trilhar esse caminho, farei tanto que todo mundo há de falar de mim. Je vois bien com o mi velt fire venia de boni voia la malváise. Certes, certes, si je mi metis, je ferai tantiquito altilimonde parler adimoe. Senhor, responde o mestre Jean de Marche, seu padre confessor, ninguém quer que você faça o mal, apenas o bem. É claro que, quando as tendências ascéticas do rapaz se mostraram inestirpáveis, os parentes nobres passaram a sentir orgulho e admiração. Um santo, um jovem santo como aquele, saído do meio deles. Imaginemos o pobre rapaz doente, oprimido pela sua alta dignidade eclesiástica, em meio a pompa exagerada e altiva vida cortesã de Berri e da Borgonha. Ele, inapresentável, coberto de sujeira e piolhos, sempre preocupado com os seus pecadinhos insignificantes. A própria confissão tornara-se para ele um mau hábito. Todo dia ele fazia uma lista de seus pecados, e se uma viagem o impedisse de fazê-lo, esperava que esta terminasse para reparar sua omissão, passando horas a fio a rolar pecados. À noite era possível vê-lo escrevendo, ou lendo suas listas à luz de vela. Então, ele se levantava na escuridão para se confessar com um de seus capelões. Às vezes batia em vão na porta do dormitório deles, que se faziam de surdos. Assim que alguém lhe dava ouvidos, ele lia os pecados das listas. Essas confissões passaram de duas ou três vezes por semana para duas vezes ao dia em seus últimos dias. Quando o padre confessou não podia sair de seu lado, e quando ele finalmente morreu de tuberculose, depois de ter pedido que fosse enterrado como um indigente, encontrou-se uma caixa cheia de listinhas, nas quais os pecados de sua pequena vida foram registrados. Dia após dia. 32 O desejo de possuir um santo entre os antepassados mais próximos da família real fez com que, em 1518, Luísa de Savoia, mãe de Francisco I., persuadisse o bispo de Angoleme a conduzir uma pesquisa com vistas à beatificação de João de Angoleme. João de Orlems, ou de Angoleme, era o irmão mais novo de Carlos, o poeta, e avô de Francisco I. Dos 12 até os 45 anos de idade, ele viveu como prisioneiro na Inglaterra, e depois levou uma vida devota e reclusa em seu castelo em Cognac, até a sua morte, em 1467. Ele não só colecionou livros como outros soberanos, mas também os leu. Compilou para-se um índice dos contos da Cantuária, de Chaucer, compôs poemas devotos, transcreveu receitas, e parece ter sido alguém de uma devoção bastante objetiva. Dele se sabe com toda a certeza que teve um filho bastardo, pois a carta de legitimação foi preservada. Os esforços para a beatificação seguiram até o século XVII, mas sem chegar a bom termo. 33 Há ainda um outro caso que nos permite compreender a relação entre os círculos cortesãos e santidade. A estada de São Francisco de Paula na corte de Luís XI. O tipo singular de devoção do rei é tão conhecido que não se faz necessário tratá-lo aqui de forma detalhada. Luís, que comprou a graça de Deus e da Virgem Maria por mais dinheiro do que qualquer outro rei jamais havia feito, que achetou et la grâce de Dieu et de la Vierge Maria plus Grans deniersque. Onques Nifist Roy, 34 apresenta todas as qualidades do feticismo mais direto e vulgar. Sua adoração de relíquias, a paixão por peregrinações e procissões, tudo parecia carecer de impulsos espirituais mais elevados e de qualquer sinal de respeitosa reverência. Ele resolve tudo com os objetos sagrados, como se fossem apenas remedinhos caseiros caros. Ele faz com que a cruz de Saint-Laude de Angers seja levada para Nantes, simplesmente para que fizesse um juramento. 35. Pois um juramento na cruz de Saint-Laude valia para Luís mais do que qualquer outro. Quando o conde estável de Saint-Paul, chamado à presença do rei, lhe pede que jure sua segurança pela cruz de Saint-Laude, o rei responde, qualquer outro juramento, menos este. 36. Quando seu fim se aproxima, algo que tanto temia, as mais preciosas relíquias são enviadas para ele de todos os lugares. Entre outras, o papa lhe manda o próprio corporal de São Pedro, e até mesmo o grão turco oferece uma coleção de relíquias que ainda estavam em constante nupla. Sobre a mesa, ao lado do leito de convalescente do rei, está a própria Santa Ampola, trazida de reis, de onde nunca tinha saído. Alguns diziam que o rei queria experimentar o efeito milagroso do óleo contido na Ampola Sagrada, ungindo com ele todo o seu corpo. 37. Se são traços religiosos encontrados nos reis merovingios. Mal se distingue a paixão de Luís por colecionar animais exóticos, como renas e alces, da sua paixão por relíquias preciosas. Ele se corresponde com o Lorenzo de Médio se a respeito do anel de São Zenóbio, um santo florentino local, e de um Agnus Dei, uma planta também chamada de Agnus Ceticus, considerada uma raridade milagrosa. 38. Na vida doméstica peculiar do castelo de Plessis Lestors, nos últimos dias de Luís, podia-se encontrar uma mistura inusitada de intercessores devotos e músicos. 39. 42. 42. 43. O rei mandou chamar um grande número de tocadores de instrumentos de corda e de sopro, os quais hospedou em Sainte Cosme, perto de Tours, onde havia um total de 120 deles, entre os quais vários pastores das terras de Poitou. 43. 44. 44. 45. 45. 45. 46. E se mandou uma de chance de fazer a ordem dos mínimos, também é, literalmente, objeto da mania colecionista de Luís. 45. Durante sua última doença, o rei demanda a presença do santo com o claro intuito de que, por meio de sua intercessão, ele prolongasse sua vida. 46. 40. Depois que várias negociações com o rei de Nápoles não deram em nada, o rei, mediante uma manobra diplomática junto ao papa, Consegue garantir a visita do homem milagroso. Contra a vontade deste. Uma comitiva de nobres vai buscá-lo na Itália. 41 mesmo depois de sua chegada. Luiz ainda não se sente seguro. Porque já fora ludibriado por muitos sob o pretexto da santidade. Incitado pelo seu médico pessoal. Manda espiar o homem de Deus. Pondo à prova as suas virtudes de todas as formas. 42 o santo passou por todos os testes com louvor. Seu ascetismo era do tipo mais bárbaro possível. Reminiscente dos seus compatriotas do século X. São Nilo e São Romualdo. Ele foge quando vê mulheres. Não tocava numa moeda desde a infância. Dorme geralmente em pé ou encostado. Não corta os cabelos nem raspa a barba. Nunca come nenhum alimento de origem animal. E pede que lhe deem apenas raízes. 43 mesmo em seus últimos meses de vida. Enfermo. O rei escreve pessoalmente para conseguir a comida apropriada para o seu santo excepcional. Monsier de Genas. E com isso o senhor me dará grande satisfação. Ele nunca o chama de outra forma que lhe Saint-Homé. De modo que mesmo Comínis. Que viu o santo várias vezes. Parece jamais ter sabido o seu nome. 45 mas de Saint-Homé também o chamavam aqueles que faziam chacota da vinda desse curioso hóspede. Ou aqueles que não confiavam na sua santidade. Como o médico pessoal do rei. Jacques Coitier. Nos relatórios de Comínis. Nota-se um tom de sóbria reserva. E o este em cores vive. Parco esse porroite bienchanger oem e o quiso em pis. Parco emitais. Por si que plosiel simo coente de laveno e de sermite. Cui usa pelo ente. Saint-Homé. 46. Ele ainda está vivo. De modo que poderia mudar para melhor ou pior. Por isso me calo. Pois muitos caçoam da vinda da seremita. A quem eles chamam de santo homem. Mas o próprio Comínis testemunha nunca ter visto alguém de vida tão santa. Nem alguém de cuja boca o espírito santo parecia falar tão claramente. Disse Saint-Homé. Nio il semblaste mi a oxquili Saint-Homé. Spirit parlaste par sa. Bolche. E os teólogos eruditos de Paris. Jean Standonque Jean Quentin. Enviados para falar com o santo a respeito do pedido de fundação de um convento dos mínimos em Paris. Ficam extremamente impressionados com a pessoa dele e voltam curados de suas objeções. 47. O interesse dos duques borguinhões pelos santos de seu tempo é de uma natureza menos egoísta que a de Luiz XI por São Francisco de Paula. E chama a atenção que mais de um dos grandes visionários e acetas atue regularmente como intermediário e conselheiro em assuntos políticos. É o que acontece com Santa Colette e com o Beato Dionísio de Riquel, ou o Cartucho. Colette foi tratada com especial deferência pela casa de Borgonha. Filipe, o Bom, e sua mãe, Margarida da Baviera, conheciam-na pessoalmente e recorriam a seus conselhos. Ela serve como intermediária nas complicações surgidas entre as casas de França, Savoia e Borgonha. Carlos, o Temerário, Maria Maximiliano e Margarida da Áustria insistem várias vezes em sua canonização. 1.48 Ainda mais importante é o papel que Dionísio Cartucho desempenhou na vida pública de seu tempo. Ele também mantém contato frequente com a casa de Borgonha e atua como conselheiro de Filipe, o Bom, junto com o Cardeal Nicolau de Cusa, a quem acompanha na famosa viagem pelo Império Germânico. Ele é recebido em Bruxelas pelo Duque em 1451. Dionísio, constantemente oprimido pela sensação de que as coisas estavam indo mal para a igreja e para a cristandade de que grandes desgraças se aproximavam. Pergunta em uma visão. Senhor, os turcos virão a Roma. Ele conclama o Duque a Cruzada. 49 A Improvável Quimplitus Devotus Acoptimus Princeset Dux, honrado devoto e o melhor soberano em Duque, a quem ele dedica seu tratado sobre a vida e o governo dos príncipes, seja outro que não Filipe, Carlos, o Temerário, colaborou com Dionísio em seus esforços para a fundação da cartucha em Ertojemboche, em honra à Santa Sofia de Constantinopla, que o Duque tomava, compreensivelmente, por uma santa. Quando na verdade se tratava da eterna sabedoria. 50 O Duque Arnold de Geuri pede conselho a Dionísio sobre o seu conflito com o filho Adolfo. 51 Não apenas os soberanos, mas também muitos nobres, clérigos e burgueses vinham a sua. 51 Selenro Hermon para pedir conselhos, onde ele não parava de oferecer. Incontáveis soluções para dificuldades, dúvidas e questões de consciência. Dionísio Cartucho é o tipo mais perfeito de um poderoso entusiasta religioso que a Idade Média Tardia produziu. Sua vida foi surpreendentemente inérgica. Ele une os êxtases dos grandes místicos. O mais feroz ascetismo. As constantes visões e revelações de um clarividente com uma vasta atividade de escritor teológico e conselheiro espiritual prático. Ele é próximo tanto dos grandes místicos como dos práticos devotos de Wendelsheim. Tanto de Joanes Brugman, para quem escreve o famoso Manual para a Vida Cristã. 52 Como de Nicolau de Cusa. Tanto dos caçadores de bruxas 53 como dos entusiastas da purificação da igreja. Sua energia para o trabalho deve ter sido inesgotável. Seus escritos enchem 45 volumes em quarto. É como se toda a teologia medieval revivesse mais uma vez nele. Que Dionísio um legite, nenhum não legite. Quem leu Dionísio, leu tudo. Dizia-se entre os teólogos no século VI. A pedido de um velho irmão leigo, Guilherme. Ele escreve sobre o reconhecimento muito das almas no outro mundo com o mesmo afinco com que tratava as questões mais profundas de natureza filosófica. Ele promete ao irmão Guilherme que escreverá da forma mais simples possível e que poderá mandar traduzi-lo para o holandês. 54 Em uma interminável enxurrada de pensamentos expressos de forma simples, ele retoma tudo que os seus grandes antecessores haviam pensado. É uma obra realmente tardia. Resume. Conclui. Mas não cria nada de novo. As citações de Bernardo de Claraval Ongo de São Vítor brilham como pedras preciosas no tecido monocromático da prosa de Dionísio. Todas as suas obras foram escritas, revisadas, corrigidas, indexadas e ilustradas por ele mesmo. Até que no fim de sua vida deliberadamente põe a pena de lado. Ad securaita se turnitatis por turno. Me transfera e entendo. Quero agora me dirigir ao porto de um silêncio seguro. 0.55 Ele não sabe o que é descanso. Recita diariamente quase todos os salmos. Pelo menos a metade é necessária. Declara. Durante todas as suas atividades, ao se vestir e se despir, ele reza. Depois da missa da meia-noite, quando os outros vão descansar, ele permanece acordado. Ele é forte e alto. E pode demandar qualquer coisa de seu corpo. Tem uma cabeça de ferro e um estômago de cobre. Diz. Sem nojo. Aliás, por preferência. Ingere alimentos apodrecidos. Como manteiga com vermes. Cerejas parcialmente comidas por lesmas. Esse tipo de animal não tem veneno mortal. Diz. Pode-se comê-los sem medo. Pendurar em queis muito salgados até que apodreçam. Prefiro comer comida que fede a muito salgada. 56. Ele realiza todo o trabalho mental acerca das mais profundas especulações e definições teológicas. Não no contexto de uma vida estudiosa e equilibrada e imperturbável. Mas sob os constantes sobressaltos de um espírito suscetível a toda sensação intensa do sobrenatural. Quando o garoto. Ele se levantava ainda à luz da lua acreditando ser hora de ir para a escola. Ponto 57. Ele gagueja. Tagarela. Xingou um diabo que ele está tentando exorcizar. Ele vê o quarto da moribunda dama de Vlodrope repleto de diabos. E estes arrancam o bastão de sua mão. Ninguém sofreu como ele a terrível opressão das quatro últimas coisas. O violento ataque do diabo no momento da morte é um tema recorrente em seus sermões. Ele se comunica constantemente com os mortos. Um irmão pergunta-lhe se os espíritos dos mortos lhe aparecem com frequência. Oh! Centenas e centenas de vezes. Ele responde. Ele reconhece o pai no purgatório e consegue a sua libertação. As aparições, revelações e visões ocupam-nos sem cessar. Mas só fala sobre elas a contragosto. Ele se envergonha dos êxtases que experimenta como resultado de todo tipo de motivos exteriores. Especialmente através da música. E às vezes em meio a um grupo de nobres que escuta as suas sábias palavras e advertências. Entre os títulos honoráveis dos grandes teólogos. O seu é o de Dr. Extaticus. Não devemos pensar que uma grande figura como Dionísio Cartucho fosse poupada da suspeita e da zombaria que cobriu o tamatúrgo Luís XI. Ele também precisou lutar continuamente contra a difamação e o vilipêndio do mundo. Assim, frente às mais altas manifestações da fé medieval, o espírito do século XV se mantém em um equilíbrio instável entre o entusiasmo e a desconfiança. Uma vara, antiga unidade de medida, equivalente a 1,10 metro. N. E. 14. Emoção religiosa e imaginação religiosa no século XII. A partir do momento em que o doce misticismo lírico de Bernardo de Claravaldera início à fuga da emotividade em flor pelo sofrimento de Cristo. O espírito foi cada vez mais tomado da comoção terna pela história da paixão. E estava completamente impregnado e saturado de Cristo e da cruz. Desde a mais tenra infância, a imagem do crucificado já era plantada na alma delicada como algo tão grande e sombrio que, com sua severidade, encobria todas as outras emoções. Quando Jean Gerson ainda era criança, seu pai se pôs contra a parede com os braços estendidos e disse. Vê, meu filho, assim teu Deus foi crucificado e morreu. Aquele que te criou e libertou. Essa imagem seguiu o garoto até a velhice, crescendo ao longo dos anos. E por isso ele abençoou o pai devoto, que morreu justamente no dia da exaltação da cruz. Um colete, quando era uma criança de 4 anos de idade, ouvia todos os dias a mãe chorar e suspirar durante as orações pela paixão. Como se padecesse da difamação, dos golpes e dos tormentos de Cristo. Essa recordação fincou-se de forma tão intensa em sua alma, super sensível que, em todos os dias de sua vida, sentia uma angústia forte e uma dor na alma na hora da crucificação. E, quando lia sobre a paixão, sofria mais do que qualquer mulher com as dores do parto. 2. Às vezes um pregador ficava em silêncio diante de seu auditório por um quarto de hora, com os braços em cruz. 3. O espírito estava tão repleto de Cristo que, a menor semelhança de um ato ou pensamento com a vida ou com a paixão, soava na mesma hora a melodia de Cristo. Uma pobre freira que leva lenha para a cozinha imagina estar carregando a cruz. A simples ideia de carregar madeira é suficiente para banhar a atividade no brilho luminoso do ato supremo de amor. Uma mulher cega que lava a roupa considera a atina e o lavatório como a manjedoura e o estábulo. 4. Outro efeito desse excesso de conteúdo religioso é o transbordamento profano da imaginação religiosa nas homenagens principescas, como a comparação de Luís XI com Jesus, ou a do imperador, seu filho e neto com a trindade. 5. No século XV, essa intensa sensibilidade religiosa se manifesta duplamente. Por um lado, ela se revela nas emoções violentas que de tempos em tempos se apoderavam de todo o povo quando um pregador itinerante inflamava com suas palavras todo o combustível espiritual como um feixe de galhos secos. Essa é a expressão espasmódica, passional e violenta, mas que logo se dissipa novamente. Por outro lado, algumas pessoas conduziam essa sensibilidade pelas veredas da tranquilidade, transformando-a em uma nova forma de vida. A da interioridade é o círculo pietista dos que, conscientes de serem inovadores, chamam a si mesmos de devotos modernos, ou seja, o povo piedoso da atualidade. Como movimento organizado, a devotil moderna limita-se aos países baixos do norte e à região germano-holandesa, mas o espírito que lhe dava vida era também encontrado na França. Pouco restou do poderoso efeito dos sermões como elemento duradouro na cultura espiritual. Sabemos da terrível impressão que os pregadores causavam. 6. Mas não podemos sentir a emoção que deles emanava. A tradição escrita dos sermões não permite que essa emoção chegue até nós. E como poderia ser diferente? O sermão escrito não falava mais aos contemporâneos. Muitos dos que ouviram Vicente Ferreira e agora leem suas pregações, diz o seu biógrafo, asseguram que mal conseguem encontrar ali uma pálida sombra do que ecoava de sua própria boca. 7. Não é de admirar. O que aprendemos nos sermões impressos de Vicente Ferreira ou de Olivier Maillard 8 é pouco mais do que o substrato de sua eloquência, desprovida de todo ardor oratório, e aparentemente formal em sua divisão em sessões. 1ª, 7ª e assim por diante. Sabemos que o que impressionava o povo era sempre a descrição emocionante dos horrores do inferno, a ameaça retumbante da punição do pecado, as refusões líricas sobre a paixão e o amor divino. Conhecemos os meios que os pregadores utilizavam. Nenhum efeito era grosseiro demais. Nenhuma transição do riso para o choro era abrupta demais. Nenhuma elevação da voz era crassa demais. 9. Mas só podemos conceber os abalos que eles provocavam a partir dos relatos, sempre idênticos, sobre como as cidades brigavam entre si para ver qual seria o palco da próxima pregação, sobre como o magistrado e o povo iam receber os pregadores com a pompa digna de um rei, e como o pregador às vezes tinha de parar por causa do pranto ruidoso da multidão. Certa feita, enquanto Vicente Ferreira estava pregando, dois condenados à morte, um homem e uma mulher, passaram por ele a caminho da execução. Vicente pediu que o trabalho do carrasco fosse suspenso, e então escondeu as vítimas embaixo de seu púlpito enquanto pregava sobre os seus pecados. Após a pregação, nada foi achado debaixo do púlpito, salvo alguns ossos. E com isso, como não podia deixar de ser, o povo acreditou que a palavra do santo homem havia queimado os pecadores. Salvando-os ao mesmo tempo. 10 – Emoção espasmódica das massas diante da palavra dos pregadores sempre vaporou sem que pudesse ficar registrada na tradição escrita. Tanto melhor conhecemos a interioridade dos devotos modernos. Como em todo o círculo pretista, a religião ditava não só as formas de vida como também as formas de sociabilidade, a convivência espiritual acolhedora na intimidade tranquila de homens e mulheres simples, cujo vasto céu encobria um mundinho minúsculo onde não chegava o forte murmúrio do tempo. Os amigos admiravam a ignorância das coisas mundanas em Tomás de Quimpis. Um prior de um em desenho recebeu o apelido honorífico de João. Eu não sei. Eles só podem viver num mundo simplificado. Eles o purificam fechando as portas de seu círculo para todo. O mal. Dentro do círculo restrito, eles vivem na alegria de uma afeição sentimental mútua. O olhar de um não desgruda do outro para perceber todos os sinais da graça. Visitar um ao outro é a distração deles. 12. Daí a sua predileção especial pela biografia, graças a qual temos o conhecimento preciso dessa atitude espiritual. Na forma regulamentada que assumiu na Holanda, a devote moderna criou uma convenção rigorosa para a vida devota. Conheciam-se os devotos por seus movimentos calmos e comedidos. Sua postura curvada. Alguns pelo sorriso largo no rosto ou pelas roupas novas remendadas de propósito. 13. Sobretudo por suas lágrimas abundantes. Devote o este coedão cordista ineritudo. Coa que zimpias facilitei resolvido lacrimas. A devoção é uma certa ternura do coração, que faz alguém derreter-se facilmente em lágrimas piedosas. Deve-se pedir a Deus pelo batismo diário das lágrimas, pois elas são as asas da oração ou, nas palavras de São Bernardo, o vinho dos anjos. As pessoas devem se entregar à graça das louvadas lágrimas, preparar-se para recebê-las e encorajá-las o ano inteiro. Mas sobretudo na quaresma, de modo que se possa dizer junto com o salmista, foram timi e lacrimai mea e panes de eac nocte, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Às vezes elas vêm tão abundantes que rezamos soluçando e gemendo. Itaúd suspirioso e aque com rogito oremus. Mas quando não surgem espontaneamente, não se deve tentar forçá-las além da conta, que se contentem com as lágrimas do coração. E na presença de outras pessoas devem-se evitar a todo custo os sinais de uma devoção espiritual excessiva. 14 Vicente Ferrer Sempre que consagrava a hóstia, vertia tantas lágrimas que quase todos os presentes choravam com ele. E às vezes surgia um oivo de dor como no lamento fúnebre. As lágrimas eram-lhe tão doces que só as detinha contra gosto. 15 Na França, falta em normatização especial da nova devoção em uma forma específica, como nas comunidades holandesas dos irmãos da vida comum ou na congregação de Andes E. Na França, espíritos semelhantes permanecem ou completamente no mundo secular ou então entram para ordens já existentes, nas quais, naquele momento, a nova devoção promove a implementação de uma observância mais rigorosa. Mas como uma atitude geral de amplos círculos burgueses, este fenômeno não é conhecido. Talvez contribuísse para isso o fator de a devoção francesa possuir um caráter mais apaixonado, mais espasmódico do que a holandesa, atingindo rapidamente formas exageradas, mas também desaparecendo com maior facilidade. Próximo ao fim da Idade Média, visitantes do norte da Holanda vindos das Terras do Sul impressionam-se mais de uma vez com a devoção séria e generalizada que percebem como algo especial entre aquele povo. 16 – Os devotos holandeses, de modo geral, abandonaram o contato com o misticismo intensivo, a partir do qual, nos estágios preparatórios, florescera sua forma de vida. Com isso, eles também haviam esconjurado em grande parte o perigo de desvios fantásticos que tendem para heresia. A devoção moderna holandesa era obediente, ortodoxa, de uma moralidade prática e às vezes até mesmo fria. O tipo devoto francês, ao contrário, parece ter experimentado uma oscilação muito mais ampla. Eles sempre resvalem fenômenos extravagantes da fé. Quando o dominicano de Groningen, Matthäus Grabow, partiu para Constança com o intuito de apresentar ao concílio todas as reclamações das ordens mendicantes contra os novos irmãos da vida comum e, se possível, conseguir a condenação deles. 17 – Os seguidores de Gerard Grote encontraram seu defensor no grande líder da política eclesiástica, Jean Gerson. Gerson era competente em todos os sentidos para julgar-se a que se estava lidando com uma expressão de devoção genuína e com uma forma legítima de organização, visto que a distinção entre devoção genuína e crenças exageradas é um dos temas que sempre mantiveram sua mente ocupada. Gerson era um espírito acadêmico prudente e escrupuloso. Gerson – Honesto, puro e bem-intencionado, com aquele cuidado um tanto ansioso pela boa forma que, num espírito refinado, saído de circunstâncias modestas para alcançar uma postura deveras aristocrática, muitas vezes denuncia suas origens. Além do mais, ele era um psicólogo e alguém com senso de estilo. Como sabemos, senso de estilo e ortodoxia estão intimamente relacionados. Não é de admirar, portanto, que as expressões da vida religiosa de seu tempo lhe despertassem desconfiança e preocupação. Mas é curioso notar como os tipos de devoção que Gerson desaprova, por serem exagerados e perigosos, nos lembram vividamente os devotos modernos que ele mesmo havia defendido. No entanto, isso é fácil de ser explicado. Faltava às suas ovelhas francesas um cercado seguro, a disciplina e a organização que manteriam os mais fervorosos dentro dos limites que a igreja podia tolerar. Gerson vê os perigos da devoção popular em toda parte. Ele considera errado que o misticismo seja levado às ruas. 18 – Mundo, diz ele, encontra-se no último período antes do seu fim, como um velho sênio, sujeito a todo tipo de fantasias, visões sonhadoras e ilusões que desviam muitos da verdade. 19 – Sem um aconselhamento adequado, as pessoas se rendem a jejuns muito rígidos, vigílias longas demais, lágrimas demasiado abundantes, que turvam suas mentes. Eles não escutam nenhuma advertência para serem mais moderados. Eles que se cuidem, pois podem facilmente cair nas ilusões do diabo. Pouco antes, em Arras, ele visitou uma mãe e esposa que, contra a vontade do marido, se envolveu em um jejum absoluto que durou de dois a quatro dias, causando a admiração de muita gente. Gerson conversou com ela, colocou-a seriamente à prova e descobriu que sua abstinência não passava de petulância e teimosia frívola, já que, depois de um jejum desses, ela comia com uma voracidade insaciável. A única razão que dava para sua penitência era de ser indigna de comer pã. Sua aparência já indicava que estava próxima da insanidade. 20 Uma outra senhora, uma epiléptica, cujos calos latejavam toda vez que uma alma ia para o inferno, e dizia conseguir ver os pecados na testa das pessoas, e afirmava salvar três almas por dia, quando ameaçada de tortura. Confessou que se comportava dessa forma porque era o seu ganha-pão. 21 Gerson não dava muito valor às visões e revelações dos tempos mais recentes, que eram relatadas por toda a parte. Ele nega até mesmo aquelas de santos famosos como Brígida da Suécia e Catarina de Siena. 22 Ele ouvia tantas coisas que já não confiava em mais nada. Muitos afirmavam que lhes fora revelado que seriam papas. Um homem culto até o tinha descrito de próprio punho e corroborado com provas. Um outro, no início, se convencera de que seria papa. Ponto e vírgula depois, que seria o anticristo, ou ao menos o seu precursor, e por isso considerar atirar a própria vida. Para poupar a cristandade de semelhante mal. 23 Nada é tão perigoso, diz Gerson, quanto uma devoção ignorante. Quando os pobres devotos ouvem que o espírito de Maria se exultava em Deus, então eles também tratam de exultar. Imaginando uma infinidade de coisas por acontecer. Ora no amor, ora no medo. Eles veem todo tipo de imagens e não conseguem distingui-las da verdade. Tomando todas por milagre e como prova de sua grande devoção. 24 Mas isso era justamente o que recomendava a moderna devoção. Assim, aquele que, nesse critério, quer se assemelhar e se conformar intimamente aos sofrimentos do nosso Senhor, deve se esforçar para ser triste e aflito. E se estiver sob ameaça de alguma diversidade, deverá unir-la às aflições de Cristo e almejar compartilhá-la com ele. 25 A vida contemplativa apresenta grandes perigos, e muitas pessoas acabam ficando melancólicas ou loucas. Diz Gerson. 26 Ele sabe quão facilmente um jejum contínuo pode levar à loucura ou a alucinações. E sabe também o papel que o jejuar tem nas práticas de magia. 27 Mas onde um homem com um olhar tão perspicaz para o elemento psicológico nas manifestações da fé deveria traçar a fronteira entre o que é sagrado e o permitido e o que é repreensível. Ele mesmo sentia que apenas a sua ortodoxia não lhe oferecia o suficiente nesse caso. Como teólogo erudito, era fácil demais condenar as pessoas sempre que se percebia um desvio evidente do dogma. No entanto, existiam ainda todos os casos em que a apreciação ética das manifestações de devoção precisava guiar o julgamento, em que o senso de proporção e o bom gosto deveriam inspirar seu veredicto. Como diz Gerson, não há virtude que, nesses tempos miseráveis do cisma, tenha sido mais negligenciada que a discrétio. 28 Se para Jean Gerson o dogma já não era mais o único critério decisivo para diferenciar a devoção verdadeira da falsa, para nós os tipos de emoção religiosa já não se distinguem mais segundo as linhas de sua ortodoxia ou heresia. Mas conforme a sua natureza psicológica, o povo da Idade Média não enxergava as distinções dogmáticas. A palavra do herege Frei Tomás edificava tanto quanto a do santo dominicano Vicente Ferrer. Denunciavam Santa Colete e seus seguidores por serem begardos e hipócritas. 29 Colete apresenta todas as características do que James denomina condição teopática. 30 Que se enraiza no solo da mais penosa hipersensibilidade. Ela não pode ver nenhum fogo nem tolera o seu calor, exceto das velas. Ela sente um medo exagerado de moscas, caracóis, formigas, de fedor e de impurezas. Ela tem a mesma versão raivosa e a sexualidade manifestada mais tarde por Aloysio Gonzaga, preferindo ter somente virgens em sua congregação. Não gosta de santos casados e lamenta ser filha do segundo casamento da mãe. 31 Essa paixão pela mais pura virgindade sempre foi valorizada pela igreja como edificante e exemplar, e isso era inofensivo desde que se manifestasse na forma de uma aversão pessoal contra tudo que fosse sexual. Mas esse mesmo sentimento, numa outra forma, tornava-se perigoso para a igreja e também para a pessoa que o professasse, quando esta, afinal, não mais recolhia suas antenas como o caracol, fechando-se com segurança numa esfera própria de pureza, mas queria ver o seu anseio por quantidade aplicado à vida social e eclesiástica dos outros. E, como sempre, quando essa ânsia assumia formas revolucionárias e se manifestava através de acusações veementes contra a indecência dos padres e a devassidão dos monges, a igreja medieval tinha de negá-la, pois sabia que não detinha o poder para reverter esses males. Jean de Varennes pagou por sua insistência no Rívio Masmore em que foi encarcerado pelo arcebispo de Reims. Esse Jean de Varennes era um teólogo erudito e um pregador famoso que, capelão do jovem cardeal de Luxemburgo na corte papal de Avignon, parecia destinado a um episcopado ou ao chapéu cardinalício. Subitamente, porém, ele renunciou a todos os seus benefícios, exceto um canonicato de Notre Dame de Reims. Ele abriu mão de sua posição e saiu de Avignon, voltando para Saint-Lier, sua terra natal, onde passou a viver e pregar uma vida santa. E muita gente ia até lá para vê-lo, vinda de todos os países, por causa da vida muito nobre, honrada e simples que lhe levava. Etiavoitimo ou Tigrante Antize de Poelplique Livino e Entivê de Tos Pais Poula Simplivietres Nobletimo ou Tion Neste Quilmenuit. As pessoas achavam que ele seria Papa. Chamavam-no de Lissaintium e de Saint-Lier. Muitos tentavam tocar sua mão ou suas vestes por causa de seus poderes milagrosos. Alguns consideravam-no um enviado de Deus ou até mesmo um ser divino. Durante algum tempo, a França toda não falava de outra coisa. 32 Mas nem todos acreditavam na sinceridade de suas intenções. Também havia aqueles que o chamavam de Liffou de Saint-Lier. O louco de Saint-Lier. Ou suspeitavam que ele, por essa via espetacular, quisesse alcançar as elevadas dignidades religiosas que lhe haviam escapado. Através desse Jean de Varennes, assim como muitos outros antes dele, Vemos agora como a paixão pela pureza sexual assume um sentido revolucionário. Ele reduz, por assim dizer, todas as queixas sobre a degeneração da igreja a este único mal. A luxúria. A partir dela, prega com uma fervorosa indignação à resistência e à revolta contra as autoridades eclesiásticas. E em particular contra o arcebispo de Reims. Aulope. Aulope. Aulobo. Aulobo. Ele bradava para a multidão. E esta sabia muito bem quem era o lobo. E então gritava de bom grado. Ai. Aos leos. Mes bones genes. Aos leos. Ai. Aos lobos. Minha boa gente. Aos lobos. Mas parece que Jean de Varennes não teve coragem para levar suas convicções às últimas consequências. Nunca dissera que se referia ao arcebispo. Segundo a sua defesa para evitar o cárcere. Ele apenas citava o provérbio. Que este tigneus. E unidoitipazosterson chaperon. Quem tem piolho não deve tirar o chapéu. Vírgula ponto 33. Mas seja lá o quão longe ele tenha ido. De sua pregação os ouvintes extraíam a velha doutrina. Que tantas vezes ameaçara desestabilizar a vida da igreja. Os sacramentos de um padre que não é casto são inválidos. A hóstia que ele consagra nada mais há do que pão. Seu batismo e sua absolvição não valem nada. No caso de Jean de Varennes, isso era apenas uma parte de um programa. Extremista de castidade e mais geral, os padres não podiam nem mesmo morar. Com uma freira ou uma senhora idosa, havia 22 ou 23 pecados ligados ao casamento. Era preciso punir os adúlteros segundo os ensinamentos do velho. Testamento. Até Cristo, se tivesse certeza quanto a culpa da adúltera, teria ordenado que fosse apedrejada. Não existia uma mulher casta em toda a França. Nenhum bastardo poderia fazer algo de bom nem ser salvo. 34. A igreja precisou se defender continuamente contra essa forma drástica de rejeição da luxúria para se preservar. Uma vez despertada a dúvida sobre a validade dos sacramentos de padres indignos. Então toda a vida religiosa estaria Em perigo, Gerson coloca Jean de Varennes ao lado de Jonas, como alguém que, inicialmente com boas intenções, acabou trilhando o caminho errado por culpa de seu ardor. 35. Por outro lado, a igreja foi em geral muito complacente em outra área, na tolerância às representações extremamente sensuais do amor divino. No entanto, Gerson, o escrupuloso chanceler da Universidade de Paris, percebeu também aqui o perigo e se propôs a denunciá-lo. Ele o conhecia graças à sua grande experiência psicológica, e sob vários aspectos, tanto dogmáticos como éticos. O dia não me seria suficiente, diz ele, se eu quisesse enumerar as incontáveis tolicas dos amantes, dos insensatos, amante um, imueteamente um. 36. De fato, ele sabia por experiência própria, amor espiritualis facile labeturem no dun carnal em amorem. O amor espiritual facilmente se degenera em puro amor carnal, vírgula ponto 37, pois a quem mais ele poderia estar se referindo se não a si mesmo, quando relata o caso desse homem que ele conhecia, que desenvolverá uma amizade no Senhor com uma irmã espiritual. De início, faltava o fogo da carnalidade, mas com o passar do tempo, com o convívio regular, surgiu um amor que já não era mais totalmente voltado para Deus, de forma que ele já não podia deixar de vê-la ou, na sua ausência, de pensar nela. Ele ainda não suspeitava de nada pecaminoso, nenhuma artimanha diabólica, até que um afastamento mais longo o fez ver o perigo que Deus, ainda em tempo, havia afastado dele. .38 A partir de então, ele passava a ser um homem averti, um homem avisado, e tirou o proveito disso. Todo o seu tratado, de diverses diabolitentationibus, sobre as diversas tentações do diabo, vírgula vírgula 39 é uma análise aguçada do estado espiritual que era também o dos devotos modernos holandeses. .38 Ele desconfia sobretudo da Dulcedo Dei, a doçura do amor de Cristo dos devotos de um indesei. O diabo, diz ele, às vezes suscita nas pessoas uma doçura, dulcedo, imensa e maravilhosa muito parecida com a devoção, de modo que o único objetivo da pessoa passa a ser desfrutar dessa docilidade, sua vitas, e só quer amar e seguir a Deus para poder desfrutar desse prazer. .40 Em uma outra passagem sobre essa mesma Dulcedo Dei, 41 Ele diz que muitos já se iludiram ao cultivar sem moderação tais sentimentos. Eles tomaram os disparates do seu coração como se fosse a sensação de Deus, e assim se enganaram lamentavelmente. Isso leva a todo tipo de aspiração. Alguns tentam alcançar um estado de completa insensibilidade ou passividade em que todos os atos são resultado da vontade de Deus, ou um conhecimento místico e uma união com Deus, que não é mais concebido como um conceito do ser, da verdade ou da bondade. Aqui residem também as objeções de Gerson contra Ruis Broek, cuja simplicidade não convence, e a quem censura as ideias expressas em Diasherit Dergeist Eleker Brulost, o ornamento do casamento espiritual, de que a alma perfeita, quando contempla Deus, não o vê apenas em virtude da clareza, que é a essência divina, mas que ela mesma é a clareza divina. .42 A sensação de aniquilação absoluta da individualidade, apreciada pelos místicos de todos os tempos, não podia ser tolerada pelo defensor de um misticismo Bernardino moderado e antiquado como Gerson. Uma vidente lhe contara que, durante a contemplação de Deus, o espírito dela tinha sido destruído por meio de uma verdadeira aniquilação, e depois fora recriado novamente. Como sabes? Ele pergunta. Eu o senti. Ela responde. O absurdo lógico dessa resposta é para o culto chanceler a prova triunfante de quão repreensível era um sentimento como esse. .43 Era perigoso expressar tais sensações por meio de conceitos. A igreja apenas podia tolerá-las na forma de imagens. O coração de Catarina de Sena transforma-se no coração de Cristo. Mas Margarida Porretti de Ainault, integrante dos Irmãos do Espírito Livre, que também acreditava que sua alma havia sido aniquilada em Deus, foi queimada em Paris em 1310.44. O grande perigo do sentimento de autoaniquilação estava na conclusão, a qual chegavam tanto os místicos indianos quanto alguns místicos cristãos, de que a alma perfeita, contemplativa e amorosa não é mais capaz de pecar. Uma vez absorvida em Deus, ela não tem mais vontade própria. Resta simplesmente a vontade divina, e se surgirem quaisquer inclinações carnais, não pode haver pecado nelas. .45 Muitas pessoas pobres e ignorantes foram seduzidas por tais doutrinas a uma vida da mais terrível licenciosidade, como provam, por exemplo, a seita dos torlupinos e a seita dos begardos, ou dos irmãos do Espírito Livre. Cada vez que Gerson fala dos perigos do louco amor por Deus, o exemplo dessas seitas lhe vem a mente como uma advertência. .46 Mas também encontram-se emoções quase idênticas nos círculos dos devotos modernos. Hendrick Van Erp, devoto de Wendelsen, acusa seus próprios irmãos espirituais de adultério espiritual. .47 Nesse círculo havia armadilhas diabólicas que levavam a mais perversa impriedade. Gerson relata o caso de um homem respeitado que confessara um cartucho que um pecado mortal, e mencionava em particular o da iluxúria, não o impedia de amar a Deus, mas, pelo contrário, o inflamava, fazendo com que apreciasse e desejasse ainda mais intensamente a docilidade divina. .48 A igreja ficava atenta tão logo as emoções do misticismo se transformavam em convicções bem formuladas ou passavam a ser aplicadas à vida social. .48 Enquanto as coisas permanecessem apenas como imaginações apaixonadas de natureza simbólica, ela permitia até mesmo as mais exuberantes. .48 João Esbrugman podia aplicar impunemente à encarnação de Jesus todas as características de um bêbado. .48 Um bêbado que esquece de si mesmo, que não vê perigo, que não fica bravo quando zombam dele, que dá tudo aos outros. .48 Oh! E não estava ele bêbado quando o amor o brigou a descer do mais alto céu para o vale mais fundo da terra. .49 Ele anda pelo céu servindo os profetas com jarros bem cheios, e eles bebiam até explodirem. E então Davi com sua harpa saltou diante das mesas como se fosse o bobo do meu senhor. .49 Não só o grotesco Brugman, mas também o puro Ruiz Brué que gostava de representar o amor divino por meio da imagem de embriaguez. Ao lado de embriaguez está a imagem da fome. .49 Possivelmente, ambas eram uma alusão às palavras bíblicas que é Duntimi, Adukes Oriente, Etikibibuntimi, Adukesitante quem me come, ainda terá fome, quem me bebe, ainda terá sede, .50 Aqui, proferidas pela sapientia, foram interpretadas como a palavra do Senhor. .50 Assim, surgia a representação do espírito humano afligido por uma eterna fome de Deus. .50 Aqui começa uma fome eterna que nunca será saciada, que é uma avidez interior e um desejo da força amorosa e de espírito criado por um bem não criado. .50 Os que experimentam são as pessoas mais pobres que existem, pois são ávidas e vorazes e têm uma fome insaciável. .50 Não importa o quanto comam e bebam, elas nunca se saciam, pois essa fome é eterna. .50 E se Deus desse a essas pessoas todas as dádivas dos santos, salvo a dádiva dele mesmo, ainda assim a avidez do espírito continuaria insaciada. .50 Mas, assim como a imagem de embriaguez, também a da fome é suscetível à reversão. .50 A fome de Cristo é desmesuradamente grande, nos devora todos até o fim, pois ele é um glutão ávido e tem uma fome insaciável, devora até o tutano de nossos ossos. .50 Todavia, nós lhe concedemos de boa vontade, e quanto mais lhe concedemos, melhor ele sentirá o nosso gosto. .50 E não importa o que coma de nós, ele não consegue se saciar, pois sua fome é insaciável e desmedida. .50 E mesmo que sejamos pobres, ele não se importa, pois não quer nos deixar nada. .50 Primeiro ele prepara sua refeição, e no seu amor queima todos os nossos pecados e defeitos. .50 E quando já estamos purificados e assados no fogo do amor, ele abre sua boca como um ser voraz que quer engolir tudo. .50 Se pudéssemos ver o desejo voraz que Cristo tem por nossa salvação, não conseguiríamos nos conter de voar para dentro de sua garganta. .50 E mesmo que Jesus nos devore inteiramente, ele nos dá a si mesmo em troca, e ele nos dá a fome e sede espirituais para saboreá-lo com prazer eterno. .50 Ele nos dá a fome espiritual e oferece como alimento seu corpo para o nosso amor caloroso. .50 E se nós o comemos e o consumimos com profunda devoção, então fluirá de seu corpo seu glorioso sangue quente em nossa natureza e em todas as nossas veias. .50 Vejam, assim comeremos e seremos comidos sempre, e com amor morreremos e renasceremos. .50 E essa é a nossa vida pela eternidade .51 Um pequeno passo a mais e, desses éstases supremos da mística, retornamos a um simbolismo vulgar. .50 Averes de comê-lo, diz-lhe livre de crainte amoureuse, O Livro do Temor Amoroso, de Jean-Bertlemy, sobre a Eucaristia, vôs-lhe mangeres roteal feo, bien quitte, num point chars ou brulé, cara em si. .50 Lagnel de pasques entre deux felx de boson de charbon estoite quitte convenablemente et roti, a en si lhe doux jesus, lhe jordo vendre de sacré, futi. .50 Em labroche de ledigne croix mis, attaché, et lié entre les deux felx .53 Angois seus morte et passion, et de tres ardentes charite et amor cuiu. Avot anus ames et a nostre salute, iu futi com mihoti et langoreusemente. .52 Vos o comereis assado no fogo, bem cozido, mas não tostado ou queimado, pois assim como o cordeiro da páscoa foi bem cozido e assado entre dois fogos de madeira ou de carvão, assim também o doce jesus, na sexta-feira santa, foi pregado e amarrado no espeto da digna cruz, entre os dois fogos de sua terrível morte e sofrimento, e do amor muito ardente que ele sentia por nossas almas e por nossa salvação. Ele foi assado e lentamente cozido para nos salvar. As imagens da embriaguez e da fome já são em si mesmas uma refutação à opinião de que todo o sentimento religioso de salvação deveria ser interpretado eroticamente. .53 O influxo da graça divina era comparado a beber ou ser banhado. Uma devota de Diepenveen se sente inundada pelo sangue de Cristo e desmaia. .54 A fantasia do sangue, constantemente mantida viva e estimulada pela crença na transubstanciação, , manifesta-se nos extremos mais inebriantes de labaredas escarlates. As chagas de Jesus, diz-bo na aventura, são as flores vermelhos sangue de nosso doce e florido paraíso, sobre o qual a nossa alma deve voar como uma borboleta, sorvendo hora uma flor, hora outra. A alma precisa penetrar pela ferida em seu flanco, até atingir o próprio coração de Cristo. Ao mesmo tempo, o sangue flui como corregos no paraíso. Todo o sangue quente e vermelho de todas as chagas fluiu através da boca de Suso. .55 Catarina de Siena era uma das antas que beberam da chaga no flanco de Cristo, assim como outros provaram do leite dos seios de Maria, São Bernardo, Henrique Suze e Alain de La Roche. Por exemplo .Alain de La Roche, em latim Alanus de Rupi, chamado de Van der Klee por seus amigos holandeses, pode ser considerado um dos tipos mais característicos da mais fantástica devoção francesa e da fantasia religiosa ultraconcreta do fim da Idade Média. Nascido por volta de 1428 na Bretanha, trabalhou como dominicano principalmente no norte da França e nos Países Baixos. Ele morreu em Oli, em 1475, em meio aos irmãos da vida comum, com quem mantinha vivas relações. Seu trabalho mais importante foi ter promovido o uso do Rosário. Para esse propósito, fundou uma irmandade de preces espalhada pelo mundo inteiro, a qual ele prescreveu um sistema fixo de rezas de ave-marias alternadas com pais nossos. Na obra desse visionário, sobretudo pregações e descrições de suas visões .56 surpreende o forte caráter sexual de sua imaginação, mas ao mesmo tempo a ausência daquele tom de paixão ardente, que podia justificar a representação sexual do sagrado. A expressão sensual do amor divino que se derrete de ternura transformou-se aqui num mero artifício. Não há nada do fervor transbordante que torna elevadas as fantasias de fome, sede, sangue e amor dos grandes místicos. Nas meditações que ele recomenda sobre cada uma das partes do corpo de Maria, na descrição minuciosa de como ele teria muitas vezes se refrescado com o leite de Maria, no sistema simbólico em que ele associa cada uma das palavras do Pai Nosso ao leito nupcial de uma das virtudes, tudo isso revela um espírito em franco declínio. A decadência da devoção imensamente colorida do final da Idade Média na forma de uma flor que perdeu o vício. Também na fantasia dos demônios o elemento sexual tinha um lugar. Alain de La Roche vê as bestas do picado com órgãos genitais asquerosos, dos quais brota uma enxurrada flamejante e sulfurosa, que obscurece a terra com sua fumaça. Ele vê a Meretrix Apostasiai, prostituta da apostasia, devorar os infiéis, vomitá-los e excretá-los, para novamente os devorar e, como uma mãe, os beijar e acarinhar, parindo-os repetidamente de seu ventre. .57 Aqui está o lado oposto da docilidade dos devotos, como um complemento inevitável da doce fantasia celestial, o espírito escondia um abismo sombrio de representações infernais, que também encontravam sua expressão na linguagem ardente sensualidade terrena. Não é tão estranho que haja ligações entre os tranquilos círculos dos devotos de um indizemio mais obscuro que a Idade Média produziu nos seus últimos anos, a crença nas bruxas, em que se havia convertido aquele sistema sinistro de zelo teológico e severidade judicial. Alanus de Rupi é um elo dessa corrente. Ele, o caro convidado dos Irmãos da Vida Comum de Znoli, também era o mestre de seu irmão de ordem Jacob Sprenger, que não só escreveu o Maleos Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, com Heinrich Stittoris, como ainda foi o fervoroso promotor da Irmandade do Rosário de Alanus na Alemanha. 15. O simbolismo fornecido à fé como vida daquela época tendia a se transformar imediatamente em imagens vívidas e radiantes. O espírito acreditava ter compreendido o mistério quando o via diante de seus olhos. A necessidade de reverenciar o inefável sob a forma de símbolos visíveis resultou na constante criação de novas figuras. No século XIV, a cruz e o cordeiro já não eram mais suficientes para dar ao amor transbordante por Jesus um objeto visível. A ele somava-se a veneração do próprio nome de Jesus, que em alguns casos até ameaçava eclipsar a da própria cruz. Heinrich Sousa tatua o nome de Jesus no peito, na altura do coração, e se compara à imagem do amante que traz o nome da amada bordado em suas vestes. Ele envia lencinhos bordados com o doce nome aos seus filhos espirituais. 1.1 Ao fim de um magnífico sermão, Bernardino de Siena acende duas velas e apresenta um painel de quase um metro de comprimento no qual, em letras douradas sobre fundo azul, está escrito o nome Jesus, cercado por raios. O povo que enchia a igreja caiu de joelhos, todos juntos chorando e gritando de doce comoção e de terno amor por Jesus. Dois muitos outros franciscanos, e também pregadores de outras ordens, imitaram a prática. Dionísio Cartucho foi retratado erguendo um desses painéis. Os raios de sul no topo do Brasão de Genebra derivam dessa veneração. 3. Essa prática preocupava as autoridades eclesiásticas. Falava-se de superstição e idolatria. E houve tumultos a favor e contra o uso. Bernardino foi intimado a si. Apresentar perante a cura. E o Papa Martim V. proibiu o costume. 4. Mas a necessidade de venerar o Senhor de forma visível logo encontrou uma forma lícita, o ostensório, que expunha a própria hóstia sagrada como objeto de adoração. Em lugar do formato de torre, que apareceu pela primeira vez no século XIV, o ostensório logo passou ao formato do sol radiante, símbolo do amor divino. Também nesse caso a igreja teve inicialmente algumas reservas. A princípio, o uso do ostensório era permitido apenas durante a semana da celebração do Corpus Domini. O excesso de imagens, no qual o pensamento medieval em seu outono dissolvia quase tudo, teria sido uma mera fantasmagoria selvagem. Não fosse o fato de que quase toda a figura, toda a imagem, tivesse o seu lugar no sistema vasto e abrangente do simbolismo. Nenhuma verdade era mais certa para o espírito medieval do que a palavra de São Paulo aos coríntios. Esse espírito nunca esqueceu que tudo seria absurdo se o seu significado se esgotasse em sua função imediata e em suas formas de manifestação, e que tudo se prolonga até alcançar o além mundo. Esse saber também é familiar para nós, a todo momento, como uma sensação indefinida. Sempre que o som da chuva nas folhas ou o brilho da lâmpada sobre a mesa alcança por um instante um nível de percepção mais profundo do que aquele do senso prático do pensamento e da ação. Ela pode vir à tona como uma obsessão doentia, de modo que todas as coisas parecem estar preenches de uma intenção pessoal ameaçadora ou de um enigma que precisamos mas não podemos resolver. Ela também pode nos preencher, e o fará com frequência, com a certeza calma e reconfortante de que nossas próprias vidas participam do sentido misterioso do mundo. E quanto mais essa sensação se condensa no temor por aquele do qual emanam todas as coisas, tanto mais facilmente há de se passar da certeza de alguns momentos de clareza para uma concepção de vida permanente, ou mesmo uma convicção articulada.Pela cultivação do senso contínuo da nossa conexão com o poder que fez as coisas como elas são, estamos mais preparados para recebê-las. A face externa da natureza não precisa se modificar, mas modificam-se nela as expressões de significado. Estava morta e agora está viva outra vez. É como a diferença entre olhar para uma pessoa sem amor e olhar para a mesma pessoa com amor. Quando vemos todas as coisas em Deus e as referimos todas a Ele, lemos nas matérias mais comuns expressões de um significado superior.5 Esse é o fundo psicológico a partir do qual se desenvolve o simbolismo. Em Deus, nada é vazio ou sem significado. Nilva cum nexine signua purdeum.6 Tão logo se tem imaginado Deus, tudo o que partia dele e que nele encontrava o seu sentido se solidificava ou cristalizava em pensamentos articulados em palavras. E assim surge a nobre e sublime imagem do mundo como uma grande conexão simbólica. Uma catedral de ideias, a mais rica expressão rítmica e polifônica de tudo o que é imaginável. O modo simbólico do pensamento é independente de valor igual ao modo genético. Este último, que compreendia o mundo como evolução, não era tão estranho para a idade média quanto às vezes se imagina. Mas o surgimento de uma coisa a partir de outra era visto unicamente através da imagem ingênua da procriação direta ou da ramificação. E, por dedução lógica, aplicado apenas às coisas do espírito. Estas eram vistas de preferência na estrutura das genealogias ou de árvores com ramificações. Um arbor de origem jurizete legum, árvore da origem do direito e das leis, classificava tudo o que dizia respeito ao direito na imagem de uma árvore com seus inúmeros galhos. Aplicada apenas dedutivamente, a ideia de evolução tinha algo de esquemático, arbitrário e infrutífero. Do ponto de vista do pensamento causal, o simbolismo é considerado um curto circuito intelectual. O pensamento procura o conexão entre duas coisas não ao longo das sinuosidades ocultas de sua conexão causal, mas a encontra subitamente por um salto, não como uma relação de causa e efeito, mas de significado e finalidade. A convicção sobre tal conexão surge sempre que duas coisas tenham uma qualidade essencial em comum que possa ser relacionada a algo de valor geral. Em outras palavras, toda associação baseada em algum tipo de semelhança pode imediatamente se transformar na consciência de uma conexão essencial e mística. Do ponto de vista psicológico, isso pode parecer uma função intelectual bastante pobre. Do ponto de vista etnológico, pode-se dizer que é, além disso, bem primitiva. O pensamento primitivo caracteriza-se por uma fraqueza na percepção dos limites da identidade entre as coisas, ele incorpora na representação de uma coisa determinada tudo o que se liga a ela por uma relação de semelhança ou de pertencimento. A função simbolizadora está intimamente ligada a isso. O simbolismo, no entanto, perde esse aspecto de arbitrariedade e imaturidade assim que nos damos conta de que ele está inseparavelmente ligado à concepção de mundo que era conhecida como realismo na Idade Média e que nós passamos a chamar, ainda que de forma menos apropriada, de idealismo platônico, a assimilação simbólica baseada em características comuns tem sentido apenas quando essas características são essenciais às coisas, quando as propriedades que o símbolo e o simbolizado têm em comuns são consideradas realmente como essências. Rosas brancas e vermelhas florescem entre espinhos. O espírito medieval vê logo um significado simbólico. Virgens e mártires brilhando gloriosamente entre os seus perseguidores. Como se produz a assimilação? Ela se produz porque as qualidades são as mesmas. A beleza, a delicadeza, a pureza e a vermelhidão sanguínea das rosas também são qualidades das virgens e dos mártires. Mas essa conexão só é de fato significativa e cheia de sentido místico se a ciência dos dois termos do simbolismo estiver encapsulada no termo conector, isto é, na qualidade. Em outras palavras, quando a vermelhidão e a brancura não são meras denominações para uma distinção física baseada em fatores quantitativos, mas vistas como realidades, como essências, o nosso pensamento ainda é capaz de vê-las dessa maneira a qualquer momento. 7. Desde que regresse por um instante à sabedoria do selvagem e da criança, do poeta e do místico, para os quais a condição natural das coisas está encapsulada em suas qualidades gerais. A qualidade é sua essência, o núcleo de seu ser, beleza, delicadeza, brancura, por serem essências, são entidades. Tudo o que é belo, delicado, branco, deve estar essencialmente conectado, precisa ter a mesma razão de ser, o mesmo significado perante Deus. Portanto, existe uma ligação inseparável entre simbolismo e realismo, no sentido medieval da palavra. Não devemos nos preocupar demais com a querela dos universais. Sem dúvida, o realismo que propôs os universalia anti-res e atribuiu essencialidade e preexistência aos conceitos gerais não foi o soberano absoluto no campo do pensamento medieval. Também havia os nominalistas, os universalia post-rerentiveram os seus defensores. Contudo, não há muito risco em afirmar que o nominalismo radical nunca foi mais do que uma contracorrente, uma reação, uma oposição, e que o nominalismo mais recente e moderado apenas propunha certas objeções filosóficas contra um realismo extremo. Mas sem colocar nenhum obstáculo ao modo de pensar inerentemente realista de toda a cultura espiritual da Idade Média. Aliás, inerente a cultura como um todo. Pois o que importa em primeiro lugar não é a querela de teólogos perspicazes, mas as representações que dominam toda a vida da imaginação e do pensamento, como ela se manifesta na arte, na moral e na vida cotidiana. Essas são extremamente realistas. E não porque a alta teologia tenha se formado em uma longa tradição neoplatônica, mas porque o realismo, independente de qualquer filosofia, é o modo primitivo de pensamento. Para o espírito primitivo, tudo o que se pode nomear torna-se imediatamente um ser. Quer se trate de uma qualidade, de um conceito, o que for. Todas se projetam de forma instantânea e automática sobre o céu. Seu ser pode quase sempre, mas não necessariamente, vir concebido como um ser pessoal. A dança dos conceitos antropomórficos pode começar a qualquer momento. Todo realismo, no sentido medieval, acaba sendo o antropomorfismo. Quando o pensamento quer tornar visível uma ideia a qual atribui uma existência independente, não há outro modo de fazê-lo além da personificação. É aqui que se situa a transição do simbolismo e do realismo para a alegoria. A alegoria é o simbolismo projetado sobre a superfície da imaginação. É a expressão intencional de um símbolo, e por isso também o seu esgotamento, e a transposição de um grito apaixonado para uma sentença gramaticalmente correta. Goethe descreve o contraste assim. A alegoria transforma o fenômeno num conceito, o conceito numa imagem, mas de tal modo que na imagem o conceito permanece ilimitado e suscetível de ser completamente apreendido e usado, e pronto para ser expresso por essa mesma imagem. O simbolismo transforma o fenômeno em ideia, a ideia em imagem, de tal modo que na imagem a ideia permanece sempre infinitamente eficaz e inatingível e, ainda que pronunciada em todas as línguas, continuaria a ser inefável. .8 A própria alegoria já tem, portanto, o caráter de uma normalização escolástica e ao mesmo tempo de uma redução, de uma absorção do pensamento na imagem. A maneira como a alegoria entrou no pensamento medieval, a saber, como o despojo literário da Antiguidade tardia nas obras alegóricas de Martianus Capeli Prudentius, aumentava o seu caráter pedante e antiquado. No entanto, não se deve acreditar que faltavam autenticidade e vitalidade na alegoria e na personificação medievais. Aliás, se isso fosse verdade, porque a civilização medieval as cultivaria com toda persistência e dedicação. Juntos, estes três modos de pensamento, o realismo, o simbolismo e a personificação, atravessaram o espírito medieval como uma corrente de luz. A psicologia parece ter a intenção de resolver toda a questão do simbolismo por meio do conceito de associação de ideias. Mas a história da cultura espiritual deve considerar essa forma de pensamento com mais respeito. O valor vital da explicação simbólica de tudo o que existe era incalculável. O simbolismo criou uma imagem do mundo mais rigorosamente unificada e com conexões mais profundas do que o pensamento científico causal é capaz de produzir. Com seus braços fortes, abraçou toda a natureza e toda a história, criando entre elas uma ordem indissolúvel, uma divisão arquitetônica, uma subordinação hierárquica. Pois em cada relação simbólica é necessário que haja uma coisa acima e outra abaixo. Coisas de mesmo valor não podem ser símbolo uma da outra, mas apenas denotar juntas uma terceira coisa, que está acima delas. No pensamento simbólico, existe espaço para uma variedade incomensurável de relações entre as coisas. Pois cada coisa pode ser, com as suas diferentes qualidades, o símbolo de muitas outras, e uma única e mesma qualidade também pode significar coisas diferentes. As coisas mais elevadas têm milhares de símbolos. Nada é demasiado humilde para significar a mais elevada das coisas e designá-la para a glorificação. A nós significa Cristo. O doce miolo é a sua natureza divina, a casca carnuda, a sua humanidade, a película linhosa entre elas, a cruz. Assim, todas as coisas oferecem sustentação e apoio para que o pensamento seja alçado ao eterno, uma coisa ergue a outra, de degrau em degrau, em direção às alturas. O pensamento simbólico propicia uma contínua transfusão do sentimento da majestade e da eternidade de Deus para tudo que é perceptível e concebível. Ele mantém continuamente aceso o fogo do sentido místico da vida. Infunde na representação de todas as coisas um valor ético e estético mais elevado. Imagine o prazer que se sente quando cada pedra preciosa cintila com o brilho de todos os seus valores simbólicos. Quando a identificação das rosas com a virgindade é mais do que uma roupa de domingo poética, quando ela expressa a essência de ambas, é uma verdadeira polifonia do pensamento. Num simbolismo pensado a fundo, um acorde harmônico de símbolos ressuem toda a representação. O pensamento simbólico proporciona aquela intoxicação, aquela liquefação pré-intelectual das fronteiras entre a identidade das coisas, aquele embotamento do pensamento racional que eleva o sentimento da vida ao seu ponto máximo. Um nexo harmônico conecta constantemente todos os campos do pensamento. Os fatos do Velho Testamento significam e prefiguram os do Novo Testamento, que se refletem também nos fatos da história profana. Como num caledoscópio, em cada pensamento forma-se uma imagem bela e simétrica a partir da massa desordenada de partículas. Cada símbolo recebe uma sobrevalia, um grau de realidade muito mais intenso, pois todos terminam por se reunir em torno do milagre central da Eucaristia, em que a analogia não é mais simbólica, e sim identidade. A hoste é Cristo, e o padre que a ingere se transforma no sepulcro do Senhor. O símbolo derivado participa da realidade do mistério supremo, e cada significação torna-se um ser único místico. 9. Por meio do simbolismo, tornou-se possível apreciar e desfrutar o mundo, que por si mesmo é condenável, e também enobrecer as ocupações terrenas, dado que cada profissão tem a sua relação simbólica com o mais sublime e o mais santo. O trabalho do artesão é a eterna geração e encarnação do verbo e aliança entre Deus e alma. 10. E mesmo entre o amor terreno e o amor divino estendiam-se os fios do contato simbólico. O forte individualismo religioso, ou seja, o cultivo da própria alma para obter a virtude e a bem-aventurança, encontrou-se o contrapeso salutar no realismo e no simbolismo, que desvinculavam o sofrimento e a virtude da singularidade pessoal e os elevavam à esfera dos universais. O valor moral do modo de pensar simbólico é inseparável de seu valor imaginativo. A imaginação simbólica é como a música adicionada à letra de doutrinas expressas por fórmulas lógicas, que sem essa música soariam muito rígidas e áridas. Nesse momento em que a especulação é ainda completamente escolar, os conceitos definidos estão facilmente em desacordo com as intuições profundas. Em si temzula especulation estincoritualt scolari, les concepts definis sont facilmente em desacordo com les intuitions profundes, vírgula ponto onze por mil do simbolismo. Toda a riqueza das concepções religiosas abriu-se para a arte, que foi capaz de expressá-las com formas coloridas e sonoras e, ao mesmo tempo, vagas e incertas, de modo que as intuições mais profundas pudessem afluir na consciência do inifável. O desvanecer da Idade Média apresenta toda essa forma de pensamento em sua última floração. O mundo estava completamente representado naquele grande sistema de relações simbólicas, e os símbolos se transformaram em flores petrificadas, desde sempre. Aliás, o simbolismo possuía uma tendência a se tornar puramente mecânico. Uma vez estabelecido como princípio, ele não só brota da imaginação poética e do êxtase, mas se acopla ao pensamento como uma planta parasita e degenera até virar mero hábito e uma doença do pensamento. Surge um panorama inteiro de dependências ideais, em especial quando o contato simbólico resulta da simples analogia numérica. Tudo se transforma em um mero cálculo aritmético. Os doze meses devem significar os doze apóstolos, as quatro estações, os evangelistas, e o ano inteiro. Então, só pode ser Cristo. Doze forma-se todo um aglomerado de sistemas septenários, ou seja, baseados no número sete. As sete virtudes capitais correspondem às sete orações do Pai Nosso, às sete dádivas do Espírito Santo, às sete beatitudes e aos sete salmos penitenciais. Todos esses, por sua vez, referem-se aos sete momentos da paixão e aos sete sacramentos. Cada número de cada grupo de sete corresponde de novo, como oposição ou cura, aos sete pecados capitais, que por sua vez são representados por sete animais, seguidos de sete doenças. Ponto treze para um pastor de almas e moralista como Gerson, de quem tomamos esses exemplos, predomina o valor moral prático da relação simbólica. Quando se trata de um visionário como Alain de La Roche, o mais importante é o valor estético. 5.14 Ele precisa estabelecer um sistema com os números 15 e 10, pois os ciclos de oração da Irmandade do Rosário, que ele defendia ardorosamente, abrangem 150 ave-marias, intercaladas por 15 pais-nossos. Esses 15 pais-nossos são os 15 momentos da paixão, e as 150 ave-marias são os salmos. Mas eles significam muito mais, multiplicando-se as 11 esferas celestes pelos 4 elementos pelas 10 categorias, substantia, qualitas, quantitas etc. Obtém-se 150 habitudes naturales. E do mesmo modo as habitudes morales são obtidas multiplicando-se os 10 mandamentos pelas 15 virtudes, as 3 virtudes teologais, as 4 cardinais e as 7 capitais somam 14. Então, restante do Ai, religio etipoenitentia, ou seja, tem uma mais. Mas como a temperantia, virtude cardinal, corresponde à abstinentia, 15 virtudes capital, restam, portanto, 15. Cada uma dessas 15 virtudes é uma rainha, que tem o seu leito nupcial em uma das partes do Pai Nosso. Cada uma das palavras da Ave Maria significa uma das 15 perfeições de Maria, e ao mesmo tempo uma pedra preciosa na rupis angelica, rocha angelical, que é a própria virgem. Cada palavra expulsa um pecado, ou o animal que o representa. Além disso, elas são os galhos de uma árvore repleta de frutos nos quais se sentam todos os bem-aventurados, e também os degraus de uma escada. Assim, por exemplo, a palavra Ave significa a inocência de Maria e o diamante, e expulsa a soberba que tem como animal o leão. A palavra Maria significa a sua sabedoria e o carbúnculo, e expulsa a inveja, que é um cão preto. Em suas visões, Alain de La Roche enxerga as terríveis silhuetas dos animais do pecado e as cores brilhantes das pedras preciosas, cujo famoso poder milagroso suscita por sua vez novas associações simbólicas. A pedra sardúnica é negra, vermelha e branca. Assim como Maria era negra em sua humildade, vermelha no seu sofrimento e branca na glória e na graça. Utilizada como cinete, ela não fixa cera, significando com isso a virtude da honestidade. Ela expulsa a luxúria e faz as pessoas serem dignas e castas. A pérola é a palavra gratia, e também a própria graça de Maria. Ela nasce na concha do mar a partir do orvalho celestial sine admistionico e os cunx seminis propagationis, sem acréscimo de qualquer semente procriadora. A própria Maria é a concha. Aqui o simbolismo dá um breve salto, pois, seguindo o padrão do resto da série, era de esperar que Maria fosse a pérola. Aqui também se revela com nitidez a natureza caleidoscópica do simbolismo. Com as palavras nascida do orvalho celestial, evoca simplicitamente o outro tropo do nascimento virginal. O tosão sobre o qual Gideão implorou por um sinal dos céus. O modo simbólico de pensamento estava quase todo desgastado. Encontrar símbolos e alegorias transformará-se num jogo frívolo, um fantasiar superficial em torno de uma única analogia. O símbolo conserva o seu valor emocional apenas em função da santidade das coisas que ele representa. Tão logo a simbolização passa do puro domínio religioso para o exclusivamente moral, a sua degeneração irremediável é exposta. Freussart, em seu longo poema li. Horloja Moreus, compara todas as características do amor com as partes do mecanismo de um relógio. 16. Chastelline e Molinetti competem nos simbolismos políticos. Nas três classes as qualidades de Maria estão representadas. Os sete príncipes eleitores, três eclesiásticos e quatro seculares, significam as três virtudes teologais e as quatro cardinais. As cinco cidades de Saint-Homer, Aire, Lille, Duai e Valenciennes, que permaneceram fiéis à Borgonha em 1477. Transformam-se nas cinco virgens sábeas.17 Na verdade, trata-se aqui de um simbolismo invertido, no qual o inferior não aponta para o superior, e sim o superior para o inferior. Pois, na mente do escritor, as coisas terrenas, que ele quer exaltar com um pouco de ornamentação celestial, estão em primeiro plano. O Donatus Moralisatus Super Alegorion Traductus, que foi erroneamente atribuído a Gerson, apresentava a gramática latina misturando-a ao simbolismo teológico. O substantivo é o homem. O pronome significa que ele é um pecador. No nível mais baixo da simbolização está um poema como Li Parimenti et Triumpe des Dames, de Olivier de Lamarchi, em que a vestimenta feminina inteira é comparada a virtudes e excelências. É um sermão bem comportado do velho cortesão, com uma única piscadela de soslaio. O chinelo significa a humildade. O chinelo só nos traz saúde e todo proveito sem doença grave, para lhe dar um título de autoridade dou-lhe o nome de humildade. Do mesmo modo, os sapatos se tornam cuidado e diligência, as meias, perseverança, a liga, determinação, a blusa, honradez, e o espartilho, castidade. 18 Porém, mesmo nas manifestações mais insossas, o simbolismo e alegoria tinham para o espírito medieval um valor emotivo muito mais vivo do que imaginamos. A função da assimilação simbólica e da personificação estava tão desenvolvida que qualquer pensamento podia se transformar, quase por si mesmo, em um persominage, ou seja, um espetáculo. Toda ideia era considerada uma entidade, e toda qualidade, uma substância, e, como entidade, ela era imediatamente investida pela visão pictórica de uma forma personificada. Dionísio Cartucho, em suas revelações, vê a igreja tão pessoal e cenográfica tal como foi encenada na festa da corte em Lille. Em uma de suas visões, ele vê a futura reformátil, pela qual anunciavam os pais do concílio Nicolau de Cusa, o correligionário de Dionísio, a igreja em sua futura pureza. Ele vê a beleza espiritual dessa igreja purificada como uma veste maravilhosa e preciosíssima, de uma beleza indescritível na sua mais graciosa mistura de cores e figuras. Em outro momento, ele vê a igreja oprimida, feia, grosseira e exangue, pobre, fraca e humilhada. O senhor diz, ouça a vossa mãe, a minha esposa, a Santa Igreja. E em seguida Dionísio escuta a voz interior como se partisse da figura da igreja, quase ex-persona e que clisei. 19 Nesse caso, a forma figurativa que o pensamento assume é tão direta que é quase desnecessário traçar o caminho contrário, da imagem ao pensamento, ou mesmo que a alegoria seja explicada em detalhe. Basta indicar o tema. A veste colorida é totalmente adequada para a representação da perfeição espiritual. Assim como nos é familiar que o pensamento se dissolva na música, trata-se aqui de uma dissolução do pensamento na imagem. Pensemos novamente nas figuras alegóricas do Romandila Rose. É só com grande esforço que podemos imaginar algo como o Beuacueil, Dolce Merci, Humble Request. Mas, para as pessoas da época, essas figuras eram uma realidade vestida de formas vivas e embebida de paixão, que as coloca no mesmo patamar das figuras das divindades romanas formadas a partir de abstrações, como pavor e palor, concordia etc. O que o Zener diz delas pode ser quase integralmente aplicado aos personagens alegóricos medievais. A representação se apresentava a alma com força sensível, e exercia um tal poder que a palavra que ela criava podia designar um ser divino individual, apesar da imobilidade adjetiva ao que seguia tendo. 20 Caso contrário, o Romandila Rose teria sido elegível. Dolce Penser, Onti, Souvenir e todos os demais tiveram uma vida quase divina nas mentes do final da Idade Média. Uma das figuras do Romand sofreu uma concretização ainda mais drástica. Danger, que originalmente era o perigo ameaçar o amante enquanto lhe fazia a corte ou também as reservas da dama, passou a significar, no jargão amoroso, o próprio marido que devia ser enganado. Repetidas vezes vemos como a alegoria é empregada para expressar uma ideia particularmente importante. Assim, quando o bispo de Shalom quer dar um aviso muito sério a Filipe, o bom, sobre sua conduta política, ele compõe a remonstrance, que é apresentada ao duque, a duquesia ao seu secto no castelo de Zdim, no dia de Santo André, em 1437, em uma forma alegórica. Ele encontra a Otece de Signora e sentada, inconsolável, ela que primeiro viverá no Império Germánico, depois na corte francesa e por fim na corte de Borgonha, e que agora se queixa de que também ali é importunada pela negligência dos soberanos, pela fraqueza do conselho, pela inveja dos serviçais e pela extorsão dos súditos. A essas figuras ele contrapõe outros personagens, como a vigilância do soberano, que deve expulsar os membros infiéis da corte. 21 aqui, cada qualidade tornou-se autônoma e foi representada como uma pessoa. Evidentemente, essa era a maneira de causar uma boa impressão, o que é compreensível apenas quando se leva em conta que a alegoria ainda tinha uma função muito viva no pensamento da época. O burguês de Paris é um homem prosaico, que raramente aprecia o estilo rebuscado ou os jogos mentais. Contudo, quando chegou ao evento mais terrível que precisava descrever, os assassinatos burguinhões que deram a Paris de junho de 1418, o mesmo cheiro de sangue de setembro de 1792, traço. Ele lança a mão das alegorias. 22 Lors se leva lá desse de discórdia, que estou e te enlatou o de mau conselho, e te esveler e la forcené e te convoytis e te enragere e te vengente, e te prindrente armes de toaltes manieres e te bolterente urs da vequeux raizum, justice, memoire de dieu e te atrempance maoution teusemente. Então levantou-se a deusa discórdia, que vivia na torre do mau conselho, e despertou ira, a furiosa, bem como ganância, raiva e vingança, e pegaram em armas de todos os tipos e expulsaram de seu meio razão, justiça, lembrança de Deus e moderação com muita humilhação. E assim prossegue, alternando com a descrição direta das atrocidades. E em menos tempo que se leva para dar cem passos, depois de mortos, não lhes restava nada além das ceroulas, e jaziam amontoados como porcos em meio à lama. As chuvas torrenciais limpavam suas feridas. Por que usar alegoria justamente aqui? Porque o escritor quer se alçar a um nível de pensamento acima daquele dos acontecimentos cotidianos descritos no resto de seu diário. Ele sente a necessidade de ver esses terríveis eventos como se tivessem brotado de algo superior à vontade dos homens. E a alegoria serve-lhe para expressar esse sentimento trágico. O quão viva ainda estava a função da personificação e da alegoria no final da Idade Média revela-se precisamente onde ela mais nos incomoda. De certa forma, ainda podemos apreciar a alegoria num tabuleal vivante, em que as figuras convencionais enfeitadas com um drapeado irreal evidenciam para qualquer um que tudo isso não passa de uma brincadeira. Mas, no século XV, as figuras alegóricas, assim como santos, ainda podem andar por aí vestidas com roupas da época. A qualquer momento, novas personificações podiam ser criadas para cada ideia que se quisesse expressar. Quando Charles de Rocheforte, em Labusé, em Cour, quer narrar a moralidade do jovem imprudente que por causa da vida. Na corte elevado para o mau caminho, ele tira da manga uma série de novas alegorias à moda do Romandila Rose. E então todas essas criaturas para nós tão desbotadas, foco e dier, crendice e tola, folha e bombance, farra estúpida. Até o final, quando Palveté e Maladie levam o jovem ao hospital, aparecem. Nas miniaturas que ilustram o poema como nobres da época, até mesmo Lee Temps, tempo, não precisa da barba nem da foice, e se apresenta de calções e gibão. A representação parece-nos ainda mais primitiva. Devido à ingênua rigidez das ilustrações, toda a ternura e a vivacidade que a própria época apreciava nessas invenções se perderam para nós. Mas é justamente o caráter cotidiano da alegoria que comprova sua vitalidade. Para Olivier de Lamarche, não há nada de estranho no fato de as doze virtudes, encenadas num entremete durante o banquete da corte de Lille em 1454. Depois de terem lido seus poemas, começarem a dançar à maneira da mascarada e por divertimento, para tornar a festa mais alegre. Em Gese de Monmeret e a Fire Bonichieri, por la feste plus joiosamente parfonir, .23 a representação em forma humana associada a virtudes e emoções ainda em certa medida involuntária. Mas mesmo nos casos em que o conceito não parece ter nada de antropomórfico para nós, o espírito medieval não hesita em transformá-lo numa pessoa. A quaresma como figura personificada, marchando contra o exército do carnaval, não é uma criação da cabeça insana de Bruegel. O poema La Batalle de Caresme et de Charnage, a Batalha da Quaresma e do Carnaval, em que o queijo luta contra a raia e a linguiça contra a enguia, é uma criação do final do século XIII, e por volta de 1330 já era imitada pelo poeta espanhol João Ruiz. .24 o provérbio também a conhece desta forma. Quaresme fight ses flans lanuit de pasques. Na madrugada de Páscoa, a quaresma assa seus pudins. Em outros lugares, o processo de personificação vai ainda mais longe. Em algumas cidades do norte da Alemanha, um boneco era pendurado no coro da igreja e recebia o nome de Quaresma. Na quarta-feira antes da Páscoa, cortava-se a corda desse um gerdoque boneco da fome. Durante a missa.25 existia diferença entre o grau de realidade atribuído à representação dos santos e aquela das figuras puramente simbólicas. Os primeiros tinham a confirmação da igreja, o seu caráter histórico, as suas imagens de madeira e de pedra. Por outro lado, as últimas possuem uma relação com a vida íntima de cada um e com a livre fantasia. Pode-se pensar seriamente que alegorias como Fortuny e Fawkes semblante foram tão vivas quanto Santa Bárbara e São Cristóvão. Não podemos nos esquecer que uma figura surgida a partir da livre imaginação, sem nenhuma sanção dogmática, adquirirá mais realidade do que qualquer santo, e a todos eles sobreviveu à morte. Não há de fato um contraste essencial entre a alegoria medieval e a mitologia do Renascimento. Antes de tudo, as figuras mitológicas já acompanham a alegoria livre durante boa parte da Idade Média. Vênus desempenha seu papel na poesia mais genuinamente medieval. Por outro lado, a alegoria livre ainda mantém o esplendor por muito tempo, no século VI e mesmo depois. No século XIV tem início uma espécie de competição entre alegoria e mitologia. Nos poemas de Froissart, ao lado de D'Oxemblante, Jônesse, Plaisance, Refus, Danger, Escondite, Franchise, surge uma excêntrica coleção de figuras mitológicas, às vezes irreconhecíveis de tão mutiladas, Atropos, Cloto, Lachesis, Telepus, Hidropus, Neptisporas. No que se refere à riqueza da representação, os deuses e deuses ainda levam a pior na comparação com os personagens do Romã de La Rose. Eles permanecem obscuros e oucos. Ou, quando dominam a cena, eles se tornam extremamente barrocos e não clássicos, como em Éptridotel e Quetor, de Gestine de Pizan. A chegada do Renascimento opera uma inversão completa dessa relação. Aos poucos, os deuses do Olimpo e as ninfas passam à frente do Romã de La Rose e das figuras alegóricas dos sinequens, dos tesouros da Antiguidade. Chegam-lhes uma riqueza de estilo e sentimento, uma beleza poética e, sobretudo, um senso de unidade com a natureza, diante do que a alegoria, uma vez tão viva, desbotou e desapareceu. O simbolismo, com a sua serva, alegoria, tornara-se um mero passatempo intelectual. O que era rico em sentido ficou sem sentido. O modo de pensar simbólico obstruiu o desenvolvimento do pensamento causal genético. Não que o simbolismo excluísse. A conexão genética natural das coisas tinha o seu lugar ao lado da conexão simbólica, mas ela permaneceu irrelevante enquanto o interesse não tinha se deslocado do simbolismo para o desenvolvimento natural. Um exemplo esclarecedor é que, para indicar a relação entre a autoridade espiritual e a autoridade temporal na Idade Média, haviam sido estabelecidas duas comparações simbólicas. Uma trata as duas autoridades como sendo os dois corpos celestiais, que Deus colocou um acima do outro na criação, e a outra diz respeito às duas espadas que os discípulos portavam consigo quando Cristo foi preso. Ora, para o pensamento medieval, esses símbolos não são de modo algum uma simples comparação engenhosa. Eles proporcionam o fundamento da relação de autoridade que não pode se subtrair dessa conexão mística. Eles possuem o mesmo valor representativo de Pedro como a rocha da igreja. A coerção do símbolo obstrui o caminho da investigação do desenvolvimento histórico dos dois poderes. Quando reconhece essa investigação como necessária e decisiva em sua monaxia, Dante precisa inicialmente refutar o poder do símbolo questionando a sua aplicabilidade, antes que o caminho esteja livre para a investigação histórica. Um comentário de Lutero volta-se contra os males da alegoria arbitrária e frívola na teologia. Ele se refere aos grandes mestres da teologia medieval, a Dionísio Cartucho, a Guilhamos Durandus, autor do Rationale Divino Arum Oficiorum, Manual dos Ofícios Divinos, a Bonaventura e Gerson, quando exclama, Estudos alegóricos são obra de pessoas desocupadas. Ou achais que me seria difícil brincar com alegoria sobre qualquer coisa criada? Quem é tão pobre de espírito que não possa exercitar-se com alegorias? 26. O simbolismo era um meio inadequado para expressar as conexões que sabemos ser essenciais, tal como elas às vezes se tornam conscientes ao ouvirmos música. Videmus nunca perspeculum em enigmate. Existia a consciência de que se via através de um enigma, e mesmo assim tentava-se distinguir as imagens no espelho, e explicaram-se imagens com imagens, e colocou-se espelho diante de espelho. O mundo todo estava representado em figuras independentes. Trata-se de uma era que amadureceu demais e feneceu. O pensamento tornara-se demasiado dependente das imagens. A tendência visual, tão própria do fim da Idade Média, tornara-se poderosa demais. Tudo o que podia ser pensado havia se tornado plástico e pictórico. A concepção de mundo havia atingido a quietude de uma catedral ao luar, no qual o pensamento podia adormecer. 16. O realismo e o sucumbir da imaginação no misticismo o simbolismo era como o sopro vital do pensamento medieval. O costume de ver todas as coisas em sua conexão significativa e em sua relação com o Eterno mantinha vivo no mundo das ideias o esplendor de cores desbotadas, ao mesmo tempo que atenuava a fronteira entre todas as coisas. Mas quando a função simbolizadora deixa de existir ou passa a ser puramente mecânica, o grandioso edifício das dependências desejadas por Deus transforma-se de uma necrópole. Um idealismo sistemático, que em todo lugar pressupõe relações entre as coisas em função de sua qualidade geral, considerada essencial, conduz facilmente à rigidez e à classificação estéreo. A divisão e a subdivisão dos conceitos, realizadas de forma dedutiva, são demasiado cômodas. As ideias que se deixam encaixar de bom grado na abóbada da estrutura do mundo, excetuando as regras da lógica abstrata, não há corretivo que alguma vez aponte um erro na classificação. Com isso, o espírito é enganado quanto ao valor de suas próprias conclusões, e a infalibilidade do sistema é superestimada. Todos os conceitos e noções mantêm-se fixos como estrelas no firmamento. Para conhecer a essência de uma coisa, não se leva em conta sua estrutura interna ou a vasta sombra da história por trás dela, mas volta a seu olhar para o céu, onde ela cintila como ideia. O costume de sempre prolongar as coisas com uma linha imaginária na direção do ideal é continuamente visto no tratamento medieval das questões políticas, sociais ou morais. Até mesmo o mais insignificante e mais banal só pode ser considerado dentro de um contexto universal. Na Universidade de Paris, por exemplo, há uma controvérsia sobre se deveria ou não ser permitido cobrar algum pagamento para a obtenção de uma licenciatura. O próprio Pierre Ridley toma a palavra para contestar a exigência do chanceler da Universidade. Em vez de investigar os fundamentos históricos da exigência ou examinar sua legitimidade no direito positivo, a argumentação é toda montada com base na escolástica. Partindo do texto Radic exumine um malorunco peditas, a raiz de todo o mal é a cobiça. Deley elabora a sua objeção pautada em três questões. Que a exigência desse direito constituía simonia, que era incompatível com o direito natural e divino, e que se tratava de heresia. 1. Para reprovar certas licenciosidades que deturpam uma determinada procissão, Dionísio Cartucho levanta tudo o que diz respeito às procissões desde a sua origem, de como elas aconteciam nos moldes da lei antiga etique.2.100. No entanto, abordar a questão em si. Isso é o que torna quase todas as argumentações medievais tão cansativas e decepcionantes. Elas logo apontam para o céu e desde o início se perdem em casos das escrituras sagradas e generalidades morais. O idealismo elaborado à perfeição manifesta-se em todos os lugares. Para cada forma de vida, cada extrato social ou profissão, define-se um ideal moral religioso ao qual todos devem se conformar segundo as exigências de seu próprio ofício, a fim de servir dignamente ao Senhor. 3. Na maneira enfática como Dionísio Cartucho destaca a santidade das profissões terrenas, Há quem deseje ver algo dos novos tempos, algo que anunciaria a reforma, em seu tratado de vita etia regimini nobilium etc., sobre a vida e a condução dos nobres etc., que ele afinal resumiu para o amigo Brugman em dois volumes intitulados de Doctrina etia regolis vitae gestenorum, sobre o ensinamento e as regras de vida. Dos cristãos, Dionísio propôs para cada profissão um ideal de cumprimento. Santificado do dever, para o bispo, o prelado, o arquidiácono, o cônego, o pastor, o acadêmico, o soberano, o nobre, os cavaleiros, os comerciantes, os casados, os monges, as viúvas, as donzelas. 3.4 Mas há algo de verdadeiramente medieval. Nessa rígida particularização de cada classe como algo independente, e o resultado dessa teoria sobre os deveres possui um caráter abstrato e geral, que não se aproxima em nada da realidade de uma profissão. Nessa redução de todas as coisas ao geral, manifesta-se a tendência que Lamprest considerou, sob o nome de tipismo, como a característica por excelência do espírito medieval. Mas ela é, na verdade, uma consequência da necessidade espiritual de subordinação, nascida de um idealismo profundamente enraizado. Não se trata propriamente de uma incapacidade de ver a singularidade das coisas, e sim da vontade consciente de explicar o sentido das coisas na sua relação com o absoluto, na sua idealidade ética e no seu significado geral. Busca-se em tudo precisamente o elemento impessoal. Tudo pode ter valor de modelo, exemplo, norma. A falta de uma concepção individual, até certo ponto proposital, é mais o resultado do hábito mental universalizante que tudo domina do que o traço característico de um nível inferior de desenvolvimento espiritual. A atividade por excelência do espírito medieval consistia em decompor o mundo inteiro e toda a vida em ideias independentes, para depois ordená-las em grandes e numerosas relações feudais ou hierarquias conceituais. Aqui tem origem a capacidade do espírito medieval de separar cada qualidade, em sua independência essencial, do complexo de um único caso. Por isso, o espírito medieval tinha a capacidade de separar cada qualidade do contexto ao qual ela pertencia e considerá-la em sua independência essencial. Quando o bispo Foucault de Tolousa é criticado por ter dado Esmola a uma obigência, ele responde, Ah! Esmola não é para a mulher herética, mas para a mulher pobre. Cinco e a rainha. Francesa Margarida da Escócia, que beija o poeta Lain Chartier na boca. Enquanto ele dormia, desculpa-se, não beijei o homem, mas a boca preciosa dá. Quais saíram palavras tão boas e sentenças tão virtuosas, Gina e Paz Baizé. Lome mais la preciosa e bolche de laqueles fontes sus et sortista ante de bons. Motes et vertueuses paroles, vírgula ponto seis. Um provérbio dizia, A herética e potero, Seda hereticus nonero, Posso dizer heresias, Mas não sou um herético, Vírgula ponto sete será aqui. Esses exemplos retirados da esfera do pensamento comum não correspondem à distinção, elaborada na mais alta especulação teológica, entre a voluntas, antecedens, vontade antecedente, de Deus, em virtude da qual ele deseja a salvação de todos, e a voluntas conseqüens, vontade consequente, que se aplica apenas aos escolhidos. Ponto de interrogação. Oito. Tudo se torna uma longa reflexão e sony sobre todas as coisas, sem que a limitação das relações causais fosse realmente levada a sério. É uma análise quase automática que resulta, enfim, num eterno exercício de enumerar. Nenhum campo era tão atraente para essas elabrações quanto das virtudes e pecados. Cada pecado tem o seu número fixo de causas, seus tipos, suas filhas e seus efeitos prejudiciais. Doze tolices, diz Dionísio, enganam o pecador, ele ilude a si mesmo, rende-se ao diabo, tira a própria vida, rejeita a sua riqueza, a virtude, vende-se por nada, enquanto ele mesmo foi comprado com o sangue de Cristo. Afasta-se do amante mais fiel, acredita poder resistir ao Todo-Poderoso, serve ao diabo, sente-se insatisfeito, abre-se para a entrada do inferno, obtrui o seu caminho para o céu e segue aquele que vai dar no inferno. Cada número é ilustrado, representado e definido com passagens das escrituras, imagens e detalhes, a fim de obter a certeza sólida e a independência de uma figura no portal de uma igreja. Logo depois, a mesma série é reconstruída de novo com um sentido mais profundo. A gravidade do pecado deve ser considerada sob sete pontos de vista. O de Deus, o do pecador, o da matéria, o das circunstâncias, o da intenção, o da própria essência do pecado e o das consequências. Alguns desses pontos, por sua vez, são subdivididos em outros oito, ou quatorze. Como no caso do segundo, por exemplo, o pecado é mais grave de acordo com os benefícios obtidos pelo pecador, o seu conhecimento, as virtudes anteriores, o seu ofício, a sua consagração, a habilidade de resistir, a fé, a idade. Existem seis fraquezas do espírito que propiciam o pecado. 9. Tudo se passa como no budismo. Também ali existe uma sistematização da moralidade. que serve de base para os exercícios de virtude. Essa anatomia do pecado, por desviar a atenção para a análise minuciosa da classificação, poderia facilmente enfraquecer a consciência do pecado em vez de reforçá-la, se ela não tivesse, ao mesmo tempo, exacerbado a fantasia do pecado e a representação do castigo. Ninguém é capaz de abarcar ou entender toda a enormidade do pecado durante a vida terrena. 10. Colocada sempre em relação imediata com a majestade de Deus, todas as noções morais são sobrecarregadas de um fardo intolerávelmente pesado. Cada pecado, por menor que seja, turva o universo inteiro. Assim como a literatura budista conhece o aplauso das criaturas celestiais, sob a forma de chuvas de flores, labaredas incandescentes e leves tremores de terra, quando um budisata realiza um grande feito, da mesma forma Dionísio, com ânimo mais sombrio, ouve como todos os abençoados e os justos, as esferas celestes, todos os elementos, e até mesmo os seres irracionais e as coisas inanimadas, clamam por vingança contra os injustos. 11. Por meio de uma descrição detalhada e representações intencionalmente aterrorizantes, sua tentativa de aguçar o medo do pecado, da morte, do juízo final e do inferno, até o nível mais doloroso, não perde o ser feito sinistro, talvez pela sua própria falta de lirismo. Dante deu um toque de beleza às trevas e aos tormentos do inferno, Farinat e o Goleno são heroicos em sua abjeção, e Lúcifer, batendo suas asas, nos consola pela sua majestade. No entanto, um monge como Dionísio Cartucho, nada poético a despeito de toda a sua intensidade mística, retrata o inferno exclusivamente em termos de pavor e miséria. As dores e sofrimentos físicos são pintados em cores escaldantes, O pecador deve tentar imaginá-los da maneira mais vívida possível. Diz Dionísio, Imaginemos um forno adendo em brasa e dentro dele um homem nu, que nunca será libertado de tal suplício. Esse tormento, ou apenas a visão dele, não nos pareceria insuportável. Quão miserável pensamos ser esse homem. Imaginemos como ele se contorceria naquele forno, como berraria, choraria, viveria, qual pavor o consumiria, que angústia o atravessaria, sobretudo quando percebesse que um tal castigo insuportável jamais terminaria. Ponto de exclamação 12 A pergunta surgem voluntariamente. Como aqueles que imaginavam tais representações dos tormentos infernais podiam mandar queimar uma pessoa vivã na terra? O calor do fogo, o frio abominável, os vermes repugnantes, o fedor, a fome e a sede, os grilhões e as trevas, a sujeira indescritiva do inferno, o eco sem fim do choro e dos gemidos nos ouvidos, a visão do diabo. Tudo isso é estendido como uma sufocante mortalha de pesadelos sobre a alma e os sentidos do leitor. Mas ainda mais intenso é o medo das dores espirituais, a tristeza, o pavor, a sensação de vazio por eterna privação e condenação, o ódio indizível contra Deus e a inveja pela salvação dos eleitos. Nas cabeças, nada além de confusão e opressão, a consciência repleta de engano e falsas ideias, de cegueira e quimeras, e a noção de que tudo isso irá durar por toda a eternidade eleva-se por meio de engenhosas comparações às alturas de um horror vertiginoso. 13. Não é preciso comprovar ou demonstrar o fato de que o medo da dor eterna, quer se manifestar-se como um repentino temor divino, quer corroer-se como uma longa e opressora doença, sempre é mencionado como motivo para o arrependimento e a devoção. 14. Tudo estava voltado para esse fim. Um tratado sobre as quatro oromino novisimis, as quatro últimas coisas do homem, morte, juízo final, inferno e vida eterna. Provavelmente uma tradução do tratado de Dionísio. Era a leitura habitual à mesa para os convidados do convento de Wendezem.15 um tempero bem amargo. Mas esses meios tão drásticos motivavam as pessoas a buscar continuamente a perfeição moral. O homem medieval lembra uma pessoa que há muito tempo é tratada com remédios muito fortes. Ele reage apenas aos estimulantes mais potentes, para fazer com que o mérito de uma virtude resplandeça com todo o seu brilho. O espírito medieval serve-se dos exemplos mais extremos, nos quais um senso de moralidade menos exacerbado veria uma caricatura da virtude. Para a paciência, há o exemplo de Santo Eustáquio, que, ferido por uma flecha, implorou a Deus para não curar sua ferida enquanto vivesse. Para a temperança, o dos santos que misturavam cinzas às suas refeições. Para a castidade, o daqueles que iam para a cama acompanhados de uma mulher para testar sua firmeza moral. Ou as deploráveis fantasias de virgens que, para escapar aos inimigos de sua castidade, cultivavam uma barba ou pelos grossos por todo o corpo. Ou então o estímulo provinha da extrema juventude daquele que servia de modelo. São Nicolau, nos dias santos importantes, recusava o leite materno. Para a perseverança, Gerson recomenda o exemplo de São Círiaco, um pequeno mártir de três anos, ou talvez de nove meses, que se recusou a ser consolado pelo prefeito e foi lançado no abismo. 16. A necessidade de desfrutar da glória da virtude em doses tão fortes também está ligada ao idealismo dominante. Enxergar a virtude como ideia extraiu de sua apreciação, por assim dizer, o fundamento da vida cotidiana. Sua beleza era vista em sua essência autônoma como perfeição suprema, e não na árdua rotina diária, cheia de altos e baixos. O realismo medieval, ou seja, o hiperidealismo, apesar das contribuições do neoplatonismo cristianizado, deve ser considerado uma atitude espiritual primitiva. Mesmo que a filosofia já tivesse sublimado, depurado e diluído o realismo como atitude espiritual, ele se mantinha como atitude vital do homem primitivo, que atribui sem si substância a todas as coisas abstratas. A veneração hiperbólica da virtude pode ser considerada, na sua forma mais ideal, como um pensamento altamente religioso. Mas em seu reverso, isto é, no desprezo do mundo, reconhecemos com clareza o elo entre o pensamento medieval e as formas de pensamento de um passado distante. Refiro-me ao fato de que os tratados de contempto mundi não conseguem deixar de atribuir um peso excessivo ao mal contido nas coisas materiais. Não há motivo maior para desprezar o mundo do que a repugnância provocada pelas funções corporais, especialmente as excreções e a procriação. Trata-se da parte mais mesquinha da moral medieval, o horror ao humano por ser formatus de spursissimus permate, conceptus impurritu carnis, formado de semente muito suja, concebido numa comichão da carne, .17 O que seria essa sensualidade convertida em seu oposto? Se não um rebento do realismo primitivo que faz os selvagens temerem as substâncias e poderes mágicos contidos em excrementos e em tudo o que acompanha a concepção e o nascimento, existe uma linha reta e não muito longa entre o temor mágico com o qual os povos primitivos dão as costas à mulher e às suas funções mais femininas e o ódio e a difamação a céticos contra. A mulher, que haviam enfeiado a literatura cristã desde Tertuliano e Jerônimo, acredita-se que tudo tem uma substância, em nenhum lugar isso é tão visível quanto na doutrina do Tesaurus Ecclesiae, o tesouro de Operum Supererogatio Anum, méritos superabondantes, de Cristo e de todos os santos. Embora a ideia de um tal tesouro, e a noção de que todos os fiéis como membros do Corpus Misticum Gesti, a igreja, participam desse tesouro, seja já muito antiga, a doutrina de que essas boas ações formam uma reserva inesgotável que pode ser empregada pela igreja, particularmente pelo Papa, surge apenas no século XIII. Alexandre de Hálios é o primeiro a empregar a palavra Tesaurus no sentido técnico que ela conservou desde então. 18 A doutrina encontrou resistência até receber sua descrição e formulação completa na Bula Papal Nigenitus de Clemente V, em 1343. Nesse documento, o tesouro é considerado um capital confiado a Pedro e seus seguidores por Cristo, e que segue aumentando diariamente, pois quanto mais pessoas forem levadas ao bom caminho pelo uso desses meios, tanto maior será o acúmulo desses méritos. 19 Se as boas ações eram consideradas de modo tão substancial, então a mesma concepção deveria valer também, e talvez até mais, para o pecado. Ainda que a igreja tenha insistido enfaticamente que o pecado não era uma entidade ou uma coisa, 20 A sua própria técnica de absolvição, unida à representação multicolorida e à sistematização complexa dos pecados, inevitavelmente produzia na alma ignorante a convicção de que o pecado era uma substância assim como é visto no Atarva Veda. A concepção substancial do pecado como Uma contaminação seria reforçada quando Dionísio, mesmo tendo a intenção de fazer uma simples comparação, afirma que o pecado é igual a uma febre. Um humor frio, podre e inútil. 21 O direito, menos preocupado com a pureza dogmática, reproduz a mesma concepção. Os juristas ingleses trabalham com a ideia de que na felonia é uma corrupção do sangue. 22 Essa visão hipersubstancial encontra a sua expressão mais forte e mais profunda no caso do sangue do salvador. Trata-se de uma substância real. Uma gota atiria-se do suficiente para salvar o mundo, mas, segundo São Bernardo, ele foi vertido em abundância. 23 São Tomás introduz essa ideia em um de seus hinos. E isso é suficiente para nos fazer lembrar que o nosso julgamento acerca do caráter primitivo do pensamento não pode ser tomado como a última palavra. Em Dionísio Cartucho, vemos uma luta desesperada para expressar as ideias da vida eterna em termos espaciais. A vida eterna é de uma dignidade incomensurável. Desfrutar Deus dentro de si mesmo é uma perfeição infinita. O Redentor tinha necessidade de uma dignidade e eficácia infinitas. O pecado é de uma enormidade infinita porque é uma ofensa contra a santidade infinita. Por isso exige-se um expiador de aptidão infinita. 24 O adjetivo espacial negativo infinito tem sempre a função de tornar concebíveis a importância e o poder do sagrado. Afim de transmitir a seu leitor a ideia de eternidade, Dionísio faz uso de uma imagem. Imagine uma montanha de areia tão grande quanto o universo. A cada 10 mil ou 100 mil anos é tirado um grãozinho dessa montanha. Essa montanha há de desaparecer. Mas mesmo depois de um período de tempo tão inimaginável, o castigo infernal ainda não terá diminuído nem estará mais próximo do fim do que quando o primeiro grão foi removido da montanha. E mesmo assim, se os condenados soubessem que seriam libertados quando a montanha desaparecesse, isso já seria um grande consolo para eles. 25 Quer se deseja expressar os prazeres celestiais ou a majestade divina, o fato é que a ideia é apresentada com um clamor cada vez mais elevado. A expressão da alegria celestial permanece extremamente primitiva. A língua humana é incapaz de evocar uma visão tão penetrante da felicidade como ela o faz com horror. Para acentuar ainda mais os excessos da feiura e da miséria, tem-se apenas que mergulhar fundo nos antros da humanidade. Mas para descrever a felicidade suprema, é preciso esticar o pescoço bem para o alto, na direção do céu. Dionísio esfalfa sem superlativos desesperados, o que não passa de mero reforço matemático da representação, sem que isso a torne mais clara ou mais intensa. Trinitas supersubstantialis, superadoranda eti superbona, ponto. Dirigenus adi superlucido tuimpsius contemplationem, trindade supersubstancial, superadorada e superboa, ponto. Conduzi-nos à superiluminada contemplação de vós mesmos. O Senhor é super misericordíssimos, super digníssimos, super amabilíssimos, super splendidíssimos, super omnipotens eti super sapiens, super gloriosíssimos, super misericordioso, super digno, super amabilíssimo, super esplendidíssimo, super onipotente e super sábio, super gloriosíssimo, vírgula ponto 26 mas de que servia a acumulação de todos esses termos superlativos para expressar a altura, a amplitude, a imensidão e a inesgotabilidade. Continuavam sendo meras imagens, sempre a redução do infinito ao finito e, por consequência, a atenuação e a externalização da noção de eternidade. A eternidade não é um tempo imensurável. Toda sensação, uma vez expressa, perde sua imediatez. Cada qualidade atribuída a Deus tirava-lhe um pouco de sua majestade. Nesse ponto, começa a grande luta para ascender com o espírito, até a absoluta irrepresentabilidade de Deus. Sem estar vinculada a nenhuma cultura ou época, essa luta é sempre igual em todos os lugares. Há nas elocuções místicas uma eterna unanimidade que deve levar um crítico a parar e pensar, e que faz com que os clássicos da mística não tenham, como já foi dito, nem aniversário nem terra natal. 27 Mas o suporte da imaginação pictórica não pode ser abandonado de repente. A insuficiência dos meios de expressão vai sendo reconhecida pouco a pouco. As encarnações concretas da ideia e as vestes multicoloridas do simbolismo são as primeiras a desaparecer. A partir de então, não se fala mais de sangue e expiação, nem mais de eucaristia, nem pai, filho e espírito santo. No misticismo de Eckhart, Cristo já quase não é mencionado, e tampouco são a igreja e os sacramentos. Mas a expressão da visão mística do ser, da verdade e da divindade ainda permanece ligada às representações naturais de luz e distensão. Mais tarde, convertem-se em seus contrários, silêncio, vazio e escuridão. Em seguida, também se reconhece a insuficiência desses conceitos amorfos e sem conteúdo, e tenta-se resolver essa deficiência conectando-os continuamente a seus opostos. Por fim, não resta nada além de pura negação. A divindade, que não é reconhecida em nada do que existe, pois está acima de tudo, passa a ser chamada pelos místicos de nada. E assim o faz Cotuz Erigena. 28 Ângelus Silesius Quando diz, Goti S.T. in Lauternists, in Hurtkein num Noche Gimer do Nassim Gremfist. Gimer em Tuilerdir. 29 Deus é um puro nada. Nenhum aqui nem agora o Tocum. Quanto mais tentais agarrá-lo, tanto mais ele vos escapa. É evidente que essa progressão do espírito contemplativo até chegar ao abandono de toda e qualquer representação não aconteceu exatamente numa sequência linear. A maioria das elocuções místicas apresenta todas essas fases ao mesmo tempo e misturadas entre si. Elas já existiam na Índia. Estavam completamente desenvolvidas em Pseudo Dionísio. O Areopagita, que é a fonte de todo o misticismo cristão, e ressurge no misticismo alemão do século XIV.30. O exemplo a seguir foi retirado das revelações de Dionísio Cartucho.31 Ele fala com Deus, que está irado. Com essa resposta, o irmão, absorto em si mesmo, viu-se transportado para uma esfera de luz. Incomensurável, e com a maior docilidade, numa enorme calma, ele, com uma voz silenciosa que não suava no exterior, clamou ao Deus mais secreto, verdadeiramente oculto e incompreensível, ó Deus, o mais superamabilíssimo de todos, sois a própria luz e a esfera da luz onde os vossos escolhidos docemente descansam, repousam, cochilam e adormecem. Sois como o mais vasto de todos os desertos, o mais plano de todos, o mais intransponível, no qual o espírito realmente devoto, completamente purificado de todo o amor particular, iluminado do alto e intensamente inflamado. Erra sem se perder e se perde sem errar. Gloriosamente sucumbe e ergue-se sem ter cedido. Aqui temos em primeiro lugar a representação da luz, ainda positiva, depois vem a do sono, em seguida, a do deserto, a ideia da extensão em duas dimensões, por fim, os opostos que se anulam mutuamente. A imagem do deserto, ou seja, a representação horizontal do espaço, se alterna com a representação vertical do abismo. Esta última foi um grande achado da imaginação mística. A expressão da ausência de qualquer qualidade particular da divindade, nas palavras de Karte, o abismo sem modo e sem forma da divindade silenciosa e deserta, incorporou a sensação de vertigem à noção de infinitude. Diz-se que Pascal via constantemente um abismo a seu lado. Tal sensação é reduzida que uma expressão mística padrão. Nessas visões do abismo e do silêncio, alcança-se a expressão mais vívida da indescritível experiência mística. Suzy exclama em júbilo, vamos então, coração, mente e coragem, adentrar no abismo insondável de todas as coisas adoráveis. O Ufdar, Erzun Singmut, Indas Gruntlus, Abgrun, Alelip Lichengen, ponto de exclamação vírgula ponto trinta e dois mestere Karte, em sua tensão ofegante, diz, a centelha, o núcleo místico de cada ser, ponto, não se satisfaz com o pai, nem com o filho, nem com o Espírito Santo, nem com as três pessoas, na medida em que cada um deles subsiste na sua particularidade. É certo, eu afirmo, a luz não se satisfaz com a fecunda unidade da natureza divina. Quero dizer outra coisa, que sua ainda mais estranha. Falo a pura verdade quando digo que essa luz não se satisfaz com o ser divino simples e estático, que nem dá nem recebe, e mais, ela quer saber de onde vem esse ser, ela quer entrar no fundo simples, no deserto silencioso, onde jamais houve distinção, nem pai, nem filho, nem Espírito Santo, no íntimo, lá onde ninguém está em casa, lá essa luz se satisfaz e lá ela é mais do que em si mesma, pois esse fundo é um simples silêncio que em si mesma é imóvel. A alma só alcança a suprema bem-aventurança quando se lança na divindade deserta, onde não há trabalho nem imagem, onde ela se perde e se afunda no deserto. 33 Tauler diz, nesses, o espírito purificado e esclarecido mergulha na escuridão divina, num silêncio tranquilo e numa união incompreensível e inexprimível, e nessa imersão perde-se toda a noção de igual e desigual, e nesse abismo o espírito perde a si mesmo e não conhece Deus nem a si mesmo, nem o igual ou o desigual, nem coisa alguma, pois está imerso na unidade de Deus e perdeu todas as diferenças. 34 Eruis Brueck faz uso de todos os meios para traduzir a experiência mística de forma ainda mais plástica que os alemães. 35 Gritem todos de coração aberto, ó abismo magnífico! Mesmo sem palavra, conduza-nos ao seu abismo, e nos faça conhecer o seu amor. A fruição da bem-aventurança na união com Deus é selvagem e desértica, como um perder-se, pois não há nem guia, nem estrada, nem caminho, nem descanso ou companhia. Nele nós não seremos elevados, submergidos, ampliados e alongados, o anulamento de todas as noções espaciais, em um perder-se eterno do qual não há retorno. 35 A fruição da bem-aventurança é tamanha que Deus e todos os santos e as pessoas elevadas, que a vivenciam, são engolidos e submersos em uma ausência de modo, que é um não saber e uma eterna dissolução. 36 Deus distribui a riqueza da salvação a todos por igual, mas aqueles que a recebem não são iguais e ainda assim há pelo menos alguma coisa para todo mundo, ou seja, na união com Deus, eles não podem desfrutar de toda a riqueza da salvação que lhes é oferecida. Mas depois de se perderem na escuridão do deserto, não resta nada, pois lá não existe dar nem receber, mas uma simples e única essência. Nela, Deus e todos aqueles unidos a Ele estão imersos e perdidos e jamais poderão reencontrar a si mesmos nessa essência sem modo. 37 Todas as negações foram reunidas nesta passagem. Em seguida vem o sétimo grau, do amor, o mais nobre e o mais elevado que se pode viver no tempo e na eternidade. É quando nós encontramos em nós mesmos um não saber insondável, além de todo o conhecimento e todo o saber, quando nós, para além de todos os nomes que damos a Deus ou às criaturas, morremos e expiramos num eterno e nominado no qual nos perdemos, quando, para além de toda a prática da virtude, vemos e encontramos dentro de nós mesmos um vazio eterno no qual ninguém pode agir. E, acima de todo o espírito abençoado, há uma bem-aventurança sem fundo em que todos somos um e o mesmo um, que é a própria bem-aventurança em si mesma. E quando contemplamos todos os espíritos abençoados, completamente imersos, dissolvidos e perdidos em sua superexistência, numa desconhecida escuridão sem modo. 38 Nessa bem-aventurança simples e sem modo dissolve-se toda a diferença entre as criaturas. Ali elas se desprendem de si mesmas e se perdem numa ignorância sem fundo. Ali toda a clareza volta a ser escuridão. Lá as três pessoas dão lugar à unidade essencial. 39 É sempre a mesma tentativa van de renunciar a todas as imagens, para poder expressar o estado de vazio, aquela nua ausência de imagens, que só Deus pode oferecer. Ele nos despede todas as imagens e arrasta-nos ao nosso começo. Ali não encontramos nada além de uma nudez selvagem, deserta e sem imagens, que sempre corresponde à eternidade. 40 Nessas citações de Ruiz Bruecke, os dois últimos meios de descrição já foram esgotados. A luz, que se transforma em escuridão, e a pura negação, o abandono de todo conhecimento. Pseudo Areopagita já havia denominado a escuridão a essência mais íntima e secreta de Deus. E seu homônimo, admirador e comentador, o cartucho, desenvolve esse termo, e a plenitude mais excelente, imensurável e invisível de vossa própria luz eterna é chamada de escuridão divina, onde dizem que habitas, vós que fizestes da escuridão o seu refúgio. Ponto 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 vírgula e a própria escuridão divina está protegida de toda a luz e oculta toda a visão, por causa do esplendor indescritível e impenetrável de sua própria claridade. 41 A escuridão é o não saber, o cessar de toda a compreensão. Quanto mais o espírito se aproxima da sua luminosíssima luz divina, tanto mais plenas lhe parecem sua inacessibilidade e sua incompreensibilidade. E quando ele entra na escuridão, rapidamente todo nome e todo conhecimento sucumbem completamente. Onimox nome onis que cognitio pror sus deficiente. Mas vê-lo, será isso para o espírito, ver que a sois totalmente invisível. E quanto mais claro o espírito ver isso, mais nítido ele o contemplará. Rogamos para nos tornarmos essa escuridão super luminosa, ó trindade abençoada, e vê-lo e conhecê-lo por meio da invisibilidade e da ignorância. A voz que estás acima de toda visão e conhecimento, apareceis somente para aqueles que, após terem superado e deixado para trás tudo o que é perceptível e compreensível, e também tudo o que é criado, incluindo a si mesmos, entram na escuridão onde verdadeiramente estáis. 42 Assim como a luz se transforma em escuridão, do mesmo modo a vida mais elevada se transforma em morte. Se a alma compreendeu que no reino de Deus não entra nenhuma criatura, diz Ecard, então ela segue o próprio caminho e não mais procura por Deus. E a que ela morre é sua morte mais elevada. Nessa morte, a alma perde toda a vontade e toda a imagem, toda a compreensão e toda a forma, e é privada de todo o ser. E isso é tão certo quanto é certo que Deus vive, da mesma forma que uma pessoa morta, fisicamente morta, não consegue se mexer. Tampouco a alma, que está espiritualmente morta, pode apresentar qualquer forma ou imagem às pessoas. Pois essa alma está morta e enterrada na divindade. Alma, se não afogares a ti mesma neste mar sem fundo da divindade, então não poderás reconhecer essa morte divina. 43 Contemplar a Deus por intermédio de negações, diz Dionísio em outro momento, é mais perfeito do que por afirmações. Pois se digo, Deus é bondade, essência, e sentia, vida. Parece que estou a indicar o que Deus é, como se o que ele é tivesse algo em comum ou fosse semelhante ao criado, quando é certo que ele é incompreensível e desconhecido, impenetrável e inefável, e está separado de tudo o que ele faz por uma incomensurável e totalmente incomparável diferença e excelência. 44 Dionísio Cartucho considera a sabedoria unitiva sapientia unitiva, irracional, insensata e tola.45 Será que o poder das imagens havia sido derrotado? Sem imagem nem metáfora, é impossível expressar qualquer pensamento. Quando se fala da essência incognossível das coisas, cada palavra é imagem. Falar dos desejos mais elevados e mais íntimos somente por negações não satisfaz o coração, e toda vez que o sábio não tem mais nada a dizer, deve reaparecer o poeta. Dos cumes nevados da contemplação, a alma lírica e doce de Suso sempre encontrou o caminho e de volta para as fantasias floridas do antigo misticismo Bernardino. Em pleno êxtase da mais elevada contemplação, todas as cores e formas da alegoria reaparecem. Suso vê a sabedoria eterna, sua amada. Ela pairava bem acima dele, num trono de nuvens, o céu. Ela cintilava como a estrela da manhã e brilhava como o sol radiante. Sua coroa era a eternidade, suas vestes, a bem-aventurança, sua palavra, a doçura, seu abraço, a satisfação de todo desejo. Ela estava distante e próxima, acima e abaixo. Ela estava presente e, mesmo assim, oculta. Ela se deixava aproximar e mesmo assim ninguém conseguia compreendê-la. Ponto 46 Havia ainda outros caminhos para retornar das alturas solitárias do misticismo individual sem forma nem imagem. Atingiam-se essas alturas apenas através do deleite do mistério litúrgico sacramental, do sacramento e da liturgia. Só experimentado plenamente o milagre simbólico estético dos dogmas e sacramentos era possível livrar-se de todas as formas figurativas e acender a contemplação sem conceitos do todo ano. Mas a mente não podia desfrutar dessa iluminação quando e todas as vezes que desejasse, ela se limitava a momentos de rara graça e curta duração. Ademais, a igreja estava sempre aguardando lá embaixo, com seu sistema de mistério sable e parcimonioso. Em sua liturgia, a igreja concentrava o contato do espírito com o divino na experiência de momentos específicos e atribuir a cor e forma ao mistério. É por essa razão que ela sempre sobreviveu ao misticismo desenfreado, poupava energia. A igreja permitia tranquilamente o êxtase mais floreado do misticismo estético, mas temia o misticismo verdadeiro e radical, que incendiava e consumia toda a base sobre a qual ela foi edificada. O simbolismo harmônico, os dogmas e os sacramentos. A sabedoria unitiva e irracional, insensata e tola. O caminho do misticismo conduz ao infinito e inconsciência. Ao negar toda a identidade essencial entre a divindade e tudo que é particular e nomeável, anula-se toda a transcendência verdadeira. A ponte que leva de volta à vida foi destruída. Todas as criaturas são puro nada. Não digo que elas são algo ínfimo ou alguma coisa. Elas são puro nada. O que não tem ser não é. Todas as criaturas não têm ser, pois seu ser depende da presença de Deus. 47 O misticismo intensivo representa um retorno à vida espiritual pré-intelectual. Nela, tudo o que é a civilização se perde, é superado e se torna superfluo. Se ainda assim o misticismo produz frutos abundantes para a cultura, é porque se desenvolve sempre por meio de estágios preparatórios. Isso aos poucos vai descartando todas as formas de vida e de cultura. Ele dá frutos para a civilização nos estágios iniciais, abaixo da linha das árvores. É ali que floresce o pomar da perfeição moral, preparação esperada de todos aqueles que entram para a vida contemplativa. A paz e humildade, o abrandar do desejo, a simplicidade, a moderação, a diligência, a seriedade e o fervor. Foi assim na Índia e é assim aqui. O efeito inicial do misticismo é moral e prático. Ele consiste, acima de tudo, no exercício da caridade. Todos os grandes místicos prezaram ao máximo essa atividade prática. Não foi o próprio mestre Karte que colocou Marta acima de Maria 48 e disse que renunciaria até mesmo ao êxtase de Paulo se pudesse ajudar um pobre com um prato de sopa. De Karte ao seu discípulo Tauler, a linha do misticismo segue cada vez mais na direção da valorização do elemento prático. Também Ruiz Brueck exalta o trabalho humilde e silencioso. E Dionísio Cartucho encarna a perfeita união do sentido prático da vida religiosa diária com o mais intenso misticismo individual. Foi nos países baixos que os fenômenos que acompanham o misticismo, moralismo, petismo, caridade e industriosidade, passaram a ser a questão principal do misticismo intensivo. Voltado para os instantes de arrebatamento de alguns poucos se desenvolve o misticismo extensivo para o dia a dia de muitos, o fervor coletivo e duradouro dos devotos modernos no lugar do êxtase solitário e raro, o misticismo sóbrio. Ficamos tentados a dizer, nas casas dos irmãos da vida comum e nos conventos da congregação de Wendezim, sobre a silenciosa labuta de todo dia, espalhou-se o brilho do fervor religioso sempre vivo na consciência. Abriu-se mão do lirismo intenso e do desejo desmedido de elevação e, com isso, desapareceu também o risco de desvios da fé. Os irmãos e irmãs são totalmente ortodoxos e conservadores. Era o misticismo endétrio. Recebia-se apenas uma inspiração, uma pequena centelha, e nesse círculo estreito, humilde e silencioso experimentava-se o arrebatamento do êxtase no convívio espiritual íntimo, nas trocas de cartas e na autocontemplação. A vida afetiva e interior era cultivada como uma planta em uma estufa. Havia muito de um puritanismo mesquinho, de adestramento moral, de repressão do riso e dos instintos saudáveis, e muita ingenuidade pietista. No entanto, é desse círculo que provém a obra mais reconfortante dessa época, a imitatio gesti. Trata-se de um homem que não era nem teólogo, nem humanista, nem filósofo, nem poeta, e na verdade nem mesmo místico, e que escreveu o livro que haveria de servir de consolo por séculos. Tomás de Quimpis, o homem inquieto, introvertido, cheio de ternura pelo milagre da missa e com as concepções mais estreitas sobre a direção divina, não conhecia nada sobre a violenta indignação contra a administração da igreja ou da vida secular, que motivava os pregadores, nada sabia sobre aquela meta universal de Gerson, Dionísio ou Nicolau de Cusa, nada entendia sobre a fantasia bruegeliana de Joanes Brugman ou o simbolismo multicolorido de Alain de La Roche. Ele buscava apenas a paz em todas as coisas, e a encontrou no angelo com o libelo num cantinho, com um livrinho, ó, como é saudável, como é agradável e doce sentar-se em solidão, ficar em silêncio e conversar com Deus, o quão salubre quão e o quão dum et suave este cederia em solitudine et tacere et loquecum deu. .49 O seu livro de sabedoria simples sobre a vida e a morte, endereçado às almas resignadas, transformou-se num livro atemporal. Nele, todo o misticismo neoplatônico fora mais uma vez deixado de lado, baseando-se unicamente na voz do amado mestre Bernardo de Claraval. Não há nenhum desenvolvimento filosófico de ideias. Há apenas a reunião de um certo número de pensamentos extremamente simples em forma de provérbios que giram em torno de um ponto central. Cada pensamento é expresso com uma frase curta. Não há subordinação e mal existe correlação entre as ideias. Não há nada do estremecer lírico de Henrique Sousa ou do fulgor austero de Ruis Brueck. Com o seu tilintar de sentenças correndo em paralelo e assonâncias desbotadas, a imitatio seria a prosa duas vezes. Não fosse justamente a própria monotonia do ritmo a fazer recordar o mar em uma mena noite chuvosa a um suspiro de um vento outonal. Há algo de maravilhoso no efeito da imitatio. Esse escritor não nos cativa por sua força ou elã, como Santo Agostinho, ou pelo florido de sua palavra, como São Bernardo, nem pela profundidade ou completude das ideias. Tudo é uniforme e melancólico. Tudo em tom menor. Há somente paz, calma, silenciosa esperança resignada e consolação. Taedermivitae temporalis. A vida terrena é um fardo para mim, diz Tomás em outro lugar. 50 e mesmo assim as palavras desse homem apartado do mundo, como as de nenhum outro, conseguem fortalecer a vida. Esse livro para almas cansadas tem apenas uma coisa em comum com os produtos do misticismo intenso. A imaginação pictórica, até onde era possível, foi superada, e o adorno colorido dos símbolos resplandecentes foi descartado. E é por isso que a imitatio não se prende a um período cultural determinado. Da mesma forma que as contemplações estáticas do todo mundo, ela se afasta de toda a cultura e não pertence a nenhuma cultura em particular. Isso explica tanto as suas dois mil edições quanto a possibilidade de que se tenha duvidado sobre quem seria seu autor e a época de sua composição, que varia num espaço de três séculos. Tomás não disse amanhecer e, ame ser desconhecido. Invo.17 As formas de pensamento na vida prática para compreender o espírito medieval como uma unidade e um todo. É necessário estudar as formas fundamentais de seu pensamento não apenas nas representações da fé e na especulação mais elevada, mas também na sabedoria da vida cotidiana e nas práticas mundanas. Pois são as mesmas grandes correntes de pensamento que dominam tanto as expressões mais elevadas como as mais comuns. E, enquanto no terreno da fé e da especulação continua sempre em pauta a questão de até que ponto as formas de pensamento são resultado e o reflexo de uma longa tradição escrita, cuja origem remonta aos gregos e judeus, ou até mesmo aos egípcios e babilônios. Vemos essas formas atuando de maneira ingênua e espontânea na vida comum, sem nenhuma carga de neoplatonismo ou outras correntes similares. O homem medieval pensa no cotidiano dotando as mesmas formas de sua teologia. O fundamento, tanto aqui como lá, é o idealismo arquitetônico que a escolástica chamava de realismo. A necessidade de isolar cada noção e configurá-la como uma entidade, para então juntá-la a outras e organizá-las em relações hierárquicas, e com elas sempre voltar a erigir templos e catedrais, como uma criança que brinca com seus blocos de montar. Tudo o que conquista um lugar fixo na vida, que se converte numa forma de vida, desde os usos e costumes mais comuns até as coisas mais elevadas, passa a valer como se tivesse sido ordenado pelo plano divino universal. Isso se revela de maneira bem clara, por exemplo, na concepção das regras de etiqueta cortesã encontradas nos autores que descrevem a sociedade de corte, como Olivier de la Marche e Aliénor de Poitiers. A velha senhora considera tais regras como leis sábias, instituídas com critério e discernimento nas cortes dos reis de outrora, devendo ser observadas em todos os tempos vindouros. Ela fala dessas regras como se fossem a sabedoria dos séculos. E então ouvi isso ser dito pelos mais velhos, que sabiam. Et alors joe diria aos anciens que savoente. Ela vê os tempos degenerarem. Fazia uns dez anos que algumas senhoras em Flandes colocavam diante do fogo a cama onde convalesciam do parto. O que foi motivo de muita agusação. De coelon-se este bien-moqué. Nunca se fazia isso antigamente. Onde isso vai parar? Mas agora cada um faz aquilo que lhe apetece. O que faz temer que tudo vai dar errado. Mais um Shikun Fight a ser-te-aura-sag-ese. Para coelon-se-te-a-do-ob-ter-que-tot-ira-mal-vírgula. Um Lamarche faz perguntas importantes a se ao leitor quanto à racionalidade de todas essas questões de protocolo. Porque o fruitier tem também as atribuições de mestier de la sire. O ofício da cera. Isto é. De iluminação. A resposta é. Porque a cera é extraída das flores pelas abelhas. De onde também vem as frutas. Por coelon-o-dominé tresbiens estichose. De modo que essa questão foi muito bem ordenada. A forte tendência medieval de criar um órgão para cada função não passa de uma consequência do modo de pensar que atribuía independência a cada qualidade. Que via cada uma delas como uma ideia em separado. O rei da Inglaterra tinha entre os seus magna sergenteria. Altos postos de sargento. Um dignitário para segurar-lhe a cabeça quando atravessasse o canal da mancha e ficasse enjoado. Em 1442. Essa posição foi ocupada por um tal de John Bakker. Que depois a passou para suas duas filhas. 3. É necessário analisar sob a mesma luz o costume de dar nomes próprios a todas as coisas. Inclusive as inanimadas. Por mais pálido que seja. Trata-se de um traço do antropomorfismo primitivo quando. Mesmo na vida militar atual. Que em vários aspectos significa um retorno a uma atitude de vida primitiva a traço. Se dão nomes a canhões. Na idade média. Esse traço é muito mais marcante. Assim. Como as espadas no romance cavaleiresco. As bombardas nas guerras dos séculos XV tinham nomes. Lixen do Lems. La Gringade. La Boa Geose. Dule. Grete. Como uma sobrevivência desse costume. Ainda hoje alguns diamantes famosos portam nomes. Entre as joias de Carlos. O Temerário. Várias tinham nomes. Li San Si. Les Trois Frères. La Oti. La Bale de Flandres. O San Si. Os Três Irmãos. O Sexto. A Bola de Flandres. Vírgula ponto quatro. Sem nosso tempo os navios continuam a ter nomes. Mas apenas uma ou outra casa manteve tal hábito e os sinos não os tem mais. Isso se deve não somente ao fato de os navios mudarem de lugar e precisarem ser identificados a qualquer momento. Mas também porque o navio manteve algo de mais pessoal do que a casa. O que também está expresso no Xi. Ela. Usado no idioma inglês para referir-se a embarcações. Ponto cinco. Devemos imaginar que essa percepção pessoal das coisas inanimadas era muito mais forte na Idade Média. Nesse período. Cada coisa recebia um nome. Desde os calabouços dos cárceres até cada casa e cada relógio. Em todas as coisas procurava-se pela moralidade. Como dizia o homem medieval. Ou seja, a lição que Delice extraía. O significado moral mais essencial. Cada caso histórico ou literário tende a se cristalizar numa parábola. Num exemplo moral. Numa evidência. Cada declaração. Numa sentença. Num texto. Numa máxima. Assim como as conexões simbólicas sagradas entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Surgem conexões morais por meio das quais cada incidente da vida pode imediatamente ser refletido num modelo. Num tipo extraído das escrituras. Da história ou da literatura. Para convencer alguém a perdoar. Enumeram-se casos bíblicos de perdão. Para advertir contra o matrimônio. Cetam-se todos os casamentos infelizes da Antiguidade. João sem medo. Para justificar o assassinato de Orlems. Compara-se mesmo com Joabe. E a sua vítima. Absalão. E se considera melhor do que Joabe. Pois o rei não havia proibido expressamente o homicídio. E assim o bom duque João reduzir o fato a uma moralidade. A em si a voetilir bom duque Jean atrait se fait a moralita vírgula. 6 é como uma aplicação ampla e ingênua do conceito de jurisprudência. Que até mesmo na vida jurídica atual começou a se transformar num resíduo de formas de pensamento antiquadas. Ponto gostava-se de embasar toda a argumentação séria num texto que servia como ponto de partida e de apoio. Cada uma das doze proposições a favor e contra a revogação da obediência ao Papa de Avignon. Com quem em 1406 se debatia o assunto do cisma no concílio de Paris. Partia de uma passagem das escrituras. Ponto 7 assim como um pregador. Um orador secular também escolhe sua passagem bíblica. Ponto 8 não existe exemplo mais claro de todas as características citadas do que o famoso discurso de defesa do mestre Jean Petit. Para tentar justificar o duque da Borgonha pelo assassinato de Luiz de Orleans. Certa noite havia uns bons três meses traço. O irmão do rei foi esfaqueado até a morte por assassinos contratados. Que João sem medo havia previamente alojado numa casa na rua Vieira do Temple. De início o Borguinhão ostentou um grande luto durante o serviço funerário. Mas depois disso quando viu que a investigação se estenderia até o seu palácio de Artois. Onde mantinha os assassinos escondidos. Chamou de lado ao seu tio, o duque de Berri. E contou a ele que, por instigação do diabo, fora o mandante do assassinato. Em seguida, saiu fugido de Paris e foi para Flandres. Em gente, ele já mandara divulgar uma primeira justificação de seu crime. Então voltou para Paris. Confiante no ódio generalizado por Orleans e em sua própria popularidade junto ao povo parisiense. Que de fato, também dessa vez, o recebeu de braços abertos. Em Amiens, o duque foi se aconselhar com dois homens que se haviam destacado entre os oradores do concílio de Paris. Em 1406, mestre Jean Petit e Pierre-Alsboelphes. Eles haviam sido encarregados de reelaborar o discurso de defesa feito por Simón de Saúl, que exigente. Para apresentá-lo como uma impressionante justificação diante dos soberanos e nobres de Paris. Foi assim que o mestre Jean Petit, teólogo, pregador e poeta, em 8 de março de 1408, compareceu ao outro Saint-Poel em Paris diante de uma magnífica audiência. No qual o Delfim, o rei de Nápoles e os duques de Berri e da Bretanha sentaram-se na primeira fila. Ele começou com a humildade adequada. Pobre dele, não era teólogo nem jurista. Um pavor enorme oprime o meu peito. Tão grande que minha inteligência e minha memória me escapam. E o pouco de bom. Senso que eu acreditava ter já me abandonou completamente. Unitrés grande. Paur mi fiar tchau cuir. Voir esse grande. Que monjinha timamei moir sem fuite. Et si peu de sens que je cuidou e a voir. Mais adulto ao tiraisé. Então ele passa a elaborar, com um estilo rígido, uma obra de arte de malícia política assombria. Concebida com base no texto radiques o minima loruncopeditas. O conjunto todo é disposto artisticamente a partir de distinções escolásticas e textos secundários. Ilustrado com exemplos das escrituras e da história, adquire uma vivacidade diabólica e uma tensão romântica, devido à minúcia colorida com que o advogado descreve as perversidades do morto. Tudo começa com a enumeração das doze obrigações que impeliam o duque da Borgonha a honrar, amar e vingar o rei da França. Então ele se permite lançar mão da ajuda de Deus, da Virgem e de São João Evangelista, para dar início à argumentação de fato, que está dividida em maior, menor e conclusão. Nesse momento ele introduz o seu texto. Radiques o minima loruncopeditas. Dele derivam duas aplicações. A cobiça cria apostatas e traidores. Os males da apostasia e da traição são divididos e subdivididos e, em seguida, demonstrados com o uso de três exemplos. Lúcifer, Absalão e Atalha são conjurados na mente da audiência como arquétipos de traidores. Depois segue o conjunto de oito verdades que justificam o assassinato de um tirano. Aquele que conspira contra o rei merece a morte e a da nação. Quanto mais alta é a sua posição social, tanto mais o merece. Qualquer pessoa pode matá-lo. Provarei essa verdade com doze argumentos em honra aos doze apóstolos. Giprov e Sestiver e Tepar doze raizons em Lomineur diz doze apóstres. Três declarações de doutores da igreja. Três de filósofos. Três de juristas e três da Sagrada Escritura. E assim ele prossegue, até completar as oito verdades. É mencionada uma citação extraída do Dicasibus Virorum Ilustrium sobre os destinos dos homens famosos. Do filósofo moral Bocáxio, para provar que se pode matar o tirano numa emboscada. Das oito verdades resultam oito corolários, seguidos por um nono complementar. No qual se alude a todos os acontecimentos misteriosos em que a calúnia suspeita haviam atribuído ao Lens um papel abominável. Reacende-se mais uma vez a brasa de todas as antigas suspeitas que perseguiam o jovem príncipe desde a mocidade. De como ele, em 1392, teria instigado deliberadamente o balde dos ardentes. Baile dos ardentes. No qual seu irmão, o jovem rei, escapara por um tris da mesma morte lamentável de seus companheiros. Fantasiados como selvagens. Que morreram queimados devido ao descuído com uma tocha. Os encontros de Orlems com o feiticeiro Pilipe de Mesieres no convento dos Celestinos forneceram o material para todo tipo de alusões a planos de assassinato e envenenamento. Sua conhecida fixação pelas artes mágicas dá em sejam as mais vívidas histórias de horror. De como Orlems, por exemplo, numa manhã de domingo, cavalgou até Latour Monjai, no Marne, acompanhado de um monge apóstata, um cavaleiro, um escudeiro e um serviçal. Ali o monge conjurou dois diabos, vestidos de verde escuro e chamados Eremas e Stramaine. Eles providenciaram a consagração infernal de uma espada, uma adaga e um anel. E em seguida o grupo foi buscar um enforcado no cadafalso de Monte Falcão. E assim por diante. O mestre Jean Petit conseguia extrair um sentido sinistro até mesmo do falatório delirante do rei louco. Depois de ter elevado a avaliação ao nível da moralidade geral. Expondo o assunto à luz dos modelos bíblicos e das sentenças morais. E de ter habilmente criado um clima de horror e estremecimento. E rompe a enxurrada de acusações diretas nas provas minores. Que seguem passo a passo a estrutura das provas maiores. O fervoroso ódio partidário ataca a memória da vítima com toda a fúria de que era capaz aquele espírito desenfreado. Jean Petit discursou por quatro longas horas. Quando terminou, seu cliente, o duque da Borgonha, disse, Givolza Voe, eu confirmo suas palavras. O texto da defesa foi redigido em quatro livrinhos preciosos. Encadernados em couro prensado. Decorados em ouro e lustrados com miniaturas. E entrega ao duque e a seus parentes mais próximos. Um deles encontra-se guardado em Viena até hoje. A versão impressa da argumentação também estava à venda. A necessidade de representar cada incidente da vida com um exemplo moral, isolar cada juízo numa sentença, de modo que adquirissem algo de substancial é intocável. Em resumo, o processo de cristalização do pensamento encontra a sua expressão mais geral e mais natural no provérbio. O provérbio desempenhava uma função muito viva no pensamento medieval. Havia centenas deles circulando no dia a dia. Quase todos afiados e espirituosos. A sabedoria que emana do provérbio às vezes é prática. Às vezes é benéfica e profunda. O tom do provérbio costuma ser irônico. É geralmente bem-humorado e sempre resignado. Ele nunca prega a resistência. Sempre obediência. Com um sorriso ou um suspiro. Ele deixa que os egoístas triunfem e que os hipócritas saiam livres. Les grands pois sonts mangentes les plus petits. Os peixes grandes comem os pequenos. Les malvestus assietion dos ouvente. Os malvestidos são postos de costas para o vento. Nunest chaste sinibes ou guine. Ninguém é casto se não for necessário. Às vezes o tom é cínico. Lomieste bom têntico e o crainte sape ao. O homem é bom. Desde que tema por sua pele. Ao besoing gonçade do diable. Quando é preciso. Pedimos ajuda do diabo. Mas no fundo de todos há uma indulgência que não quer condenar. E o nestice ferrec níglice ninguém é tão bem ferrado que nunca escorregue. Aos lamentos dos moralistas sobre os pecados e a degeneração do ser humano. A sabedoria popular contra a pão e a sua compreensão sorridente. No provérbio. A sabedoria e a moral de todos os tempos e todas as esferas se condensam numa única imagem. Às vezes o teor do provérbio é quase evangélico. Mas às vezes também é ingenuamente pagão. Um povo com tantos provérbios em circulação deixa a discussão, a motivação e a argumentação por conta dos teólogos e dos filósofos. O provérbio encerra cada caso referindo-se a um juízo que acerta bem no alvo. Ele se abstém de muita conversa disparatada e preserva-se da falta de clareza. O provérbio sempre desata os nós. Uma vez aplicado o provérbio, a questão está encerrada. A habilidade de cristalizar pensamentos apresenta vantagens significativas para a cultura. É impressionante a quantidade de provérbios usados correntemente na idade. Média e a tardia. Em sua vigência cotidiana, eles se combinavam tão bem ao conteúdo intelectual da literatura que os poetas da época faziam uso intenso. Deles, era muito comum, por exemplo, terminar cada estrofe de um poema com um provérbio. Um autor anônimo emprega essa forma num poema satírico dedicado ao odiado preboste de Paris. Hugo Zalbriot, por ocasião de sua derrocada humilhante. Em seguida, tem-se Alain Chartier com a balade de Foggia com acento grave. Responto e vírgula doze. Jean Regnier com suas queixas do cárcere. Molinete em diversas passagens de seu facts et dicts, feitos e ditos. A complaint de eco. Queixas de eco. De Coquilarte. E a balada de vilão. Composta inteiramente de provérbios. Provérbios.13 O passe-tempos do exiveté. Passa-tempos para a ociosidade. De Robert Gaguin. 14 faz parte desses exemplos. Com quase todas as 171 estrofes terminando com um provérbio apropriado. Ou será que esses ditados morais com aparência de provérbio, dos quais apenas alguns poucos consigo encontrar nas coleções de provérbios que conheço, são pensamentos do próprio autor? Nesse caso, seria uma evidência ainda mais forte da função vital que no pensamento tardo medieval, cabia ao provérbio, ou seja, ao juízo bem desenvolvido, convencional e de compreensão geral, pois há que o vemos surgir em conexão direta com um poema saído do espírito de um poeta individual. Mesmo os sermões não desprezam o uso dos provérbios ao lado dos textos sagrados, e nos debates sérios das Assembleias do Estado ou da Igreja se faz amplo uso deles. Gerson, Jean de Varennes, Jean Petite, Guillaume Filastrié. Olivier Maillard empregam os provérbios mais corriqueiros em seus sermões sé. Orações, para reforçar seus argumentos, que de tolte citate, de tolte a paixe. Chefienpegné portmol bassinete, doutruíco e irlágico roi, selon. Seguineu mesneduite, de telefone juge telefone jugemente, que comum certe, nuni. Lempai, que este tignelx, e unidoit pasos terson chaperon, nada perturbará. Aquele que se calar, cabeça bem penteada porta mal o capacete, do couro alheio, correias largas, a tal senhor, tal serviçal, a tal juiz, tal sentença, aquele que serve a todos não recebe de ninguém, quem tem piolho não deve tirar o chapéu, vírgula ponto 15 existe até um elo entre o provérbio e a imitatio gesti, no que diz respeito à forma, pois ela se baseia na coleção de provérbios, ou rapiaria, em, que se costuma reunir sabedoria de vários tipos e origens. No entardecer da Idade Média, há uma série de autores cuja força do juízo não chega a se levar acima da dos provérbios, que eles tanto usavam. Um cronista do começo do século XIV, Geoffroy de Paris, recheia sua crônica em versos com provérbios que expressam a lição moral da história, XVI e com isso é mais sábio do que Froissart e seu Ligio Venceu, cujas sentenças de autora própria muitas vezes se parecem com provérbios mal sucedidos, em si a venente lhe faite darmes, ontipiete, perde, unifos etilautrifos gagnon, ornestil rinsdontion unicitane, ondite, etivra este, que uneste choze plus sertane que la morte, é assim que as coisas são na guerra, ora se perde, ora se ganha, não há nada de que as pessoas não se cansem, disse, e é verdade, que a única certeza na vida é a morte, vírgula ponto 17 outra forma de cristalização do pensamento semelhante ao provérbio ao lema, cultivado com uma predileção especial no final da Idade Média, não se trata de uma sabedoria de alcance geral, como no provérbio, mas de uma exortação ou lição de vida pessoal, elevada a condição de símbolo pelo portador, que o aplica com as letras douradas a sua própria vida, uma lição que, pela repetição estilizada com que sempre aparece em todas as peças do vestuário e nos objetos pessoais, deve inspirar e servir de apoio para ele e para os outros, na maior parte das vezes, o tom desses lemas é de resignação, tal como os provérbios, ou de esperança, às vezes com um elemento obscuro que servia para tornar-lhe enigmático, quando será-se? Há de chegar, cedo ou tarde, adiante, melhor da próxima vez, mais tristeza do que alegria, mas a grande maioria deles está relacionada ao amor, Há o trinarai, vos triplaisir, sou Viene vós, plus que totes, não hei de ter outro, o teu prazer, lembre-se, mais que todos, essas são divisas cavaleirescas gravadas no manto e na armadura, nos anéis eles tinham um tom mais íntimo, moncoeira vez, gelidesire, portos jors, tot por vós, tendes meu coração, desejo-o, para sempre, tudo por vós, o complemento do lema são os emblemas, que o ilustram de forma visível ou se relacionam com ele num sentido livre, como o cajado cheio de nós como o gelenvia e o porco espinho é o cominus e teminus de Luís Jorlems, a playna com o e-code de seu inimigo João sem medo, a pederneira de Filipe, o bom.18 leme e emblema pertencem à mesma esfera de pensamento da heráldica. Para o homem medieval, o brasão é muito mais do que um passatempo genealógico, a figura heráldica tem para o seu espírito um valor semelhante ao de um totem.19 os leões, as flores de Luís, as cruzes transformam-se em símbolos nos quais todo um complexo de orgulho e ambição, lealdade e companheirismo é expresso em imagens, demarcado como uma coisa independente, indivisível. A necessidade de isolar cada caso como uma entidade que existe individualmente, de considerá-lo uma ideia, expressa-se na forte tendência medieval à casuística. Esta também é o resultado do idealismo dominante. Para cada pergunta precisa haver uma solução ideal, que é obtida tão logo se tenha reconhecido a correta relação entre o caso em questão e as verdades eternas. E essa relação é derivada da aplicação de regras formais aos fatos. Não são apenas as questões da moral e do direito que encontram tal solução. A perspectiva casuística também controla muitos outros domínios da vida. Onde quer que o estilo e a forma sejam essenciais, onde quer que o elemento lúdico de uma forma cultural apareça em primeiro plano, a casuística triunfa. Isso se aplica, em primeiro lugar, a tudo que se refere ao cerimonial e à etiqueta. Aqui a perspectiva casuística está em seu próprio ambiente. Aqui ela é uma forma de pensamento adequada às perguntas formuladas, pois se trata apenas de uma série de casos determinados por precedentes consagrados e regras formais. O mesmo vale para o torneio e as caçadas. Como já foi mencionado anteriormente, vinte a concepção do amor como um belo jogo social, cheio de formas e regras estilizadas, também cria necessidade de uma casuística detalhada. Por fim, todo tipo de casuística está ligado aos costumes da guerra. A forte influência da ideia cavaleiresca na concepção da guerra também dava ela um elemento de jogo. Os casos do direito ao espólio de guerra, do direito ao ataque e da fidelidade ao juramento tinham o aspecto de regras de jogos semelhantes àquelas que valiam para o torneio e o divertimento da caçada. O anseio de impor leis e regras à violência brotava mais da noção cavaleiresca de honra e de estilo de vida do que do instinto para o direito internacional. Somente uma casuística minuciosa e a elaboração de regras formais rigorosas tornavam possível harmonizar até certo ponto os costumes de guerra com a honra da classe cavaleiresca. E assim vemos os primórdios do direito internacional misturados às regras de jogo do exercício militar. Em 1352, Geoffroy de Charny faz uma série de perguntas casuísticas ao rei João II da França, para que o soberano, na qualidade de grã-mestre da Ordem da Estrela, fundada por ele, decida o que deve ser feito. 20 referências Joust, 21 ao torneio e 93 à guerra.21, um quarto de século mais tarde. Honoré Bonetti, prior de Selonetti na província e doutor em direito canônico, dedica ao jovem Carlos Viu seu árbitro espataílis, árvore das batalhas, um tratado sobre direito de guerra que, ainda no século XVI, conforme atestam suas novas edições, era considerado de valor prático.22 Nele encontram-se reunidas e misturadas questões da mais alta importância para o direito internacional e trivialidades que tratam apenas das regras de jogo. É lícito entrar em guerra contra os infiéis sem uma razão concreta. Bonetti responde enfaticamente, não, nem mesmo para convertê-los. Pode um soberano proibir a passagem de outro por suas terras? Será que o, muito violado, direito que resguarda o labrador e seu boi da violência de guerra também deve ser estendido à mula e ao servo? Ponto de interrogação 23 Será que um religioso deve ajudar ao seu pai ou ao seu bispo? Se alguém perde uma armadura emprestada numa batalha, ele será obrigado a devolvê-la. É permitido lutar em dias comemorativos? E é melhor lutar em jejum ou depois da refeição? Ponto de interrogação 24 Para responder a tudo isso, o prior consulta é o direito canônico, os glosadores e passagens bíblicas. Um dos pontos mais importantes dos costumes de guerra, na época, era aquele que envolvia a questão da captura de prisioneiros. O valor pago pelo resgate de um prisioneiro importante era uma das promessas mais atraentes da batalha para os nobres e mercenários. Esse era um campo ilimitado para regras casuísticas. Também aqui o direito internacional e o pointe do honor cavaleiresco estão misturados entre si. Será que os franceses, devido à guerra com a Inglaterra, podem aprisionar pobres comerciantes, agricultores e pastores no território inglês e se apoderar de seus bens? Sob quais circunstâncias se pode escapar do cativeiro? Qual o valor de um salvo conduto? Ponto de interrogação 25 No romance biográfico Ligio Vencell Casos como esses são tratados de maneira prática. Apresenta-se ao comandante uma disputa de dois capitães por um prisioneiro. Fui eu, diz um deles, quem primeiro o segurou pelo braço, agarrou a sua mão direita e arrancou a luva. Mas foi a mim, diz o outro, que ele primeiro deu a mão direita e a sua palavra. Ambos tinham direito à posse preciosa, mas o direito do último prevaleceu. A quem pertence um prisioneiro que foge e é recapturado? Solução. Se o caso ocorre na zona da batalha, então ele pertence ao novo captor, mas fora dela ele continua sendo propriedade do captor original. Pode um prisioneiro que deu sua palavra fugir, caso o captor o acorrente? E se o captor esqueceu de pedir a palavra de honra dele? Ponto de interrogação 26. A tendência medieval de superestimar o valor independente de uma coisa ou de um caso tem ainda mais uma consequência. Todos conhecem-lhe testamente, de François Villon, o grande poema satírico em que ele deixa todos os seus bens a amigos e inimigos. Existem mais desses testamentos poéticos, como o da Mula de Barbeau. Jim Ribau de ponto 27 trata-se de uma forma convencional que, no entanto, só pode ser compreendida quando se lembra que as pessoas da Idade Média tinham realmente o hábito de dispor nos testamentos, de maneira discriminada e minuciosa, até dos bens mais triviais. Uma mulher pobre deixa a sua paróquia, seu vestido de domingo e sua touca, ao afilhado, sua cama, a sua enfermeira, uma pele, a uma pobre, a roupa do dia-a-dia, e aos franciscanos ela deixa 4 libras tornois, que eram sua única riqueza, junto com um vestido é. Uma touca. Ponto 28 não se deveria enxergar também nisso uma expressão bem cotidiana do mesmo modo de pensar que considerava cada caso de virtude como um exemplo eterno, cada costume como um decreto divino. É a mesma fixação do espírito com a particularidade e com o valor da coisa individual que, como uma doença, toma conta do colecionador e do avarento. Todas as características citadas podem ser reunidas sob o conceito de formalismo. A crença inata na realidade transcendente das coisas implica que cada representação é definida por limites fixos, isolada numa forma plástica, e que essa forma é dominante. Os pecados mortais distinguem-se dos pecados veniais segundo regras fixas. O senso de justiça é inflexível. Não há um instante de dúvida sequer. O ato julga o homem, dizia o velho ditado legal. Na avaliação de um ato, o seu conteúdo formal é sempre o mais importante. Outrora, no direito primitivo da antiga época germânica, esse formalismo fora tão intenso que a justiça não levava em conta a questão da intencionalidade. O ato era o ato e, como tal, implicava punição. Enquanto um ato não consumado, uma tentativa de crime, ficava impune. 29 mesmo muito tempo depois, um lapso involuntário cometido na formulação do juramento podia levar à perda dos direitos legais. Um juramento é um juramento, e é muito sagrado. O interesse econômico põe um fim a esse formalismo. Um comerciante estrangeiro, que não dominava bem o idioma do país, não podia sujeitar-se ao juramento, correndo o risco de entravar o negócio. E foi assim que, nas leis municipais, o VAR, isto é, o perigo de alguém perder o direito desse modo, foi abolido, inicialmente como um privilégio especial e depois como regra geral. Os vestígios do formalismo excessivo nos assuntos legais são ainda muito evidentes no final da Idade Média. A excepcional sensibilidade a tudo o que se refere a honra aparente é um fenômeno baseado no pensamento formalista. Em Medelburg, no ano de 1445, o senhor Jean Vandenburg fugira para o interior de uma igreja para se aproveitar do direito de asilo, pois era acusado de homicídio. O refúgio foi cercado por todos os lados, como era de costume. Viu-se muitas vezes como sua irmã, uma freira, vinha incitá-lo a morrer lutando, ao invés de cair nas mãos do carrasco e cobrir a família de vergonha. E quando isso finalmente aconteceu, a senhorita Vandenburg conseguiu que pelo menos lhe entregassem o corpo do irmão, para que lhe tivesse um enterro digno. 30 nos torneios, a manta que cobre o cavalo de um nobre é ornada com seu brasão de armas. Isso era bastante inadequado na opinião de Olivier de Lamarche, pois se o cavalo, unibeste e razonable, uma besta irracional, viesse a tropeçar e arrastasse o brasão pela areia, toda a família seria desonrada. 31 logo após uma visita do duque da Borgonha ao Chastel em Pursim, um nobre tento suicídio ali, num momento de insanidade. As pessoas ficaram tremendamente consternadas com o acontecido, e não se sabia como suportar a vergonha após demonstrar tanta felicidade. Etienne Savoytion comente por ter laonte a presse grande joie de Manet. Embora todos soubessem que o fato acontecer é num acesso de loucura. O infeliz, curado, foi banido do castelo e desonrado para sempre. Etienne Savoytion comente por ter laonte a presse grande joie de Manet. O caso que se segue é um exemplo prefeito do modo plástico de como se satisfaz a necessidade de restaurar a honra ofendida. Em Paris, em 1478, um certo Laurent Guernier foi enforcado por engano. Ele fora perdoado pelo crime, mas a notícia do perdão não chegou a tempo. Parece que isso foi descoberto um ano depois, e então o corpo, a pedido do irmão dele, foi honrosamente enterrado. À frente do ataúde avançavam quatro pregoneiros com seus chocalhos, portando o brasão de armas do morto no peito. Em torno do ataúde havia quatro velas e oito tochas levadas por carregadores em trajes de luto e com o mesmo brasão. Assim atravessaram Paris, do portão de Saint-Denis até o portão de Saint-Antoine, onde começou o cortejo até o local de nascimento do homem, Provins. Um dos pregoneiros clamava sem parar. Minha boa gente, reze paz nossos pela alma do falecido Laurent Guernier, que morava em Provins quando vivo, e foi encontrado morto debaixo de um carvalho. Bones Gens, dictis vós paternostris por lame de Feu Laurent Guernier, em som vivante e demorante a provins com a novo elemento Trove-a-morte sob Zung-en-Chesne, vírgula ponto 33 A grande vitalidade do princípio da vingança de sangue, que proliferava sobretudo em regiões tão prósperas e desenvolvidas como o norte da França e os países baixos do sul. 34 Está igualmente relacionada à atitude formalista do espírito. Também essa sede por vingança tem algo de formal. Muitas vezes, nesses casos de vingança, não é uma ira enfurecida ou um ódio implacável que impulsiona o ato. O derramamento de sangue antes serve para satisfazer a honra da família ofendida. Às vezes decidem não matar ninguém e, em vez disso, trata-se de ferir deliberadamente a pessoa nas coxas, nos braços e rosto. Adotam-se medidas para evitar o peso da responsabilidade de matar o oponente em estado de pecado. Jacques Ducler que relata o caso de pessoas que vão assassinar a cunhada e levam consigo um padre. De propósito, ponto 35 O caráter formal da reparação e da vingança, por sua vez, cria situações em que a injustiça é remediada com punições simbólicas ou expiações. Em todas as grandes reconciliações políticas do século XV, o elemento simbólico tem grande peso. A demolição de casas que lembravam o crime, a construção de cruzes memoriais, o muramento de portas. Sem falar nas cerimônias públicas de penitência, nas missas pelas almas defuntas e na fundação de capelas. Foi assim nas exigências da casa de Urlems contra João Sem Medo. No tratado de Arras em 1435, na expiação da brujas rebelada em 1437, e na expiação ainda mais severa da gente insurreta em 1453, com o longo cortejo de toda a população trajando preto, sem cintos, de cabeça descoberta e descalça, com os principais culpados na frente usando apenas túnicas, marchando na chuva torrencial, para todos juntos clamarem por perdão diante do duque.36 Na reconciliação com o irmão, em 1469, a primeira coisa que Luís XI pede ao anel com que o bispo de Lisielques havia instaurado o príncipe como duque da Normandia, e em Rouen, na presença de notáveis, manda que esfacelem o anel numa bigorna.37 O formalismo geral também é a base da fé no efeito da palavra falada, que se revela em sua totalidade na cultura primitiva e que ainda está preservado na Idade Média e a tardia nas bendições. fórmulas mágicas e alegações judiciais. Um pedido formal ainda tem algo de solene, algo impositivo que lembra os pedidos dos contos de fadas. Quando todas as súplicas não conseguem comover Felipe, o bom, a perdoar um condenado, o pedido é levado a Isabel de Bourbon, a querida nora dele, na esperança de que não o negaria a ela, pois, diz ela, até hoje nunca lhe pedi nada importante. 38 O objetivo é alcançado. Sob essa mesma luz, deve-se considerar o espanto de Gerson pelo fato de que os costumes não melhoravam. Apesar de todas as pregações, não sei o que devo dizer. Há continuamente sermões, mas sempre em vão. 39 As qualidades que muitas vezes emprestam ao espírito tardo medieval um caráter oco e superficial são frutos diretos desse formalismo geral. Primeiro ao simplismo incomum da motivação. Tendo em vista a ordem hierárquica do sistema de conceitos, e tomando como pontos de partida a autonomia plástica de cada ideia e a necessidade de explicar cada conexão com base numa verdade de valor geral, a função causal da mente opera como uma central telefônica. É possível estabelecer todos os tipos de ligação, mas somente com dois números por vez. De cada situação, de cada conexão, vêm-se apenas alguns traços. E estes são extremamente exagerados e multicoloridos. A imagem de um acontecimento sempre apresenta as poucas linhas pesadas de uma chilogravura primitiva. Um motivo sempre basta como explicação. E de preferência o mais geral de todos. O mais imediato ou o mais tosco. Para os borguinhões, o motivo da morte do duque de Orleans só podia ser uma coisa. O rei havia pedido ao duque da Borgonha que vingasse o adultério da rainha com Orleans. 40 Na opinião dos contemporâneos, o grande levante do povo de gente foi causado por uma simples questão formal a respeito de um formulário epistolar. 41 O espírito medieval adora generalizar as coisas a partir de um caso. Olivier de Lamarchie, com base em um único caso anterior de imparcialidade da Inglaterra, conclui que os ingleses eram honestos naquela época, e que essa foi a razão de terem conseguido conquistar a França. 42 O tremendo exagero que logo brota da visão demasiado colorida e isolada demais dos acontecimentos é ainda reforçado pelo fato de que para cada caso há sempre um paralelo tirado das escrituras, o que leva o caso à esfera de uma potência superior. Quando, por exemplo, em 1404, uma procissão de estudantes parisienses é interrompida e duas pessoas são feridas, enquanto outra tem as roupas rasgadas, para o indignado chanceler da Universidade ouvir o som das ternas palavras les infantes, les jolis escolher escomme agno e inocentes, as crianças, os belos estudantes como cordeiros. Inocentes, é o suficiente para comparar o caso ao massacre dos inocentes em Belém.43 Num lugar em que para cada caso se encontra tão facilmente uma explicação. É, uma vez que esta foi aceita, se acredita nela com tanto fervor, reina uma extraordinária facilidade para formular juízos falsos. Se devemos admitir com Nietzsche que a renúncia a juízos falsos tornaria a vida impossível, derversicht auf falschurtele das Leben um mogulisch machinurde, pode-se atribuir a isso uma parte do vigor da vida que nos impressiona em tempos mais antigos. Qualquer época que o demanda uma atenção extraordinária de todas as forças precisa mais intensamente que o falso juízo venha em auxílio dos nervos. O homem medieval, na verdade, vivia sempre numa crise espiritual dessas. Ele não escapava um momento sequer dos juízos falsos mais grosseiros, que, sob influência do partidarismo, atingiam um grau sem paralelo de malícia. Toda atitude dos borguinhões frente à grande riche com Arlems demonstra tal fato. A proporção das inúmeras vidas ceifadas em combate é ridiculamente exagerada pelo lado vencedor. Na batalha de Gavere, Chastelline faz com que apenas cinco nobres pereçam do lado do soberano, contra vinte mil ou trinta mil dos revoltosos de gente. 44. Uma das características mais modernas de com Mines é o fato de ele não participar desses exageros. 45 como, afinal de contas, deve-se interpretar essa peculiar leviandade que é revelada continuamente na superficialidade, imprecisão e credulidade do homem medieval tardio. Muitas vezes é como se não tivessem a menor necessidade de pensamentos verdadeiros. Como se o desfilar de fantasmagorias etéreas já fosse suficiente para suprir o seu espírito. Fatos superficiais descritos superficialmente. Essa é a assinatura de escritores como Froissart e Monstrelet. Como as batalhas e os cercos infindáveis e não decididos, nos quais Froissart desperdiçou seu talento, conseguiram despertar sua atenção. Ao lado de impetuosos partidaristas, há entre os cronistas aqueles cujas simpatias políticas são impossíveis de determinar, como Froissart e Pierre de Fennin, de tanto que seus espíritos se echaurem na narração de acontecimentos externos. Eles não distinguem o importante do desimportante. Monstrelet estava presente no encontro entre o Duque da Borgonha e a prisioneira Joana d'Arc, mas não se recorda do que foi discutido.46 A imprecisão, até mesmo quando se trata de acontecimentos importantes nos quais eles próprios estavam envolvidos, não tem limites. Thomas Pazin, que conduziu o processo de reabilitação de Joana d'Arc, diz em sua crônica que ela nasceu em Valcoules. Ele fez com que o próprio Baldricour, que Basin trata por senhor em vez de capitão, a levasse a Tours, e engana-se em três meses quanto a data do primeiro encontro dela com o Delfim.47 Olivier de Lamarche, a Joia Rara entre todos os cortesãos, equivoca-se continuamente sobre a genealogia e o parentesco da família do Cal, e chega ao ponto de errar a data do casamento de Carlos, o temerário, com Margarida de York, de cujas festividades, em 1468, ele participou e as quais descreveu, mas situa o evento após o cerco de Neus, em 1475.48 mesmo com Minnes não escapa de tais confusões, ele frequentemente multiplica um certo número de anos por dois, e narra três vezes a morte de Adolf de Geuri.49 A credulidade e a falta de discernimento crítico se manifestam com tanta clareza em cada página da literatura medieval que é desnecessário citar exemplos. É evidente que aqui existe uma grande diferença de grau, de acordo com o nível de educação do indivíduo. Entre os borguinhões ainda reinava, em relação a Carlos, o temerário, aquela forma peculiar de credulidade bárbara, que nunca acredita de fato na morte de uma figura de porte na realeza. Desse modo, mesmo dez anos após a batalha de Nancy, ainda se fazia empréstimo de dinheiro que deveria ser pago quando o Duque retornasse. Basso entrata o caso como puro disparate, e Molinete faz o mesmo. Ele o menciona em suas mervelhas do mundo e maravilhas do mundo. Já vê o chozinho com Guineui, um morte a ressuscitar. E te surça a revenu e par milhares a chapter. Lung did, e o este envia. Lautri, se neste que vente. Tos bons que a orçãs envia-lhe regretente. Sovente.50 vi algo sem precedente. Um morto ressuscitado, e no seu retorno milhares fecharem negócios. Um diz, ele está vivo. O outro, é só vento. Todos os bons corações sem inveja frequentemente o lamentam. Porém, dada a influência da forte passionalidade e da imaginação sempre pronta, a crença na realidade do que é imaginado fixa-se facilmente entre as pessoas. Com a disposição espiritual para pensar em termos de representações muito isoladas, A simples presença da representação no espírito logo levava à presunção da credibilidade desta. Uma vez que certa ideia, imbuída de nome e forma, começasse a circular na mente, ela tinha grandes chances de ser aceita no sistema das figuras morais e religiosas, e automaticamente iria partilhar da sua alta credibilidade. Se por um lado os conceitos são especialmente firmes e imóveis, em razão de seu contorno nítido, suas conexões hierárquicas e seu caráter muitas vezes antropomórfico traço, existe por outro lado o perigo de que na forma vívida do conceito o conteúdo se perca. Eustache Deschamps dedica um longo poema didático, alegórico e satírico, Limiruer de Mariage, O Espelho do Casamento, vírgula vírgula 51 As Desvantagens do Casamento. O personagem principal é Frank Wolloy, livre-arbítrio, encorajado por folie, loucura, e Désir, desejo, a se casar, mas dissuadido por repertório de ciência, repertório da ciência. Mas qual o significado da abstração Frank Wolloy para o poeta? A princípio, alegre liberdade de solteiro, mas em outros momentos o livre-arbítrio no sentido filosófico. A ideia do poeta é de tal modo absorvida na personificação de sua figura do Frank Wolloy que ele não sente nenhuma necessidade de demarcar claramente este conceito, deixando oscilar entre esses dois extremos. O mesmo poema ilustra ainda, por outro ângulo, como o pensamento seguia vacilando ou se evaporava nessas elaboradas representações. O tom do poema é da conhecida ridicularização filistina da mulher, atroça sobre sua fraqueza e difamação de sua honra, com a qual toda a idade média se divertiu. Para nossa sensibilidade, esse tom distoa grosseiramente do louvor devoto do casamento espiritual e da vida contemplativa com o qual o repertório de ciência recepciona o seu amigo Frank Wolloy na última parte do poema. . 52 Igualmente estranho para nós é que o poeta às vezes lance mão de folia e desir para dizer grandes verdades. Verdades que se esperaria ouvir do lado adversário. . 53 Aqui, como tantas vezes acontece frente às expressões medievais, surge a pergunta. Será que o poeta levava realmente a sério aquilo que elogiava? Assim como também se poderia perguntar. Será que Jean Petit e seus patronos borguinhões acreditavam em todos os horrores com que macularam a memória de Eulens? Ou ainda, será que os soberanos e nobres viam alguma seriedade em todas as fantasias bizarras e no teatro com que ornamentavam seus planos de guerra e votos cavaleirescos? É extremamente difícil, quando se trata do pensamento medieval, fazer uma distinção clara entre a seriedade e o jogo. Entre a convicção sincera e aquela atitude do espírito que os ingleses chamam de pretending, a atitude da criança é o brincar, que também ocupa um lugar importante nas culturas primitivas 54 e não encontra uma expressão pura nem no fingimento nem na afetação. Essa mistura de seriedade e jogo caracteriza os costumes medievais nas instâncias mais diversas. É sobretudo na guerra que se gosta de imprimir um elemento cômico. O escárnio dos dominados em relação a seus inimigos é algo pelo qual acabam muitas vezes pagando de forma sangrenta. Os habitantes do Mo põem um jumento no muro para ridicularizar Henrique V da Inglaterra. O povo de Condé explica que ainda não pode se render, pois está ocupado preparando panquecas para a Páscoa. Em Monterial, os cidadinos sobem nos muros e espanam o pó de seus capacetes depois de o canhão dos seadores ter sido disparado. 55 Nessa mesma linha, o acampamento de Carlos, o temerário, diante de Neus, foi construído como uma enorme quermesse. Os nobres, parplaisance, mandam erigir suas tendas na forma de castelos, com galerias e jardins. Há todo tipo de diversão. 56 Existe uma área específica em que a mescla do escárnio com as coisas mais sérias tem um efeito especialmente bizarro. A esfera sinistra da crença no diabo e nas bruxas. Embora a fantasia diabólica se enraizasse nas profundezas do medo, que a alimentava continuamente, também é que a imaginação ingênua coloria as figuras de um modo tão infantil e tão familiar que às vezes fazia com que perdessem o seu caráter assustador. Não é só na literatura que o diabo atua como uma figura cômica. Mesmo na sinistra seriedade dos processos de feitiçaria, a trupe de Satã é representada com frequência à maneira de Hieronymus Bosch, misturando o odor infernal de enxofre com os peidos da farsa. Os demônios que desassossegam o convento de freiras, sob o comando dos capitães Tau e Gorgias, portam nomes muito de acordo com os nomes de peças de roupas do cotidiano, instrumentos ou jogos da atualidade, como pantofle, corta-oques e mornifle. O século XV foi o século da caça às bruxas por excelência. Nessa época, com a qual nos costumamos a encerrar a Idade Média e a vislumbrar satisfeitos o humanismo florescente, a elaboração sistemática da crença nas bruxas, aquela excrescência horrível do pensamento medieval, é selada pelo Maleus Maleficarum e pela Bula Papalsum Mis Desiderantes, 1487 e 1484, e nenhum. Humanismo ou reforma conseguem impedir essa insanidade. Não é o humanistagian Bodin, mesmo na segunda metade do século Xvi, em seu Demonomania, quem dá o combustível mais substancial e mais erudito para a mania de perseguição. Os novos tempos e o novo saber não se afastaram de pronto do horror da perseguição às bruxas. Por outro lado, concepções mais indulgentes no que se refere à bruxaria, como aquelas proclamadas no final do século Xvi pelo médico João Nessoyer, de Gélder, já eram amplamente representadas no século XV. A atitude do espírito medieval tarde o frente à superstição, sobretudo com relação a bruxas e feitiços, é muito variável e pouco firme. Mas essa época não estava entregue de forma tão desamparada aos fantasmas e ao delírio, como se poderia supor, considerando a credulidade geral e a falta de senso crítico. Há muitas manifestações de dúvida ou de interpretações racionais. Volta e meia surgem novos focos de Demonomania, de onde o mal se espalha e consegue às vezes se manter aceso por um longo tempo. Havia regiões conhecidas por suas bruxas e feiticeiros, principalmente nos lugares montanhosos. Savoia, Suíça, Lorena e Escócia. Mas as epidemias também irrompem fora dessas áreas. Por volta de 1400, a própria corte francesa era um desses focos de magia. Um pregador avisou aos nobres da corte que era preciso tomar cuidado. Caso contrário à expressão vieilas sorcières, velhas feiticeiras, mundaria para nobles sorcières, nobres feiticeiros. 2,58 A atmosfera das artes diabólicas pairava especialmente ao redor de Luiz de Orlems. As acusações e suspeitas lançadas por Jean Petit não eram de todo infundadas. Nesse particular, amigo e conselheiro de Orlems, o velho Pilipe de Mesieres, considerado pelos Borguinhões. O misterioso instigador de todos os crimes de Orlems, relata que no passado havia aprendido sobre magia com o espanhol e como tinha sido custoso esquecer esse conhecimento nefasto. Mesmo dez ou doze anos depois de ter deixado a Espanha, ele não conseguia por vontade própria exterpar do seu coração os sinais citados e o efeito deles contra Deus, a sa volentene e povoou-te paz bien. Exterper de som coelhes de susdites signes et lefecte de ceux contre dieu, até que finalmente, com a confissão e a resistência, foi redimido pela bondade de Deus dessa imensa loucura, que é inimiga da alma cristã, disse este grande voli. Que este alame cristiano e anemia, vírgula ponto cinquenta e nove de preferência, procurava-se pelos mestres das artes mágicas em regiões inóspitas, uma pessoa que quer falar com o diabo é. Não consegue encontrar ninguém para lhe ensinar essa arte e recebe-a. Recomendação de Iraé com Sila Salvaje, a Selvagem Escócia vírgula ponto sessenta. Orlems tinha os seus próprios mestres bruxos e negrumantes, um deles, cuja arte não satisfez, ele mandou queimar ponto sessenta e um exortado a pedir a opinião de teólogos sobre a licitude de suas práticas supersticiosas, respondeu, porque eu haveria de consultá-los, estou ciente de que eles vão de me desaconselhar, e apesar disso estou totalmente decidido agir e acreditar dessa forma, e não vou abrir mão disso. Sessenta e dois Gerson relaciona a morte súbita de Orlems a esse pecar obstinado, ele reprova as tentativas de curar o rei de sua loucura por meio da magia, os fracassos haviam feito mais de uma pessoa pagar com a morte na fogueira. Ponto sessenta e três Uma prática mágica em particular era sempre citada nas Cortês dos Soberanos, chamada em vultar em latim e em voltemente em francês. Trata-se da tentativa, conhecida no mundo todo, de arruinar um inimigo derretendo ou perfurando uma estatueta de cera, ou alguma outra imagem, batizada em seu nome, depois de tê-la amaldiçoada. Parece que o próprio Filipe V da França, em cujas mãos chegou uma dessas estatuetas, jogou-a no fogo com as seguintes palavras, vamos ver quem é mais forte, o diabo para me danar ou Deus para me salvar. Sessenta e quatro Também os duques da Borgonha foram perseguidos com essa prática. Não tenho diante de mim pedacinhos de cera batizados à maneira do diabo, cheios de artes abomináveis contra mim e contra outros. Na Gidevers Moe Lesbots de Siri Baptizes Diabolicamente et Pleiens da Abominables Mistérios Contre Moe et Altres, queixa-se o Conde de Charolais, amargo. Sessenta e cinco Filipe, o bom, que, ao contrário de seu sobrinho real, representa em tantos aspectos uma concepção de vida mais conservadora, desde suas opiniões sobre a cavalaria e a pompa, os planos de cruzada, até as formas literárias mais antiquadas que ele protegia traço, parece ter tido opiniões mais esclarecidas do que a corte francesa, e sobretudo Luís XI, quanto à questão da superstição. Filipe não dá importância ao dia de azar dos santos inocentes, que se repetia toda semana. Não pergunta a astrólogos evidentes sobre o futuro, pois em todas as coisas ele se mostrava uma pessoa de fé inteiramente leal a Deus, sem indagar sobre nenhum de seus segredos. Karen Tautis-Chose se mostra homem de Léa Lientière e foi em vez de eu, sans enquere hirrins de Ses Secrets, diz Chastelaine, que partilha dessa opinião. Sessenta e seis é o duque que interfere para por um fim. Em 1461, as horríveis perseguições a bruxas e magos em Arras, uma das grandes epidemias da paranoia persecutória. A inacreditável cegueira com que as campanhas contra as bruxas eram conduzidas em parte tinha origem no fato de que os conceitos de magia e heresia haviam se confundido. De um modo geral, todo o desprezo, medo e ódio de transgressões inauditas, mesmo sem ligação direta com o terreno da fé, eram expressos no conceito de heresia. Monstre a leite, por exemplo, chama os crimes sádicos de Gilles de Rai simplesmente de heresia. E ponto sessenta e sete a palavra comum para se referir à magia no século XV na França era Valdere, que havia perdido sua conexão original com os heréticos valdenses. Vou dois. Na grande Valdere d'Arras, vê-se tanto o enorme delírio doente, no qual logo se incubaria a Maleos Maleficarum. Como a dúvida geral, seja entre o povo, seja entre as classes mais altas, sobre a realidade de todos os crimes descobertos. Um dos inquisidores considera que um terço da cristandade está contaminado com a Valdere. Sua confiança em Deus acaba por levá-lo à terrível conclusão de que toda pessoa acusada de magia necessariamente seria culpada. Deus não permitiria que o se acusasse alguém que não fosse de fato um feiticeiro. E quando se argumentava contra ele, quer fosse um religioso ou não, ele dizia que se devia prender essa pessoa como suspeita de ser vau ou dois. Se alguém insiste que algumas das manifestações são frutos da imaginação, ele logo considera o indivíduo suspeito. Sim, esse inquisidor chegava ao ponto de declarar que bastava olhar a pessoa para saber se ela estava envolvida em Valdere. Mais tarde, tal homem ficou louco, mas as bruxas e os magos já tinham perecido na fogueira. A cidade de Arras ganhou uma reputação tão ruim por causa das perseguições que chegavam a recusar abrigo ou crédito aos seus comerciantes, temendo que no dia seguinte eles fossem acusados de feitiçaria e seus bens fossem confiscados. Não obstante, diz Jacques Duclerc, fora de Arras não havia uma pessoa em mil que acreditasse na verdade de tudo isso. Nunca tínhamos visto acontecer tais casos por estas terras. Um que exonava oitveu e os marches de par deixa até os casa de Venu. Quando as vítimas são forçadas a se retratar de seus feitos maléficos na hora da execução, até o próprio povo de Arras tem suas dúvidas. Um poema cheio de ódio contra os perseguidores culpas de terem instaurado tudo isso por ganância. O próprio bispo diz que se trata de uma conspiração, uma coisa tramada por certas pessoas malvadas. O nichose contra o véi para o cunas malvais dispersões, .68 Duque da Borgonha pede o conselho da faculdade de Leuven, onde vários de seus membros declaram que a magia não é real, que não passa de ilusão. Então, Felipe envia à cidade o Toizondor, seu rei de armas, e dali em diante não houve mais vítimas, e aqueles que ainda estavam sendo investigados foram tratados de forma mais benevolente. Por fim, todos os processos por bruxaria em Arras são anulados, e a cidade comemora o fato com uma festa alegre e apresenta ações teatrais edificantes. .69 A visão de que as fantasias das próprias bruxas, suas cavalgadas pelo céu e suas orgias sabáticas não passavam de ilusão já era compartilhada por muitos no século XV. No entanto, isso não significa que o papel do diabo havia sido revogado, pois é ele que causa lamentável ilusão. Trata-se de um erro, mas ilusão tem origem em Satã. Essa também é a opinião defendida por Joanes Weyer já no século XV, em Martin Lefranc, prior da igreja de Lausanne, o poeta da grande obra Lichampion des Dames, O Paladino das Damas, dedicada a Felipe, o Bon, em 1440. Encontra-se a seguinte opinião esclarecida sobre a crença na bruxaria. E o neste viê-lhe tantisto é ridi, que fiste de ses choses la mendre, mas por la fire ou adre ou pendre, l'enemi de natura humaine, que trape de falques engincente tendre, les sens falsamente luide maine, e o neste ni baston ni baston ni surco e puiste persone voler, mas quante li diable leoristone la teste, eles cuidem-te a lerem que ao que place por galerite a complir leor volonté. De Romeon les o rapaler, et sine aurontesté, ponto, les diables sont et tols en abisme, diste frank voloil, enchaienies et neaurontiturcoise niliumi dont soient a desprisones. Comente dont aos cristianes venentius fire dante de ruses et tante de cas deswardones. Entendre ni sites babuses. Não há nenhuma velha tão louca que a menor dessas coisas tenha feito, mas para fazê-la ou queimar ou enforcar o inimigo da natureza humana, que muitas armadilhas sabe armar, os seus sentidos falsamente domina, ponto. Não há a pau ou vara em que alguém possa voar, mas quando o diabo lhes confunde a cabeça, elas pensam ir a qualquer lugar para se divertir e fazer a sua vontade. De Roma há de se lhes ouvir falar, sem nunca terem estado lá, ponto. Os diabos, diz Frank Voloyer, estão todos no inferno, acorrentados, e nem Lima ou Alicate devem ter com que possam se libertar. Como então chegam até os cristãos para tantas peças despregar e tanta desordem lhes trazer? Não consigo compreender teus disparates. E num outro lugar, no mesmo poema, Gini croirá e tante que givive que feme corporelemente vote palir com Mimelio Grive. Dite-lhe champiom prestemente. Sainte Augustin dite plainemente que este ilusión e et fantosme. Et nilhe croente alteremente Gregori. Ambras e nigerosme. Quante laporeli este ensai coche. Por ypsilão dormir et reposer. Lene me que pointe nisse coche se viente encoste a lhe poser. Lourze ilusions composer luisetes e três sob te limente. Coelhe croitfire ou proposer se coelhe sonche seu lemente. For slavie ele sonjera que surum chate ou surum chien à l'assemblea e sem ira. Mais certes eu nem ser a riem. Et sinest baston nemis riem que lhe pelt um que paz em lever. 70 Não hei de acreditar, enquanto viver, que uma mulher corporalmente vá pelo céu como um meurotordo disse o paladino prontamente. Santo Agostinho diz claramente. É ilusão e fantasia. E da mesma forma acreditam Gregório, Ambrósio e Jerônimo. Quando a pobrezinha se deita para dormir e descansar. O inimigo que nunca descansa vem ao seu lado se deitar. Então ele sabe preparar ilusões tão sutilmente que ela pensa fazer ou dizer o que simplesmente sonha. Talvez a velha sonhará que irá reunião montada num gato ou num cachorro. Mas na verdade nada disso acontecerá. Também não há pau ou madeira que consiga levá-lo um só a passo. Froissart também considera um erroro o caso do nobre da Gasconha com seu companheiro demoníaco Orton. Que ele descreve com tanta maestria. 71 Gerson tende a dar um passo adiante na avaliação das ilusões diabólicas. Procurando uma explicação natural para todos os tipos de fenômenos supersticiosos. Muito disso, diz ele, provém simplesmente da imaginação humana e das alucinações melancólicas. Que em milhares de casos estão baseadas apenas na corrupção do poder de imaginar. Causada, por exemplo, por uma lesão interna do cérebro. Essa visão, também sustentada pelo cardeal Nicolau de Cusa. 72 parece suficientemente esclarecida. Assim como aquela que atribuía um papel importante aos vestígios pagãos e às invenções poéticas na superstição. Mas embora Gerson admita que muitos dos supostos feitos demoníacos devam ser atribuídos a causas naturais. No fim das contas também ele acaba dando crédito ao diabo. Aquela lesão cerebral interna é, por sua vez, resultado da ilusão diabólica. 73 Além da terrível esfera da perseguição às bruxas. A igreja combatia a superstição utilizando meios eficazes e adequados. O pregador Frei Ricardo faz com que lhe tragam as madagores, mandrágoras. 74 As quais muita gente tonta guardava em lugares fechados. E tinham uma fé tão grande nessa imundice que eles realmente acreditavam que, enquanto as tivessem bem voltas em belos panos de seda ou linho, não haveriam de ser pobres nem um dia sequer de suas vidas. Os cidadinos que deixam um bando de ciganos ler suas mãos são excomungados. E é organizada uma procissão para prevenir a desgraça que poderia resultar desse sacrilégio. 75 Um tratado de Dionísio Cartucho mostra com clareza onde estava demarcada a fronteira entre fé e superstição. Sobre qual base a doutrina da igreja em parte tentava descartar as ideias e em parte tentava purificá-las mediante um conteúdo verdadeiramente religioso. Amuletos, conjuros, bênçãos e assim por diante, diz Dionísio, não possuem por si mesmos o poder de causar um efeito. Nisso, portanto, eles diferem das palavras do sacramento, no qual, se as palavras forem proferidas com a intenção correta, conseguem um efeito inegável, pois é quase como se Deus tivesse conectado o seu poder a elas. As bênçãos, no entanto, só devem ser consideradas uma súplica humilde, só devem ser realizadas com as palavras devotas adequadas e baseadas apenas na fé em Deus. Se com frequência elas surtem efeito, isso ocorre ou porque Deus concede o resultado, caso o pedido seja feito de maneira apropriada, ou, se o pedido é realizado de outro modo, por exemplo, fazendo o sinal da cruz errado, e mesmo assim obteve resultado, então é obra do diabo. As obras do diabo não são milagres, pois os diabos conhecem as forças secretas da natureza. Trata-se então de um efeito natural, assim como o comportamento das aves ou de outros animais tem um significado premonitório somente em razão de causas naturais. Dionísio reconhece que a prática popular atribui um valor próprio a todas essas bênçãos. Amuletos e coisas do gênero. Mas ele nega esse valor, sustentando a opinião de que o melhor seria os religiosos proibirem todos esses costumes. 76 De modo geral, pode-se caracterizar a atitude frente a tudo o que parecia sobrenatural como uma oscilação entre a explicação natural e racional. A aceitação devota e espontânea e a desconfiança sobre as artimanhas e as trapaças do diabo. O ditomini equa e visibiliter fiuntinho o que mundo. Possuntifere hiperdemones. Tudo o que acontece neste mundo de uma maneira visível pode ser. Obra do diabo. Consagrado pela autoridade de Agostinho e Tomás de Aquino. Causa grande insegurança nos devotos bem-intencionados. Não são raros os casos em que uma pobre histérica deixou os habitantes de uma cidade em predosa agitação para logo depois ser desmascarada. A arte na vida cultura franco-borguinhando o final da Idade Média é mais bem conhecida nos dias de hoje pelas artes plásticas. Em especial a pintura. Os irmãos Wank, Roger van der Wedden e Menling, juntamente com Sluter, o escultor, dominam a nossa visão dessa época. Não foi sempre assim. Cerca de três quartos de século antes, quando ainda se escrevia um link em vez de Menling, o leigo educado conhecia esse período em primeiro lugar a partir da historiografia. Certamente não pelos próprios Monstrelete e Chastelaine. Mas pela historiografia de Dux de Borgogni e de Dibarante, que se baseava nesses dois autores. E será que além, e mais do que Dibarante, não seria sobretudo o Corcunda de Notre Dame e de Victor Hugo a imagem que representava esse tempo para a maior parte das pessoas? A imagem que daí surgiu era cruel e sinistra. Nos próprios cronistas e na interpretação que o romantismo do século XIX deu esse material, sobressai principalmente o aspecto sombrio e abominável da Idade Média Tardia. A crueldade sangrenta, paixão e ganância, arrogância estridente e a vingança, a lamentável miséria. As cores mais suaves são adicionadas pela vaidade multicolorida e exagerada das famosas festas da corte, com todo o seu brilho de alegorias desgastadas e luxo insuportável. E agora, agora aquela época resplandece para nós com a seriedade elevada e nobre e a paz profunda de Van Eyckman Ling. Aquele mundo de cinco séculos atrás nos parece permeado de um brilho esplendoroso do prazer simples. Um tesouro de profundidade espiritual. Para nós, a imagem passou de selvagem e obscura pacífica e serena. Pois, além das artes plásticas, nas outras expressões de vida que conhecemos dessa época, tudo indica a presença da beleza e da silenciosa sabedoria. A música de Dufay e seus companheiros. As palavras de Ruiz Brueck e Tomás de Kempis. Mesmo nos lugares em que ainda ressoam os sons altos de crueldade e miséria dessa época, como na história de Joana d'Arc e na poesia de Vilon Traço, a única coisa que mana dessas figuras é elevação e ternura. Qual a razão para essa profunda diferença entre o retrato da época proporcionado pela arte e o proporcionado pela história e pela literatura? Será própria da época uma grande desproporção entre as diferentes esferas e as formas de expressão de vida? Seria a esfera de vida da qual brotava a arte pura e íntima dos pintores uma esfera distinta, melhor que a dos soberanos, nobres e letrados? Seria possível que os pintores, junto com Ruiz Brueck, os devotos de um desenho e a canção popular, vivessem num limbo pacífico à margem desse exuberante inferno? Ou será um fenômeno comum que as artes plásticas leem uma imagem mais radiante de certa época do que o fazem as palavras de poetas e historiadores? A resposta à última pergunta é absolutamente afirmativa. De fato, a imagem que temos de todas as culturas anteriores passou a ser mais alegre, desde que nos tornamos acostumados a olhar mais do que ler, e que a nossa percepção histórica se tornou cada vez mais visual. Pois as artes plásticas, de onde extraímos sobretudo a nossa visão do passado, não se lamentam. Nelas, o gosto amargo da agonia da época que a produziu rapidamente se evapora. Mas o lamento acerca de todo o sofrimento do mundo, expresso na palavra, mantém sempre o seu tom de imediato e insatisfação, sempre nos inunda com tristeza e compaixão. Enquanto o sofrimento, da forma como é expresso pelas artes plásticas, instantaneamente passa para a esfera da paz elegíaca e serena. Quando se acredita poder extrair da contemplação da arte a imagem total da realidade de uma época, então um erro comum na crítica histórica continuarás em ser corrigido. Considerando o período Borguinhão, existe ainda o perigo de um erro de percepção específico. A incapacidade de avaliar corretamente a relação entre as artes plásticas e a expressão literária da cultura. O observador recai nesse erro quando não percebe que, já de saída, se posiciona de forma muito distinta frente à arte e à literatura, devido à diferença dos estados de preservação de cada uma. A literatura do final da Idade Média, salvo algumas poucas exceções, já nos é praticamente toda conhecida. Conhecemos suas manifestações mais altas e também as mais baixas. Todos os seus gêneros e estilos. Do mais elevado ao mais banal. Do mais devoto ao mais exaltado. Do mais teórico ao mais concreto. Toda a vida da época está refletida e expressa pela literatura. E a tradição escrita não se esgota com a literatura. Há ainda todo o conjunto de papéis oficiais e documentos para completar o nosso conhecimento das artes plásticas. Ao contrário, que, devido à sua natureza, expressam a vida da época de forma menos direta e completa traço. Não possuímos mais do que fragmentos. Fora a arte sacra, sobreviveram apenas restos mínimos. Quase a totalidade da arte secular e da arte aplicada está faltando. As formas nas quais a relação entre a produção artística e a vida social mais se revelava são justamente as que menos conhecemos. Nosso pequeno tesouro de retábulos e monumentos funerários nem de longe nos ensina o suficiente sobre essa relação. A imagem da arte permanece isolada, fora do que conhecemos da vida colorida daquela época. Para poder compreender a função das artes plásticas na sociedade franco e borguinha, a relação entre arte e vida. Não basta a observação admirada das obras-primas que sobreviveram. Aquilo que foi perdido também exige a nossa atenção. A arte nessa época ainda faz parte integralmente da vida. A vida é definida por formas vigorosas. Ela é unificada e mensurada pelos sacramentos da igreja, pelas festas do ano e pela liturgia das horas. Cada uma das tarefas e alegrias da vida tem uma forma fixa. A religião, a cavalaria e o amor cortês constituíam as formas mais importantes. A missão da arte era enfeitar as formas nas quais se vivia a vida com beleza. Não se buscava a arte em si, mas sim a vida bela. Ao contrário de épocas posteriores, não se sai de uma rotina de vida mais ou menos indiferente para, como consolo e edificação, desfrutar a arte em contemplação solitária. A arte era antes aplicada para intensificar o esplendor da própria vida. Ela se destina a reverberar os éstases da vida, seja no voo mais elevado da devoção, seja no desfrutar mais ativo das coisas terrenas. Na Idade Média, a arte ainda não é considerada uma coisa bela em si. Em sua grande maioria, é arte aplicada, mesmo nos produtos que consideraríamos obras de arte autônomas. Ou seja, o motivo para desejar uma obra de arte recai na sua finalidade, na sua subordinação a alguma forma de vida. Não obstante, o puro ideal de beleza poderia guiar o próprio artista criador, muito embora isso ocorresse de modo quase inconsciente. Os primeiros germes de um amor à arte por si mesmo aparecem como um crescimento descontrolado da produção artística. Soberanos e nobres vão amontoando objetos de arte, formam coleções. Nesse momento, tornam-se inúteis, e passa-se a apreciá-los como curiosidade de luxo, como elementos preciosos do tesouro real. A partir daí se cultivam o sentido artístico de fato, que estaria maduro no Renascimento. Na apreciação das grandes obras de arte do século XV, em particular as peças de altar e a arte funerária, a relevância do tema e a finalidade eram bem mais importantes para o homem daquela época do que o valor da beleza. As obras precisavam ser belas porque o seu assunto era muito sagrado ou a finalidade era muito elevada. Essa finalidade tinha sempre uma natureza mais ou menos prática. As peças de altar têm objetivo duplo. Dispostas nas festividades mais solenes, elas servem para avivar a contemplação devota da multidão e conservar a memória dos doadores devotos, cujas orações continuam a ascender de suas efígias ajoelhadas. Sabe-se que o políptico Adoração do Cordeiro, Gilbert Jan van Henck, era aberto muito raramente. Quando os magistrados municipais holandeses encomendavam cenas de sentenças ou processos famosos para decorar os tribunais das prefeituras, como a do julgamento de Cambyses, de Gerard Davi, em Bruges, ou o julgamento do Imperador Uto, de Dirk Botts, em Leuven, ou os quadros perdidos de Roger van der Weyden em Bruxelas, a intenção era manter diante dos olhos dos juízes uma solene sangrenta. Exortação ao cumprimento de seu dever O caso a seguir revela que.se era sensível aos temas que decoravam as paredes. Em 1384, há um encontro em Lelingen para negociar o armistício entre França e Inglaterra. O duque de Berri, amante do esplendor e a quem a tarefa fora confiada, mandou decorar as paredes nuas da velha capela onde os negociadores reais haveriam de se encontrar com tapeçarias que retratavam batalhas da antiguidade. Mas quando João de Gante, duque de Lancaster e o primeiro a entrar, vê as tapeçarias, ele quer que as cenas de combate sejam retiradas. Aqueles que buscam a paz não devem ter a guerra e a destruição representadas diante de seus olhos. Penduram-se então outras tapeçarias, as quais reproduzem os instrumentos da paixão de Cristo. Um antigo significado da obra de arte, cujo propósito se encontra no tema, em boa parte se manteve nos retratos. Os sentimentos vitais a que o retrato serve, o amor pelos pais e o orgulho familiar, ampliados em tempos mais recentes pelo culto aos heróis e pelo culto a si mesmo, ainda continuam vivos, enquanto o espírito no qual as cenas de justiça agiam como advertência se desgastou. O retrato tinha ainda, muitas vezes, a função de apresentar os noivos prometidos. Junto com a delegação enviada a Portugal por Felipe, o bom, em 1428, para lhe conseguir uma noiva, segue também Jean Van Henck, que iria pintar o retrato da filha do rei. Às vezes, insiste-se na ficção de que o noivo teria se apaixonado pela princesa desconhecida ao ver o seu retrato, como ocorreu, por exemplo, no cortejo de Ricardo II da Inglaterra, que pede em casamento Isabel da França. Então, com seis anos de idade, ponto dois, diz-se até mesmo que certa vez escolha chegou a ser feita por comparação de retratos. Quando o jovem Carlos V da França precisa escolher uma esposa e hesita entre as filhas dos duques da Baviera, da Áustria ou da Lorena, envia-se um pintor talentoso para executar o retrato de cada uma delas. Os retratos são apresentados ao rei e ele escolhe Isabel da Baviera, de 14 anos, que ele considera muito mais bonita, ponto três. Em nenhum lugar a finalidade prática da obra de arte é tão importante quanto nos monumentos tumulares, nos quais a escultura da época encontrou a sua atividade por excelência. Mas não só a escultura, a intensa necessidade de uma imagem visiva do falecido já precisava ser satisfeita durante o funeral. Às vezes o morto era representado por uma pessoa viva. Na cerimônia fúnebre de Bertrand Luguesclin em Saint-Denis, quatro cavaleiros montados, vestindo armaduras, apareceram na igreja representando a pessoa do morto quando este ainda estava vivo. Representa Hans Lepersoni do morte quando o vivo 8,4. Uma conta do ano de 1375 menciona uma cerimônia fúnebre na casa dos Pulignac. Cinco sols para Blaise, pela representação do cavaleiro morto no enterro. Cinque sols a Blaise por a voer fight li chevalier morte a la sepultura e vírgula ponto cinco nos funerais da realeza. Era costume usar um boneco de couro, todo vestido com insígnias reais e nos quais se busca a maior semelhança possível. Seis às vezes. Ao que parece, há mais do que uma dessas efígies no cortejo. A comoção do povo se concentrava na visão dessas imagens. 7 A máscara mortuária, que surge na França do século XV, provavelmente teve origem na confecção desses bonecos funerários pomposos. A encomenda de uma obra de arte tem quase sempre uma intenção ligada à vida, uma finalidade prática. Com isso, o limite entre as artes plásticas e o artesanato foi de fato apagado. Ou melhor, ele nem tinha sido delineado. E também no que se refere à pessoa do próprio artista, esse limite ainda não existe. A legião de mestres a serviço da corte de Flandres, Berri e Borgonha, cada qual com sua personalidade, não se revezava apenas entre a pintura de quadros, a ilustração de manuscritos e a policromatização de esculturas. Eles também precisam se dedicar à pintura de brasões e bandeiras, além de criar roupas para os torneios e os trajes cerimoniais. Melchior Broederlon, que de início foi pintor do conde Flamengo Luiz de Mali, e depois do genro de Luiz, o primeiro duque da Borgonha, decora cinco cadeiras de talha para a casa do conde. Ele recupera e pinta as engenhocas mecânicas no castelo de Zdim, com que os hóspedes eram borrifados de água e pó. Broederlon trabalha na carruagem da duquesa. L. Supervisou na decoração extravagante da frota que o duque Borguinhão havia reunido no porto de Zluiz, em 1387, para uma expedição contra a Inglaterra que acabou nunca acontecendo. Nos casamentos e funerais da realeza sempre se empregavam os pintores da corte. No ateliê de Jean Van Henck, pintavam-se estátuas, e ele mesmo confeccionou para o duque Felipe um tipo de mapa mundi no qual se podiam ver cidades e países pintados com refinamento e nitidez prodigiosos. Hugo van der Goess pinta uma série de brasões com a insígnia papal, que deveriam ser pregados nos portões da cidade durante uma indulgência engente. 18.8 de Gerard Davi, conta-se que ornamentou com pinturas as grades ou os postigos do quarto na Broduis, casa de pães, em Bruges, onde Maximiliano ficou preso em 1488. Para tornar mais agradável a estada do prisioneiro real.9 de todo o trabalho oriundo das mãos daqueles artistas maiores e menores, restaram apenas fragmentos de natureza bastante particular. Trata-se principalmente de monumentos tumulares, retábulos, miniaturas e retratos. Com exceção dos retratos, só muito pouco da pintura secular foi conservado. Da arte decorativa e do artesanato, temos alguns gêneros específicos, utensílios de igreja, vestimentas religiosas e algumas peças de mobiliário. Como a nossa visão do caráter da arte do século XV seria ampliada se pudéssemos colocar as cenas de banho e de caçada de Jean Van Eyck ou de Roger van der Weyden ao lado das inúmeras pietas e madonas. 10. Existem áreas inteiras das artes aplicadas das quais mal temos ideia. Ao lado dos paramentos eclesiásticos, precisaríamos ver os trajes deslumbrantes da corte, repletos de pedras preciosas e sininhos. Seria necessário poder ver aqueles navios ostensivamente adornados, dos quais as miniaturas apenas nos dão uma ideia muito deficiente e esquemática. Há poucas coisas cuja beleza impressionou tanto Froissart como os navios. 11. As flâmulas que tremulavam no topo do mastro, ricamente decoradas com brasões, às vezes eram tão compridas que chegavam a tocar a água. Ainda vemos essas flâmulas excepcionalmente longas e largas nas pinturas de navios de Peter Bruegel. O navio de Filipe, o temerário, no qual Melchior Bruegel não trabalhou no ano de 1387, em Sluis. Era recoberto de ouro e azul. Grandes brasões de armas ornavam o pavilhão do castelo de Popa. As velas estavam salpicadas de margaridas e como as iniciais do casal do Cal acompanhadas de seu lema. E um mitarde, os nobres competiam entre si para ver quem iria ostentar a ornamentação mais cara para a expedição fracassada contra a Inglaterra. Para os pintores, tudo era ótimo. Diz Froissart.12 pagavam-lhes o preço que pediam e nunca viam um número suficiente deles. Ele afirma que muitos mandaram folhear os mastros inteiramente a ouro. Guedila Tremoli, em especial, não poupou recursos. Gastou mais de 2 mil libras nisso. Não se podia recomendar ou imaginar nada para deixar a não mais bela que o senhor. Tremoli já não tivesse feito em seus navios. E tudo isso era pago com o dinheiro do pobre povo da França. Sem dúvida, a característica que mais nos surpreenderia em toda arte decorativa secular perdida seria a copiosa e deslumbrante extravagância. As obras de arte que sobreviveram também possuem essa característica de extravagância. Mas, como essa qualidade é menos valorizada por nós na arte, prestamos menos atenção nela. Procuramos apenas nos deleitar com a sua beleza mais profunda. Tudo o que é simples pompa e esplendor perdeu sua atração para nós. No entanto, para o contemporâneo daquela época, eram justamente essa pompa e esse esplendor que possuíam enorme valor. A cultura franco-borguinhando o final da Idade Média é uma daquelas em que o esplendor tende a afugentar a beleza. A arte tardo-medieval reflete fielmente o espírito tardo-medieval. Um espírito que já havia percorrido seu caminho. O que antes consideramos como uma das características mais importantes do pensamento tardo-medieval. A representação de tudo que podia ser pensado até suas últimas consequências. A sobrecarga da mente com um sistema infinito de representações formais. Também constitui a essência da arte daquela época. Do mesmo modo, ela anseia por não deixar nada sem forma. Nada sem representação ou sem ornamento. O gótico flamboyante é como um poslúdio sem fim. Ele resolve todas as formas num processo de autodecomposição. Dá a cada detalhe uma elaboração contínua. A cada linha é sua contralinha. É um superdimensionamento descontrolado da forma em relação à ideia. O detalhe ornamentado invade todas as superfícies e linhas. Nessa arte predomina o horroevacui. Que talvez possa ser identificado como uma característica dos períodos finais da cultura. Tudo isso significa que os limites entre esplendor e beleza desaparecem. O refinamento e ornamentação já não servem para exaltar a beleza natural. Mas invadem-na e ameaçam sufocá-la. Essa invasão dos elementos decorativos formais sobre o conteúdo é tanto mais imoderada à medida que mais se afasta das artes puramente pictóricas. Há pouco espaço para a proliferação dessas formas na escultura. Dado que esta cria figuras isoladas. As estátuas da fonte de Moisés e dos plourantes das sepulturas competem com Donatelo em sua naturalidade rígida e sóbria. Mas tão logo a escultura adquire uma função decorativa. Ou entrar no terreno da pintura e, limitadas dimensões reduzidas do relevo, reproduz cenas inteiras traço. Também recaem representações agitadas e sobrecarregadas. Quem observa os entalhes de Jacques de Baer e a pintura de Broederão no Tabernáculo de Dijun, lado a lado, perceberá uma desarmonia entre eles. Na pintura, representação pura, dominam a simplicidade e a paz. Nos entalhes decorativos por natureza, o formato das figuras é tratado ornamentalmente. E percebe-se uma aglomeração de formas que contrasta com a paz da representação pictórica. De mesma natureza é a diferença entre a pintura e a tapeçaria. A arte têxtil, devido a sua técnica menos livre, mesmo quando assume a tarefa de realizar uma representação pura, está mais próximo da arte ornamental e não consegue escapar da exagerada necessidade de decoração. As tapeçarias estão abarrotadas de figuras e cores, e permanecem arcaicas em suas formas. 13. Se nos distanciarmos mais ainda da arte pura, encontraremos o vestuário. O vestuário, não se pode negar, também pertence à arte, mas é parte da própria finalidade das roupas que apompa e o esplendor prevaleçam sobre a própria beleza. Além disso, a vaidade pessoal puxa a arte da moda para esferada paixão e da sensualidade, em que as qualidades que constituem a essência da arte elevada, o equilíbrio e a harmonia, terminam por desaparecer. Extravagância como a dos trajes de 1350 até 1480 não foi mais vista na moda de épocas posteriores, pelo menos não de forma tão generalizada e tão duradoura. Também houve moda extravagante em períodos subsequentes, como a indumentária dos lansquinetes por volta de 1520 e os trajes da aristocracia francesa em torno de 1660. Mas o exagero e a sobrecarga desenfreados que caracterizaram as vestes franco-borguinhas durante um século não encontram paralelo. Aqui se vê o que fez o sentido de beleza daquela época. Entregue ao seu impulso imperturbável. Um traje de corte é recoberto com centenas de pedras preciosas. Todas as dimensões são exageradas, chegando ao grau do ridículo. O penteado feminino tem o formato de pão de açúcar do Enin, ou seja, o cabelo natural é escondido ou removido das têmporas e da área da testa, para exibir as frontes estranhamente arqueadas, consideradas bonitas. Aparecem subitamente os decotes na indumentária masculina, contudo, as extravagâncias eram ainda mais numerosas. É nesse período que se vê os sapatos de bicos longuíssimos, os polines, que os cavaleiros e nicópolis tiveram de cortar fora para poder fugir. E também as cinturas apertadas, as mangas bufantes em forma de balão que os erguiam dos ombros, as opelandes pendendo até a altura dos pés, as jaquetas tão curtas que deixavam o traseiro à mostra, os chapéus e gorros altos pontiagudos ou cilíndricos, as maravilhosas toucas drapeadas ao redor da cabeça como uma crista de galo ou uma chama flamejante. Quanto mais solene, mais extravagante, pois todos esses requintes significavam pompa. Estat. 14 O traje de luto que Felipe, o bom, usa depois do assassinato de seu pai, para receber o rei da Inglaterra em Trois, é tão longo que pende do grande corcel que cavalga, até o chão. 15 Toda essa ostentação descomedida atinge o auge nas festas da corte. Todos se lembram das descrições das festas borguinhãs, como o banquete de Lilien. Em 1454, em que os convidados fizeram seus votos de partir em cruzada contra os turcos enquanto o faisão era servido, ou da festa de casamento de Carlos, o temerário, com Margarida de York. Em 1468.16 Não podemos imaginar nada mais distante da quieta santidade dos tripticos de gente ou Lilien do que essas manifestações bárbaras de opulência da realeza. A partir da descrição de todos esses entremetes com suas tortas, nos quais músicos tocavam, os seus navios e castelos exageradamente decorados, os macacos, baleias, gigantes e anões, com toda a alegoria banal que disso fazia parte, somos obrigados a imaginar tudo como espetáculos de extremo mau gosto. No entanto, é fácil exagerarmos, em mais de um aspecto, a distância entre os dois extremos da arte, o religioso e o da festa da corte. Antes de qualquer coisa, é necessário levar em conta a função que a festividade desempenhava na sociedade. Ela ainda conservava a função que tinha entre povos primitivos, isto é, de ser a expressão soberana da cultura, a forma em que coletivamente se expressam a máxima alegria de viver e o sentimento de comunidade. Nessas épocas de grande renovação social, como na Revolução Francesa, as festividades às vezes readquirem aquela importante função social e estética. O homem moderno pode buscar individualmente a confirmação de sua concepção de vida e o mais puro desfrute de sua alegria de viver em qualquer momento de calma e descontração escolhido por ele mesmo. Mas numa época em que os estimulantes espirituais ainda eram pouco difundidos e pouco acessíveis, é necessário um ato coletivo, ou seja, a festa. E quanto maior o contraste com a miséria da vida cotidiana, tanto mais indispensável é a festa e tanto mais fortes são os estimulantes necessários para experimentar o entorpecimento de beleza e de prazer quebrando a realidade sem o qual a vida seria enfadonha. O século XV é uma época de enorme depressão e profundo pessimismo. Já mencionamos XVII a eterna angústia que esse século viveu diante da injustiça e da violência, do inferno e do juízo final, peste, fogo e fome, diabo e bruxas. A pobre humanidade não necessitava apenas das promessas diariamente repetidas da salvação celestial e da providência e bondade de Deus. De tempos em tempos, precisava também de uma afirmação solene, coletiva e gloriosa da beleza da própria vida. O prazer da vida em suas formas primárias, jogo, amor, bebida, dança e música, não basta, deve-se enobrecê-la com beleza, estilizá-la em uma celebração coletiva. Para o indivíduo, ainda não era possível atingir essa satisfação pela leitura dos livros, pela música, pela contemplação da arte ou pela apreciação da natureza. Os livros eram caros demais, a natureza, demasiados perigosa, e a arte fazia parte das festividades. As festas populares tinham suas fontes originais de beleza apenas na canção e na dança. Para a beleza da cor e da forma, elas se apoiavam nas festividades da igreja, que as ofereciam em abundância, e as quais em geral estavam ligadas. A emancipação da festa cívica da forma religiosa e o abrilhantamento dela com ornamentos próprios se completam justamente no século XV através do trabalho dos retóricos. Até então, apenas a corte real tinha condições de adornar uma festa puramente secular com o luxo da arte, de proporcionar-lhe um esplendor próprio. Mas luxo e esplendor não são suficientes para a festa. Nada lhe é tão indispensável quanto o estilo. As festividades da igreja tinham esse estilo graças à própria liturgia. Ali sempre havia dramática a representação de uma ideia elevada num belo gesto comunal. A dignidade sagrada e o ritmo solene da cerimônia não são interrompidos nem mesmo pelo transbordamento mais extremo dos detalhes festivos, que beiravam o burlesco. Mas de onde a festa da corte emprestava o seu estilo? Qual a ideia fundamental a ser expressa? A resposta não poderia ser outra que num ideal cavaleiresco, pois nele se baseava toda a forma de vida da corte. Estaria o ideal cavaleiresco ligado a um estilo próprio, uma liturgia, por assim dizer? Sim, tudo o que se referia à luta de cavaleiros, regras das ordens, torneios, precedência, homenagens e serviço, todo o jogo dos reis de armas, arautos e brasões constituía esse estilo. Visto que a festividade da corte era elaborada a partir desses elementos, para os contemporâneos ela certamente possui um estilo grandioso e digno de respeito. Até hoje, diante da contemplação de uma cerimônia qualquer, mesmo uma pessoa sem nenhuma afinidade monarquista ou aristocrática irá se sentir impressionada por essa liturgia puramente secular. Imaginemos, então, como deve ter sido para aqueles que ainda estavam cativados pela ilusão do ideal cavaleiresco, quando viam os trajes pomposos com longas caudas e cores deslumbrantes. Mas a festividade da corte aspirava a algo mais. Queria representar o sonho da vida heroica na forma mais extrema. Nesse momento, o estilo é insuficiente. Todo o aparato de fantasia e pompa cavaleiresca não era mais preenchido de vida real. Tudo se transformara demais em literatura, renascimento artificioso e convenção vazia. A sobrecarga de pompa e etiqueta devia encobrir o desmoronamento interno da forma de vida. O pensamento cavaleiresco do século XV se lambuzava num romantismo cada vez mais vazio e desgastado. Essa era a fonte da qual a festa da corte precisava extrair a inspiração para os seus espetáculos e representações. Como haveria de criar estilo a partir de uma literatura tão sem estilo, vaga e antiquada como era o romantismo cavaleiresco em sua decadência? O valor da beleza dos entremeses deve ser analisado sob esta luz. Tratava-se de literatura aplicada, na qual a única coisa que ainda poderia tornar essa literatura suportável, os devaneios fugazes e superficiais de todas as suas formas coloridas, precisa dar lugar às exigências da representação material. A seriedade pesada e bárbara que emana disso tudo encaixa-se perfeitamente na corte bourguinhar, que, devido ao contato com o norte, parece ter perdido a leveza e a harmonia do espírito francês. Encarava-se toda aquela grandiosa pompa com solenidade e gravidade. A grande festa do duque em Lili era ao mesmo tempo o clímax e a conclusão de uma série de banquetes que os nobres da corte ofereciam uns aos outros, para ver quem proporcionava o melhor deles. Começara de forma simples e com poucos custos, e então aumentaram o número de convivas, a opulência dos pratos e os entremeses. O anfitrião oferecia uma coroa de flores ao convidado, que deveria então assumir a vez na rodada, e assim passou dos cavaleiros aos grandes nobres e destes aos príncipes, sempre aumentando o glamour e a pompa, até finalmente chegar ao próprio duque. Para Felipe, tinha de ser mais do que uma festa deslumbrante. Ali deveriam ter lugar os votos para a cruzada contra os turcos em prol da reconquista da Constantinopla, que tombaram um ano antes. Esse era o ideal de vida que o duque proclamava oficialmente. Para os preparativos, ele designou uma comissão dirigida pelo cavaleiro do tosão de ouro, Jean de Lanoy. Olivier de Lamarche também tinha um assento nessa comissão. Quando ele se aproxima do tema em suas memórias, seu estado de ânimo se torna ainda mais solene, porque obras grandes e veneráveis merecem um renome duradouro e eterna. A rememoração por si que grandes et honorables on Elvis desirentilou in tiny renome et perpetually memory. Assim ele começa a relembrar esse grandioso evento. 18 Os primeiros e mais próximos conselheiros do duque estavam sempre presentes nas deliberações. O próprio chanceler Rolin e Antoine de Croix, o primeiro camarista, foram chamados antes de se chegar a um acordo de comulis cerimonizete e les mistérios. As solenidades e os mistérios deveriam ser organizados. O relato de toda essa pompa já foi feito tantas vezes que não é necessário repeti-lo aqui. Até pessoas de além mar tinham vindo para assistir ao espetáculo. Além dos convidados, havia uma série de espectadores da nobreza, na maioria mascarados. Primeiro dava-se uma volta para admirar as peças esculturais fixas. E só mais tarde tinham início as apresentações e os tableaux vivantes. O próprio Olivier desempenhava o papel principal. O de Saint-Église. Na parte mais importante da peça, quando entra numa torre colocada no dorso de um elefante, conduzido por um turco gigante. As mesas ganhavam as decorações mais maravilhosas. Um galeão com seus tripulantes, cheio de adornos, um prado com árvores, uma fonte, roxas e a imagem de Santo André. O castelo de Luzignan com a fada Melusina, um muinho de vento e uma cena de caçada de aves. Uma floresta com animais selvagens em movimento e, por fim, uma igreja com um órgão e cantores cuja música alternava-se com a da orquestra de 28 pessoas acomodadas dentro de uma torta. O que interessa aqui é considerar o grau de bom ou de mau gosto que estava expresso em tudo isso. No tema em si, não podemos ver coisa muito diferente além de uma confusão de figuras mitológicas, alegóricas e moralizantes, como era a execução. Sem dúvida nenhuma, buscava-se o efeito mais imponente por meio da extravagância. A torre de Gorkum, atração na festa de casamento de 1468 como decoração de mesa, tinha pouco mais de 1,40 metro de altura.19 sobre uma baleia, que nessa mesma ocasião também decorava a mesa. Lamarche disse, e certamente isso foi um entremês muito belo, pois dentro dela havia mais de 40 pessoas. Quanto ao pródigo uso dos milagres da mecânica, é difícil associá-lo a qualquer noção de arte. Pássaros vivos voam da boca de um dragão, que lutava com Hércules, e outras coisas espantosas como essas. O elemento cômico é de qualidade inferior, dentro da torre de Gorkum há porcos selvagens tocando trompete, cabras executam um moteto, lobos tocam flauta, quatro burros enormes atuam como cantores, tudo isso diante de Carlos, o temerário, ele mesmo refinado conhecedor de música. Não hesitaríamos um segundo em dizer que, apesar de tudo, em meio a toda essa parafernália festiva, sobretudo as peças esculturais traço, muitas obras de arte verdadeiras deviam acompanhar essa pompa desmissurada e ridícula. Não esqueçamos que as pessoas que entregavam seu coração e dedicavam seus pensamentos mais sérios a todo esse esplendor gargantuesco foram os comitentes das obras de Jean Van Eyck e Roger Van der Winden. O próprio Duque o fizera, assim como Rolin, o doador do altar de Béon e Delton, e Jean Chevrot, que encomendou os sete sacramentos de Roger, e ainda outros, como os Lanoy. E o que é mais eloquente, eram os mesmos pintores que fabricavam esse tipo de peças de luxo. Por acaso, apesar de não se ter informações definitivas sobre Jean Van Eyck e Roger, sabe-se que muitos outros colaboraram nessas festividades. Colar Marmion, Simon Marmion, Jacques Daret. Para a festividade de 1468, que repentinamente foi antecipada, toda a guilda de pintores foi mobilizada para terminar os trabalhos a tempo. As pressas, companheiros de gente, Bruxelas, Leuven, Tirelimont, Bergen, Quesnoi, Valenciennes, Doai, Cambrai, Arras, Lille, Ipris, Cortrai e Odenard foram trazidos para Bruges. 21. As coisas produzidas por essas mãos não podem ter sido completamente feias. Os 30 navios equipados do banquete de 1468, com os brasões de armas ducais, além das 60 mulheres vestindo diferentes trajes regionais. 22. E segurando cestos de frutas e gaiolas de passarinhos, e os moinhos de ventos caçadores de aves, qualquer um trocaria de bom grado uma peça religiosa medíocre por algo assim. Correndo o risco de cometer um sacrilégio, é tentador ir mais longe ainda e afirmar que às vezes é preciso ter em mente essa arte da decoração de mesa, desaparecida sem deixar traços. Para podermos entender bem Claus Luther XXIII e os seus, a passagem da nobre escultura para as peças de luxo do esplendor festivo pode ser vista nos presentes ofertados. 22. Como aquele ex-voto que Carlos V, retratado de joelhos, recebeu de sua esposa Isabel da Baviera por ocasião do ano 9404,24 ou São Jorge com o Duque da Borgonha, que Carlos, o temerário, doou à igreja de São Paulo em Liege, como penitência pela destruição de 1468. Nesses casos, nossa necessidade de beleza se sente dolorosamente incomodada pelo desperdício de tanta habilidade artística em ostentação tosca. Entre todas as artes, a da escultura tumular era a que tinha função mais prática. A tarefa dos escultores que precisavam fazer os túmulos dos duques borguinhões não consistia na livre criação de algo belo, mas na exaltação da grandeza do soberano. Essa tarefa é determinada de forma muito mais fixa e exata do que dos pintores. Em suas encomendas, esses últimos podiam usufruir mais livremente de sua inspiração criadora e pintar o que bem quisesse quando não estavam trabalhando numa das encomendas. O escultor dessa época deve ter ido muito pouco além do âmbito de suas encomendas. Os motivos que precisava desenvolver eram poucos e ligados a uma rígida tradição. O Duque os mantém muito mais a seu serviço do que aos pintores. Os dois grandes escultores holandeses, atraídos para fora do país para sempre pelo magnetismo da vida artística francesa, foram completamente monopolizados pelo Duque da Borgonha. Sluter morava em Dijon, numa casa que o Duque havia destinado e imobiliado para ele. E, 25 ali ele vivia como um grão senhor e, ao mesmo tempo, como um serviçal da corte. A posição de valete de chambre de Monseigneurli e Duque de Borgogne, camareiro do meu senhor, o Duque da Borgonha, que Sluter e seu sobrinho Klaes van de Weave dividiam com Jan van de Weave e que tinha um significado bem mais importante no caso dos escultores. Klaes van de Weave, que deu continuidade ao trabalho de Sluter, foi uma trágica vítima da arte a serviço da corte, retido em Dijon ano após ano para concluir o túmulo de João sem medo, uma tarefa para a qual nunca havia recursos disponíveis. Traço, ele desperdiçou uma carreira de escultor brilhantemente iniciada numa espera infrutífera e acabou falecendo sem poder concluir sua encomenda. Oposto a essa servidão do escultor, há na verdade o fato de que a própria natureza da arte escultórica, justamente pela limitação de seus meios, de seu material e do seu tema, sempre se aproxima de um certo optimum de simplicidade e liberdade, que chamamos de clássico. Isso ocorre tão logo um dos grandes mestres faça uso do cinzel, seja lá em que época ou meio. Independente do que o gosto do período queira impor a arte escultórica, a representação da figura humana e de suas vestimentas permite pouca variação em madeira ou pedra. E entre as esculturas de bustos romanos do tempo do Império, Gojom e Colombe no século Xviou ou Dom e Pajô no século XVIII, as diferenças são muito menores do que em qualquer outro campo da arte. A arte de Sluter e seus seguidores compartilha dessa identidade eterna da arte escultórica. E mesmo assim, não vemos as obras de Sluter como elas realmente foram e como se pretendia que fossem. Tão logo uma pessoa visualize a fonte de Moisés da mesma forma que ela extasiava os contemporâneos de 1418. Quando o legado papal concedia indulgência a qualquer um que viesse visitá-la com intenções devotas, torna-se claro porque nos atrevemos a mencionar simultaneamente a arte de Sluter e a dos entremetes. A fonte de Moisés, conforme se sabe, é apenas um fragmento. Era um calvário com o qual o primeiro duque da Borgonha desejava ver e viu a fonte do Jardim dos Cartuchos coroada por um calvário em seu amado Champimau.Cisto, com Maria, João e Madalena aos pés da cruz, compunem a parte principal da obra, já desaparecida quase completamente mesmo antes da Revolução Francesa, que destruiu Champimau de modo irreparável. Abaixo da parte central e ao redor da base, cuja moldura é sustentada por anjos, estão as seis figuras do Velho Testamento que anunciaram a morte do Messias, Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, Daniel e Zacarias, cada qual com uma bandeirola contendo o texto profético. Toda a representação tem um caráter profundamente cênico. Isso não se deve tanto ao fato de que também nos tablons vivantes, ou persominagens, tais figuras costumavam ser apresentadas em procissões e banquetes com as mesmas bandeirolas, ou que as profecias do Velho Testamento sobre o Messias fossem o tema mais importante dessas representações. Deve-se, sim, à extraordinária força verbal da representação. A palavra escrita das inscrições tem um lugar extremamente importante nessa escultura. Só se chega à compreensão da obra quando se assimilam os textos em todo o seu significado sagrado. Ponto 26 Consideraram que eu merecia trinta moedas de prata, em Zacarias. Esse é o lamento a seis vozes que soubem ao redor da base da peça em direção à cruz. Essa é a parte essencial da obra. Há na relação das figuras com os textos uma tal ênfase, algo de urgente no gesto de um, no semblante de outro, que o conjunto todo quase fica ameaçado de perder a taraxia, que é o privilégio de toda a grande escultura. A obra se dirige direto ao espectador. Sluter retratou como poucos a sacralidade do tema. Mas é justamente a pesada sacralidade do tema que acaba criando um excesso sob o ponto de vista da pura arte. Ao lado das figuras tumulares de Michelangelo, os profetas de Sluter são expressivos demais, pessoais demais. Talvez apreciaríamos isso como um mérito duplo se tivéssemos mais da representação principal além da cabeça e do torso de Cristo em sua rígida majestade. Agora, vemos apenas como os anjos guiam a atenção dos profetas para o que está acima deles. Anjos maravilhosamente poéticos, em sua ingênua graça, tão infinitamente mais angelicais do que os de Van Enck. Contudo, o forte caráter representativo do calvário de Champimol era baseado em algo além de sua mera qualidade escultórica, no esplendor com que fora decorado. Deve-se imaginar a obra na sua pulocromia. 27 Como foi pintada por Jean-Méu E.L. e dourada por Irmã de Colônia. Nela não se poupou nenhum efeito colorido ou fortemente expressivo. Sobre os pedestais verdes estavam os profetas com mantos dourados. Moisés e Zacarias com túnicas vermelhas e o manto forrado de azul. Davi em azul com estrelas douradas. Jeremias vestindo azul escuro. Isaías, o mais melancólico de todos, em volta e em brocado. Só os dourados iniciais preenciam os espaços vazios. E não nos esqueçamos dos brasões. Não só em volta da coluna, abaixo dos profetas, brilhavam os imponentes brasões dos domínios do duque. Mas também nos braços da própria grande cruz, totalmente folheada a ouro, em cujas extremidades, em forma de capitel, foram aplicadas as armas da Borgonha e de Flandres. Mais do que os óculos acobreados que Anequim de Asht colocou sobre o nariz de Jeremias. Isso prova de maneira ainda mais contundente o espírito com que se encomendar a essa grande obra de arte do Cal. A ausência de liberdade dessa arte, dominada pela vontade do comitente soberano, é trágica e ao mesmo tempo edificante. Edificante pela grandiosidade com que o artista tentava se libertar das limitações de sua encomenda. A representação dos pleurantes, os que choram, ao redor do sarcófago já era obrigatória na arte funerária. A Borgonha é um muito tempo antes. 28 De modo algum se tratava de uma expressão livre do sofrimento em todas as suas manifestações, mas de uma representação bastante realista de uma parte do verdadeiro cortejo que havia acompanhado o corpo até a sepultura, em que todos os dignatários deveriam ser reconhecíveis. E como os discípulos de Sluter souberam desenvolver maravilhosamente esse tema, a imagem mais profunda e digna do luto, uma marcha fúnebre em pedra. Mas talvez estejamos indo longe demais com a suposição de tal desarmonia entre o comitente e o artista. Não seria improvável que o próprio Sluter tenha considerado os óculos de Jeremias uma grande ideia. Naquela época, ainda havia uma certa indistinção entre bom e mau gosto na mente das pessoas. O gosto pela arte e o desejo do luxo e da raridade ainda não se tinham separado um do outro. A fantasia naifa ainda era capaz de apreciar sem embaraço o bizarro como se fosse belo. O senso de estilo não funcionava totalmente do modo como reivindicam os modernos cultuadores da Idade Média. Nenhum efeito realístico era um exagero. Havia imagens móveis ao solar se os etiolx branlans, com olhos e sobrancelhas móveis, vírgula ponto e vírgula vinte e nove na encenação da criação. Exibiam-se animais vivos no palco. Até mesmo peixes ponto trinta arte elevada e brujigangas preciosas ainda se misturavam sem problemas entre si eram igualmente admiradas. Uma coleção como a da Grun e Jean Hoube, em Dresden, Exib e Caput e Morton em separado, mas antes fazia parte de todo o conjunto das coleções de arte da realeza. No castelo de Stim, que era ao mesmo tempo a casa do tesouro das obras de arte e um jardim das delícias, repleto daquelas engenhocas mecânicas, em gins desbatemente, que por tanto tempo pertenceram aos lugares de divertimento do soberano traço, Caxton viu uma sala decorada com quadros que representavam a história de Jasão, o herói do tosão de ouro, para Real Saró. Refeito, havia instrumentos que produziam raios, trovões, neve e chuva, para com. Isso imitar os feitiços de Medeia. 31. A imaginação também podia tolerar qualquer coisa nos espetáculos teatrais, peçominagens, que durante as entradas solenes dos soberanos eram montados nas esquinas das ruas. Em 1389, em Paris, na entrada solene de Isabel da Baviera como esposa de Carlos V, ao lado das cenas sacras, podia-se ver um cervo branco com chifres dourados e uma coroa de flores ao redor de seu pescoço. Ele se encontra deitado no lit de justiça e move os olhos, chifres e patas, para, no final de tudo, erguer uma espada. Nessa mesma entrada solene, um anjo para em Ginsby em Faites, por mecanismos engenhosos. Desce da torre de Notre Dame no exato momento em que a rainha passa por ali. Atravessa por uma fenda no docel de tafetá azul com flores de lis douradas que cobre toda a ponte. Põe uma coroa na cabeça dela e desaparece novamente. Da mesma forma como apareceu, como se por si só ele tivesse retornado ao céu. Como e se o sem fuste a retornar de sua e mesmo exaúcia ao vírgula ponto 32. Decidas como essa eram um número apreciado em entradas solenes e espetáculos. 33 não somente no norte dos Alpes. Até mesmo Brunelich se teve que projetar um mecanismo para isso. No século XV, um cavalo cênico, movido por um homem em seu interior, de maneira alguma parece ter sido considerado ridículo. Lefebvre de Saint-Rémy relata, sem nenhum sinal de troça, uma encenação de quatro trombeteiros e doze membros da nobreza em cavalos artificiais, que pulavam e saltitavam. Uma coisa bela de se assistir. Sous chevaux de artifício. Sailans et por sailans telemente que belichose estoite aveor. 34 para o homem daquela época. Mal existia a separação, exigida pelo nosso senso artístico e que foi estabelecida pela ação destrutiva do tempo. Entre toda aquela bizarrice, desaparecida sem deixar vestígio, e as poucas obras de arte elevadas, que foram preservadas. A vida artística da época borguinha ainda se encontrava completamente dominada pelas formas da vida social. A arte servia para algo. Em primeiro lugar, desempenhava uma função social que consistia, sobretudo, na ostentação do esplendor e na demonstração da importância pessoal, não do artista, mas do doador. E isso não é contraditado pelo fato de, na arte religiosa, a glória esplendorosa servir para suscitar pensamentos pios e de o doador ter posto a sua pessoa em primeiro plano mediante um impulso devoto. Por outro lado, a natureza da pintura secular de modo algum é sempre aquela excessivamente ativa, que combinava com a vida exagerada da corte. Para ver bem como a arte e a vida se encaixavam uma na outra, como ambas se fundiam, faltam-nos muitas coisas do contexto em que a arte se situava. O nosso conhecimento da própria arte é fragmentário demais. A corte e a igreja não representam a totalidade da vida daquela época. Por isso são tão importantes para nós as poucas obras de arte nas quais se expressa alguma coisa da vida fora dessas duas esferas. Uma delas cintila como uma joia rara sem igual. O retrato do casal Arnolfini. Nele temos a arte do século XV em sua forma mais pura. Aqui estamos o mais perto possível da personalidade enigmática do criador Jean Van Henck. Dessa vez ele não precisava expressar a esplêndida majestade do sagrado, nem servir ao orgulho dos grandes senhores. Ele pintou seus amigos na ocasião do casamento deles. Será mesmo o comerciante de Luca, Jean Anoupin, como ele era chamado em Flandres. Esse rosto, que foi pintado duas vezes por Van Henck, 35, parece o menos italiano de todos. Todavia, a indicação de uma peça como sendo Arnolfini, com a sua mulher em um quarto, no inventário dos quadros de Margarida de Áustria, de 1516. É um forte argumento para nele se ver Arnolfini. Nesse caso, não deveria ser considerado um retrato burguês. Pois Arnolfini era um grande senhor. Foi várias vezes conselheiros do governo do Cal em assuntos importantes. Seja como for, o homem aqui representado era um amigo de Jean Van Henck. Isso se mostra na inscrição delicada e significativa sobre o espelho, com a qual o pintor assinou a obra. Johannes de Eick-Fuitch, 1434. Ou Jean Van Henck esteve aqui, 36, faz pouco tempo. No silêncio sussurrante do quarto, ainda se ouve o som de sua voz. A ternura e a intimia e a paz silenciosa, como só Rembrandt se tratará novamente, estão contidas nesse quadro, como se ele tratasse do próprio coração de janeiro. De repente, temos de novo aquele crepúsculo da Idade Média que conhecemos e que, apesar disso, tantas vezes procuramos em vão na literatura, na história, na vida religiosa dessa época, a era medieval feliz, nobre, serena e simples da canção popular e da música sacra. Como estamos distantes da gargalhada estridente e da paixão desenfreada. Assim, talvez a nossa imaginação enxergue um Jean Van Henck que se situava fora da vida colorida e berrante de sua época. Um homem simples, um sonhador que passou a vida com a cabeça baixa, o olhar voltado para si mesmo. É preciso cuidado para que isso não se transforme em um romance da história da arte. Sobre como o valete de chambro e Dudu que serviam os grandes senhores com relutância. Como seus companheiros artistas acabavam traindo com grande pesar a sua elevada arte para colaborar nas festas da corte e na decoração das frotas. Não há nada que justifique tal imagem. A arte dos Van Henck que admiramos situava-se no centro da vida da corte, que tanto nos desagrada. O pouco que sabemos da vida desses pintores nos mostra que eles são homens do mundo. O duque de Berriman tem uma ótima relação com seus pintores de corte. Froissart encontrou-o numa conversa íntima com André Belneveu em seu Castelos Maravilhoso de Mênus Uribson é com acento grave vre. 37 Os Três Irmãos Limburg Os grandes ilustradores deleitam o duque no Ano Novo com uma surpresa. Um novo manuscrito ilustrado que parece a imitação de um livro, feita de uma peça de madeira branca, pintada como um livro, em que não há nada de folhas nem há nada escrito. Um livro com Terefait, do Nipi S. de Bois Blanc Painkt em semblance de um livre. Ou Iunanus Feuilets Niriens Script, .38 Sem dúvida, Jean Van Eyck transitava em meio à vida da corte, para as missões diplomáticas secretas, as quais deram confiadas por Filipe, o bom. Fazia-se necessário um conhecedor do mundo. Ele era tido em seu século como um homem letrado que lia clássicos e estudava geometria. Com uma ligeira extravagância, ele disfarçou seu modesto lema, Ausikikan, como eu posso, com caracteres gregos. Caso não fôssemos alertados por esses e por outros dados semelhantes, certamente estaríamos inclinados a atribuir um lugar equivocado para a arte de Van Eyck na vida do século XV. Nessa época, vemos duas esferas de vida separadas com nitidez. De um lado, a cultura da corte, a nobreza e a ricaburguesia, pomposa, ávida, gananciosa, garrida, ardentemente apaixonada. De outro lado, o silêncio, a esfera tranquila, monótona e cinzenta da devotil moderna. Os homens sérios e as dóceis mulheres da pequena burguesia, que buscavam refúgio junto aos irmãos da vida comum e aos devotos de Wendelsheim. A mesma esfera de Ruiz Broek e de Santa Colette. A nosso ver, esta última é a esfera na qual se encaixaria a arte dos Van Eyck, com seu misticismo silencioso e devoto. Porém, o seu lugar está antes na primeira. Os devotos modernos adotaram uma postura de recusa frente à grande arte que se desenvolvia em sua época. Eles se opunham à música polifônica, e até mesmo aos órgãos. 39 Os protetores da música daquela época são os borguinhões amantes da suntuosidade. O bispo David Utrecht, o próprio Carlos, o temerário, que em suas capelas tem os primeiros maestros. 40 É natural que eles tenham comentado menos sobre a pintura, mas queriam manter seus livros simples e sem ilustrações. 41 Muito provavelmente eles teriam considerado como pura expressão de orgulho uma obra como a adoração do Cordeiro. Aliás, teria sido a separação entre essas duas esferas de vida realmente tão nítida como nós a vemos. Isso já foi dito mais acima. 42 Existem inúmeros pontos de contato entre os círculos da corte e os círculos de conduta estritamente religiosa. Santa Colette e Dionísio Cartucho frequentam os duques. Margarida de York, a segunda esposa de Carlos, o temerário, mostra um vivo interesse pelos conventos reformados da Bélgica. Beatriz de Ravenstein é uma das primeiras na corte borguinhana vestir o silício sob as suas vestes de gala. Vestui de drape do reti de royaux a tornemens aluiduisans, et fegnant. Estre la plus mondaine de isautris, livrantes colte a totes paroles perduis. Comimaintes fontes, et mostrantes de deus de pareus a gesaveques les. Lassives et uiseuses, portoi jornelemente laere sursa chairnui. Geo noite empainete e alma inti jornei parfection couverti, et somari. E absente colchoite em la paella de sonlit maintinuit, vestida em panos de ouro e ornamentos reais como lhe cabia, e fingindo ser a mais mundana de todas, ouvindo cada palavra de perdição, como muitos o fazem, e exibindo externamente os mesmos costumes dos frívolos e dos ociosos. Todos os dias ela vestia o silício sobre a sua pele nua, chejoava pão e água por vários dias, sem deixar que o notassem. E, quando seu marido estava ausente, dormia várias noites sobre a palha de sua cama. 43 O recolhimento íntimo, que se tornar uma forma de vida permanente para os devotos modernos, também é conhecido pela nobreza orgulhosa, mas de modo esporádico, como uma reação à extravagância ou excesso. Quando Filipe, o bom, depois da grande festa em Lille, partiu rumo a Regensburg para falar com o imperador, vários nobres e damas da corte passaram a seguir as regras religiosas, e levavam uma vida muito bela e muito santa. Que mener em Timóteo, Beliette, Sainte, V, vírgula, ponto 44. Os cronistas que descrevem de maneira tão prolixa toda essa pompa e circunstância não deixam de expressar muitas vezes sua repulsa pela pompa Ezete Belbans, pompa e ostentação. Até mesmo Olivier de Lamarche, após a festa de Lille, reflete sobre o escandaloso excesso e os enormes custos dispendidos para que esses banquetes fossem realizados. E ele não vê nisso um entendemente de virtu, desejo de virtude, exceto quando a igreja desempenhava algum papel nos entremeses. Mas um outro sábio da corte lhe explicou por que tudo aquilo precisava ser de tal forma. 45 Luís 11 Criar um ódio contra tudo o que era luxo e riqueza. Um ódio que ele adquiriu durante sua estada na corte da Borgonha. 46 Os círculos nos quais e para os quais os artistas trabalhavam eram completamente diferentes daqueles da devoção moderna. Apesar de o florescimento da pintura, assim como o da fé, ter suas raízes na vida comum urbana, a arte dos Van Eyck e de seus seguidores não pode ser chamada de burguesa. A corte e a nobreza haviam tomado a arte para si. O próprio avanço da arte da miniatura para o nível do alto refinamento artístico, característico da obra dos irmãos Limburg e das Eures de Turim, deve-se sobretudo ao mecenato dos príncipes. A rica burguesia das grandes cidades belgas também ansiava por uma forma aristocrática de vida. A diferença entre a arte dos Países Baixos do Sul e da França, de um lado, e o pouco que podemos chamar de arte dos Países Baixos do Norte no século XV, de outro, deve ser compreendida como uma diferença de ambiente. No primeiro, a vida assuntuosa e madura de brujas, gente e bruxelas, em permanente contato com a corte. No segundo, uma cidadezinha mais afastada, como a Arlen, em todos os sentidos mais parecida com as cidades tranquilas do Excel, que eram o lar da devoção moderna. Se pudermos considerar a arte de Dirk Boltz como Arleniana, os trabalhos que temos dele foram produzidos no Sul, que também o tinha atraído. Então a simplicidade, a rigidez e a moderação, típicas de sua obra, podem ser consideradas a verdadeira expressão burguesa em oposição ao fascínio aristocrático, a elegância pomposa, o luxo e o esplendor dos mestres do Sul. A escola de Arlen realmente está mais próxima da esfera da sobriedade burguesa. Os comitentes da grande pintura, até onde os conhecemos, eram quase sem exceção os representantes do grande capital da época. Trata-se dos próprios soberanos, dos grandes senhores da corte e dos grandes parvenus que abarrotam a era Borguinhã e tomam a corte como guia com a mesma intensidade que faziam os demais. Afinal, o poder Borguinhão baseava-se justamente no recrutamento do poderio monetário e na criação de uma nova nobreza financeira, graças a concessões e favorecimentos. A forma de vida desses círculos é aquela do elegante ideal cavaleiresco, em que as pessoas se regalavam na pompa do tosão de ouro e no esplendor das festas e torneios. No quadro profundamente predoso os sete sacramentos, que está no Museu Real de Belas Artes de Antuérpia, um brasão de armas aponta o bispo de Tournai, Jean Chevroth, como suposto doador. Este, ao lado de Rolim, era o conselheiro mais próximo do duque. 47 um servidor diligente nos assuntos do tosão de ouro e do grande plano da cruzada. O tipo que representa o grande capitalista daqueles dias é Peter Bladelin, cuja figura austera nos é conhecida do tríptico que adornava o altar da igreja em sua cidadezinha, Middelburg, em Flandres. Ele ascendera do cargo de coletor de impostos de sua cidade natal, Bruges, ao cargo de tesoureiro-geral do duque. Por meio da economia e de um controle rigoroso, ele melhorou as finanças do cais. Bladelin foi o tesoureiro do tosão de ouro e admitido na Ordem dos Cavaleiros, em 1440. Foi empregado na importante missão diplomática para resgatar Carlos Jorlems, que se encontrava cativo dos ingleses. Ele seguiria na cruzada contra os turcos para administrar os recursos financeiros. Suas riquezas espantavam as pessoas daquela época. Ele as gastava na construção de pôlderes, como o de Bladelin, entre os Luíses e o Idzande, e na fundação de uma nova cidade em Flandres. Middelburg.48 Quem também pertence ao círculo dos grandes capitalistas daquela época são Jodokuzvid, que figura no retábulo de gente como doador, e o prelado Van de Paele. Os croíslanois são novos ricos nobres. A ascensão que mais impressionou aos contemporâneos foi a de Nicolas Rolin, o chanceler venu de Petitilieu, de origem humilde, que, como jurista, financista e diplomata, era empregado nos serviços mais elevados. Os grandes tratados dos borguinhões de 1419 até 1435 foram obra dele. Ele costumava comandar tudo por si só, tratando e administrando as coisas ele mesmo. Fosse na guerra, na paz ou no terreno das finanças. Soluit, tot, governert, tot, se, u, et, a parte, lui, manier, et, porter, tot, fuste de guerre, fuste de paix, fuste em fight, diz finanças, vírgula ponto 49. Ele havia acumulado, de maneira um pouco suspeita, fortunas incalculáveis, que gastava numa série de doações. Porém, falava-se com ódio de sua ganância soberba, pois não se acreditava na intenção piedosa dessas doações. Rolin, ajoelhado tão devotamente no quadro de Jean Van Henck, agora no Louvre, que ele mandara pintar para sua cidade natal, autum, e mais uma vez ajoelhado na obra de Rogier van der Weyden para o seu hotel em Beaune, era conhecido como um homem que só se importava com os assuntos terrenos. Ele estava sempre colhendo na terra, diz Chastelline, como se a terra lhe fosse eterna, de modo que perdeu a razão quando não quis pôr limite e medida aquilo que sua idade avançada lhe mostrava ter um fim próximo. E Jacques Ducler que diz, o dito chanceler era conhecido como um dos homens mais sábios do reino, falando em relação ao temporal, pois calume quanto ao espiritual, lhe de chanceler fuste reputem um gui de sages homens do royal mapaletem por elemente, caral regarde de l'espirituel, gimentais, vírgula ponto cinquenta devemos sair procurando por um ser hipócrita na fisionomia do doador de Madonna com o chanceler Rolin. Já falamos anteriormente cinquenta e um da enigmática combinação de pecados mundanos, como a vaidade, a ganância e a luxúria, com a devoção séria e a fé intensa em figuras como Felipe da Borgonha e Luiz Jorlens. Talvez seja preciso incluir Rolin nesse tipo ético da época. Não é fácil sondar a essência de indivíduos que viveram há tantos séculos. A pintura do século XV está na esfera em que os extremos do místico e do materialismo grosseiro se tocam. A fé manifestada aqui é tão imediata que nenhuma representação terrena sensual ou carregada demais para ela. Van Eyck pode adornar seus anjos e figuras divinas com a pompa pesada de vestes rígidas, repletas de ouro e pedras preciosas. Para se referir às coisas do alto, ele ainda não precisa dos véus e os voaçantes nem das pernas contorcidas do barroco. Embora essa fé seja extremamente imediata e forte, isso não quer dizer que seja primitiva. Chamar os pintores do século XV de primitivos traz o risco de um equívoco. Nesse caso, primitivo pode significar apenas o fato de ser o primeiro, na medida em que antes deles não se conhece nenhuma pintura considerada arte. Ou seja, primitivo é o que é um termo puramente cronológico. Em geral, tende-se a ligar a esse termo a ideia de que o espírito dos artistas era primitivo. E isso é totalmente incorreto. O espírito dessa arte é o da própria fé, como já foi descrito antes. A elaboração infinita e a expressão mais extrema de tudo aquilo que pertence ao domínio da fé através da representação pictórica. Em outros tempos, as figuras divinas eram vistas de forma infinitamente distante, rígidas e impassíveis. Logo veio o Patos do fervor religioso. Acompanhado de um rio de lágrimas e de cânticos, ele floresceu no misticismo do século XII, sobretudo em São Bernardo. As pessoas se lançaram sobre a divindade com emoção pangente. E, para que se pudesse participar melhor do sofrimento divino, haviam-se imposto a Cristo e os santos cores e formas que a fantasia extraía da vida terrena. Uma enxurrada de rica imaginação humana percorreu todo o céu. E no seu curso foi se dividindo em incontáveis pequenas ramificações. Pouco a pouco, tudo o que era sagrado havia sido transposto em imagem e elaborado até os mínimos detalhes. Com seus braços suplicantes, as pessoas haviam puxado o céu para a terra. A princípio e por um longo tempo, o poder expressivo da palavra foi superior ao da criação plástica e pictórica. Numa época em que a escultura ainda conservava muito do esquematismo das representações mais antigas e estava limitada tanto por seus materiais como por sua abrangência. A literatura já começava a descrever todas as posturas do corpo e todas as emoções do drama da cruz em seus pormenores. As meditaciones vitais gesti, atribuídas a Bonaventura já por volta de 1452, tornaram-se um modelo desse naturalismo patético que deu todo aquele colorido vívido às cenas da natividade da infância, da deposição da cruz e da lamentação, que sabia como José de Arimatea subiu a escada, como ele precisou apertar a mão do Senhor para poder tirar o prego. Mas nesse meio tempo também a técnica pictórica avançou. As artes plásticas não só assumem a liderança como vão além desse avanço. Com a arte dos Van Enck, a representação pictórica das coisas sagradas alcança um grau de detalhamento e naturalismo que, do ponto de vista estritamente histórico-artístico, talvez possa ser considerado um começo. Mas na perspectiva histórico-cultural significa um fim. Aqui se atinge a tensão mais extrema da figuração terrena do divino. O conteúdo místico dessa representação estava pronto para se evadir dessas imagens e deixar para trás apenas o fascino pela forma multicolorida. E assim o naturalismo dos Van Enck, que na história da arte se costuma interpretar como um elemento que anuncia o renascimento, deve ser considerado como desenvolvimento completo do espírito medieval tárdio. Trata-se da mesma representação naturalista do sagrado a ser observada em tudo o que se refere à veneração dos santos. Nos sermões de Joanes Brugman, nas especulações elaboradas de Gerson e nas descrições dos sofrimentos infernais de Dionísio Cartucho, como sempre, é a forma que ameaça sufocar o conteúdo e o impede de se renovar. Na arte dos Van Enck, o conteúdo ainda é completamente medieval. Ela não expressa ideias novas. Ela é um extremo. Um ponto final. O sistema de conceitos medievais já estava construído até o topo. Só restava espaço para colorir e ornamentá-lo. Os contemporâneos dos Van Enck estavam claramente conscientes de duas coisas em sua admiração das grandes pinturas. A representação adequada do tema e a inacreditável habilidade artística, com sua maravilhosa perfeição dos detalhes e sua completa fidelidade à natureza. De um lado, uma apreciação que se situa mais na esfera da devoção do que na da emoção estética. De outro, o espanto ingênuo que, de acordo com a nossa opinião, não atinge o nível da emoção estética. Por volta de 1450, Bartolomeu Fazio, um literato genovês, foi o primeiro de que temos notícia a ter feito apreciações histórico-artísticas, em parte perdidas, sobre as obras de Jean Van Enck. Ele elogia a beleza e a pureza de uma imagem de Maria, os cabelos do anjo Gabriel, que superam cabelos de verdade, a austeridade sacra da Sésia que irradia do semblante de São João Batista, a forma como Jerônimo está vivo. Além disso, ele admira a perspectiva da sala de estudos de São Jerônimo, o raio de sol que entra através de uma fresta, a imagem de uma mulher se banhando refletida no espelho, as gotas de suor no corpo de outra, a lâmpada queimando, a paisagem com pessoas passeando, montanhas, florestas, aldeias e castelos, as distâncias infinitas do horizonte. Mais uma vez o espelho.53 Os termos que ele emprega denunciam. Pura curiosidade e espanto, ele prazerosamente se deixa levar pelo fluxo da imaginação sem freios, não se pergunta sobre a beleza de todo o conjunto. Ainda se trata de uma apreciação inteiramente medieval de uma obra medieval. Quando, um século mais tarde, as concepções estéticas do renascimento já haviam se consolidado, o efeito excessivo do detalhe em si na arte flamenga é considerado justamente o seu defeito fundamental. Se Francisco de Holanda, pintor português que apresenta as suas reflexões sobre a arte como conversas com Michelangelo, estiver de fato reproduzindo a opinião do poderoso mestre, então ele teria dito o seguinte, a pintura flamenga agrada melhor a todos os devotos do que a italiana. Esta nunca faz com que se derramem lágrimas. Aquela os faz chorar copiosamente. E isso de forma nenhuma é consequência da força e do mérito dessa arte. Mas se deve apenas à grande sensibilidade dos devotos. A pintura flamenga agrada as mulheres, sobretudo as mais velhas e as muito jovens. E também aos monges, freiras e a todas as pessoas importantes que não são sensíveis à verdadeira harmonia. Em Flandres, pinta-se principalmente visando reproduzir o aspecto exterior das coisas de maneira enganosa e, de preferência, assuntos que estesiam ao são irrepreensíveis, como santos e profetas. Via de regra, eles pintam o que se costuma chamar de paisagem, e nela um monte de figuras. Embora isso seja agradável de ver, aí na verdade não há nem arte nem razão, nem simetria nem proporção, nem escolha nem grandeza. Resumindo, essa arte é sem força ou glória. Ela quer reproduzir perfeitamente muitas coisas ao mesmo tempo, quando apenas uma teria sido importante o suficiente para que se lhe dedicassem todas as forças. Aqui o termo devoto significa todos os que possuem um espírito medieval. Para esse mestre, a velha beleza passou a ser um assunto dos pequenos e dos fracos. Nem todos a avaliavam dessa forma. Para Dureiro Quintem Metsis, e também para Jean Vanscorel, que, segundo dizem, teria beijado a adoração do cordeiro traço. A velha arte não estava de forma nenhuma morta. Mas é Michelangelo quem representa aqui o Renascimento em um sentido mais completo. O que ele reprova na arte flamenga são justamente as características essenciais do espírito da Idade Média Tardia. A intensa sentimentalidade. A tendência a ver cada particularidade como uma coisa independente. De perceber cada qualidade como algo essencial. O perder-se na pluralidade e no colorido das coisas vistas. Contra isso opõe-se a nova visão do Renascimento sobre a arte e a vida. Que, como sempre, só é conquistada a custa de uma cegueira temporária para a beleza ou a verdade que a precederam.